Morada, aguarde, Morada Home Center, Morada Rua Brasília, Morada Rua 30, entre a morada é sua, em nome do vereador Rogério Nezinho, amigo de todos, Regis Auto Peças, tudo em peças para o seu carro comercial, MB, distribuidor de material elétrico hidráulico e mais, Coagro, a maior variedade com preços imbatíveis, Radar Arapiraca, toda a linha Fiat, Radar Refresco Coringa, o melhor refresco do Brasil, Moto Peças, a maior distribuidora de peças e acessórios para a sua moto, e que sorveto, sabor irresistível, você está curtindo mais uma transmissão esportiva através do microfone campeão da nossa seleção, do nosso timaço, e agora a galera, vem aí os craques do rádio, os craques do rádio alagoano, o nosso Jânio Barbosa, destacando o Alvinegro de Alagoa, já prontinho, semana tranquila, o Asa vem aqui em um descanso de 15 dias, o time treinou, o time aprimorou, recuperou os jogadores, pegou tempo suficiente aí para treinar toda a sua equipe para esse jogo difícil contra o Clube de Regatas Brasil, que por sua vez, jogou três partidas em dez dias, se isso vai significar alguma coisa, nós vamos saber dentro de campo, a partir das cinco da tarde, Jânio Barbosa, o destaque é do Alvinegro, fala Jânio Barbosa! Jânio Barbosa! Olá Guimarães, um abraço, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando através da noventa e seis vírgula nove, através dos aplicativos rádios net, o aplicativo da noventa e seis e o YouTube, aquele abraço, me quer que você esteja ouvindo a primeira em tudo, uma semana tranquila, eu digo que mais de doze, treze dias de semana tranquila, após aquela classificação contra o CSE, passaporte carimbado para a finalíssima do Campeonato Alagoano, e calendário repleto em dois mil e vinte e cinco, o Asas chega muito forte para essa decisão, e assim construiu durante todo o Campeonato Alagoano, os nove jogos disputados, das cinco vitórias, os três empates e uma derrota, o time que chega sob o comando do Rodrigo Fonseca, Neste Campeonato Alagoano, invicto, e hoje tenta sair aqui de Arapiraca nos primeiros noventa minutos, com a vantagem, é o que busca os atletas do time arapiraquense, tem aqui um negócio também, se não dá para ganhar não perde, porque eles miram é a vitória contra o Clube de Regatas Brasil, esse time em que o Asa venceu lá no Rei Pelé, claro, guardado as devidas proporções, lá era uma outra equipe, então aqui é o Tirateimo, o Coro vai comer, e o Asa está pronto para esse jogo, com o retorno do Esclay, falta apenas o técnico confirmar, o Esclay no time principal, na última partida o Feijão foi titular e foi muito bem, existem possibilidades e outras mudanças? Bom, na cabeça do técnico ele não mexe muito e não deve mexer, apenas essa questão do Esclay, para a partida contra o CRB aqui no Coracida Mata Fonseca, nessa primeira finalíssima, nas duas últimas, o CRB levou a melhor, o Asa quer voltar ao título do Campeonato Alagoano desde 2011, com o ano no Conquista, passando a partir de hoje, a tentar um bom objetivo, um bom resultado, para chegar na próxima semana no Rei Pelé, tentar fazer a grande festa e vir de lá para cá, com o Campeonato Alagoano, essa é a peça importante do time arapiraquense, força, concentração, técnica apurada, e na frente do adversário não vacilar, isso foi cobrado durante os treinamentos fortes desta semana, aqui mesmo no Municipal, palco do jogo de daqui a pouco, contra o CRB na informação, de Refresco Coringa. Futebol, aqui na nossa 96 FM, tem outra categoria, os craques do Timasso, girando a informação, girando a notícia daqui a pouco, o Asa Clube de Regatas Brasil, um grande jogo, aguanta com a nação, arriba Asa, arriba CRB, o jogo programado para as 5 da tarde, aqui do Estado do Municipal, temperatura, tempo fechado, temperatura gostosa, está um pouquinho abafado, mas é evidente que, aqui para as 5 da tarde, o tempo fica gostoso, temperatura cai um pouquinho, para você que está chegando, nuvens ameaçadoras, você que está vindo de Maceió, ou de qualquer outro lugar, do Estado de Alagoas, ou de qualquer lugar do Brasil, está chegando aqui para a da Piraca, nuvens ameaçadoras, mas eu acredito na previsão, do nosso amiguinho aqui, da difusora do César, falou que não chove, nem a pau juvenal, então vamos acreditar que não vai chover, vamos ter um tempo gostoso, para Asa Clube de Regatas Brasil, vamos direto para o Vitor Hugo, o destaque do time do Clube de Regatas Brasil, alô Vitaço, a decisão, fala Vitor, Vitor Hugo, grande abraço, boa tarde a você, Antônio Guimarães, boa tarde a todos, que sintonizam o Timasso Show de Bola, time do CRB, chega para a sua 13ª final consecutiva, vai em busca do nono título, nessas 13 finais, e o terceiro seguido, seria então, o quarto tricampeonato regateano, na história do campeonato alagoano, técnico Daniel Paulista, tem apenas uma dúvida, Caio César, ou Romulo, quem deve ir a campo, como titular, para essa decisão, contra o Asa, na última quarta-feira, ele utilizou o quarto César, o Caio César, na verdade, corrigido, mas antes, ele utilizava o Romulo, vamos aguardar a definição, do galo daqui a pouquinho, estou aqui na frente do estádio municipal, acompanhando a chegada do torcedor, aos poucos, a movimentação, vai começando aqui, na frente do estádio municipal, e a gente acompanha, na informação de refresco Coringa, Alô galera, atenção para o recadinho da morada, para você, o que você espera de um jardim, muitas cores, pisos decorados, várias texturas, ah, e uma excelente iluminação, então é por isso, que a morada construção, está chegando no Jardim Esperança, uma super loja, com tudo de melhor, do piso ao teto, do elétrico ao hidráulico, com a qualidade, que só a morada tem, são tintas, texturas, vernizes, tudo da linha Suvinil, e com o sistema Selfie Color, vem aí a nova loja morada, construção no Jardim Esperança, inauguração dia seis de abril, visite-nos, entre, a morada é sua, Brasil, e agora a galera, vem aí o melhor comentarista de Alagoas, vem aí o comentarista, nota dez do rádio, Os Fus do Barbosa, boa tarde campeão, boa tarde, um abraço para você, Malandrinho, boa tarde para os ouvintes, do Tim Maço da noventa e seis FM, a primeira em tudo, olha Gui, mas chegou a grande decisão, né, o time do Asa chegou com méritos, para essa final do campeonato alagoano, o time do Clube Liga Gatas Brasil, não fica atrás, o CRB que só perdeu um jogo, até agora no estadual, que foi para o próprio time do Asa, e como disse o Jardim Barbosa, o CRB naquela oportunidade, colocou um time alternativo, jogadores inclusive, alguns da categoria sub-20, mas isso não tirou o mérito, isso não tirou a capacidade, a competência do time do Asa, de vencer e vencer bem o jogo, pelo placar de dois a zero, mas agora a história é outra, é o que o Asa tem de melhor, e vai pôr em campo, é o que o CRB tem de melhor, e vai colocar em campo, através do técnico Daniel Paulista, e é aquilo que eu sempre digo, numa decisão de 180 minutos, hoje, aqui em Arapiraca, serão jogados os primeiros 90 minutos, mas o título não sairá hoje, mas numa decisão de 180 minutos, ele poderá ser encaminhado, ou para um lado, ou para o outro, ou então deixar a decisão aberta, caso aconteça um empate, agora, eu diria que, para o time do Asa, o melhor, o importante, óbvio, lógico, seria abrir uma vantagem, mínima que seja uma zero, ou vencer por um gol de diferença, porque toda vantagem, ela precisa ser levada em consideração, mas se não der para conquistar essa vantagem, o que o Asa não pode, em hipótese nenhuma, é deixar o CRB, sair com a vantagem, aqui do estádio Coraci da Mata Fonseca, porque caso isso viesse a acontecer, aí seria muito mais difícil, pela qualidade técnica, que tem o aniversário, acho que é uma decisão, que envolve um time, tecnicamente, um pouco superior ao outro, me refiro ao CRB, em relação ao time do Asa, mas que esse mesmo Asa, vai tentar e precisa equilibrar a decisão, principalmente na força de vontade, na disputa pela bola, na disputa pelo espaço, para que o time possa, quem sabe, conquistar uma vantagem, nesta tarde e noite, não pode ser desesperador, não pode ir na onda da torcida, não pode ir, por exemplo, o torcedor afoito, querendo o time sempre para cima, tem que atacar, tem, mas tem que atacar com inteligência, sabendo jogar o jogo, tentar fazer o seu jogo, com a posse da bola, ter personalidade para isso, mas não pode ser um time afoito, um time desorganizado, porque senão, poderá ser surpreendido, valeu, André, aí portanto, o nosso Oswaldo Barbosa, comentarista de categoria, no Sonzão do Temaço, daqui a pouco, galera, aguanta, coração, tá chegando a hora, coração começa a bater uma sorte, claro, dia de decisão, é sempre diferente, o almoço é diferente, o acordar é diferente, tem gente que tem aí, as suas filuetas, de manhãzinha, já bota a camisa do time, já se acorda, não quer papo com ninguém, não é, toma café um pouco mais tarde, já fica muito nervoso, já toma o seu, o seu maracujina, é um jogo diferente, é um jogo diferente, eu comentava, Oswaldo Barbosa, inclusive com o aplicativo, quando eu estava vindo aqui, para o estádio municipal, e ele vem daqui a pouco, também para o estádio municipal, e diz o seguinte, eu vou trabalhar até três horas, depois de três horas, não quero papo com ninguém, eu vou para o estádio, vou chegar mais cedo, falando para mim, agora eu estou muito nervoso, por que rapaz? é porque o Asa, tem que ganhar esse jogo de hoje, não adianta levar, a decisão, o empate para Maceió, o empate não serve, o Asa tem que chegar aqui, e ir para Maceió, com a diferença, porque o Asa saindo daqui, um resultado positivo, com a vitória, sobre o clube de regatos Brasil, ele lá, joga a pressão, para o CRB, e vai ter uma vantagem, e ter uma vantagem, contra o CRB, é muito considerável, é verdade, ele tem razão, eu falei isso agora há pouco, agora é aquilo que eu disse, também, nessa minha primeira participação, tem que ser um time, para buscar a vitória, tem que ser um time, para tentar fazer o resultado, em casa, para ver, o que é que poderá acontecer, no Rei Pelé, no próximo sábado, mas não pode ir, nessa empolgação, claro que o apoio, a participação da torcida, é fundamental, e o Asa vai ser abraçado, pelo seu torcedor, não tenho dúvidas nenhuma disso, o torcedor vai notar, as dependências do estádio, Coracida Mata Fonseca, mas pelo torcedor, ele queria ver o time, os 90 minutos, em cima do adversário, e a gente sabe, que o futebol não é assim, humanamente impossível, você ter uma intensidade forte, uma intensidade grande, no jogo, os 90 minutos, você pode até começar, e eu imagino, que o Asa vai começar, o jogo, naquela intensidade, como fez contra o CSA, na fase classificatória, que não deixou o CSA respirar, no começo do jogo, até uns 25 minutos, como fez contra o próprio, o time do Internacional, então eu visualizo, o começo de jogo, por parte do time do Asa, dessa maneira, com essa intensidade, agora, vai chegar uma hora, que o time vai diminuir o ritmo, o CRB, logicamente, vai saber, ou vai tentar, superar essa pressão inicial, que teoricamente, poderá acontecer, com o time do Asa, e aí, quando o jogo, ficar um pouquinho mais equilibrado, você tem que ter a inteligência, de saber jogar o jogo, intensidade, pressão, tudo isso, o Asa tem que fazer, agora, fazer de maneira, organizada, valeu André? Deixa eu abraçar aqui, o nosso querido, Rodrigo Verdiano, já com a gente, o Na Rede, alô galera do Na Rede, aquele abraço, nosso Rodrigo Verdiano, campeoníssimo de audiência, também, aquele abraço, hoje com a gente, toda jornada esportiva, ao nosso lado, em nome dos, Maiconis, patrocinadores do futebol, pelo rádio, o tempo, permanece, aquele tempo, nublado, parcialmente nublado, hoje, pela manhã, inclusive, antes de vir aqui para o estádio, já fiz, todas as minhas, as minhas preparações, astrológicas, para esse jogo, já estamos protegidos, mas tem uma, uma notícia boa, veja que aquelas nuvens carregadas, elas já estão passando, graças a Deus, por isso que você vê ali, é verdade, no horizonte ali, nuvens mais claras, exatamente, não vamos, mas não vai ter chuva, não vai ter chuva, não, pode ficar tranquilo, você é supersticioso? Eu tenho superstição, qual é a sua superstição? A minha superstição, por exemplo, a dia de hoje, eu como um pouco mais, um pouco mais? É, um pouco mais, eu pensei que o senhor, já enjoava, opa, vamos lá, Jânio Barbosa, só uma informação, daqui a pouco, o Asa deixa, o Centenoel Alves, time que está concentrado, por lá, desde o dia de ontem, após sinalizar um trabalho, aqui mesmo, no Guarací da Mata Fusil, no período da manhã, depois jogadores, já foram iniciar a concentração, é mesmo, às sextas-feiras, santo, todo mundo concentrado, para essa partida, o técnico, Rodrigo Fonseca, não confirmou a quantidade, de relacionados, mas deve ser, no total, de vinte e três, então, os jogadores, daqui a pouco, deixam o Centenoel Alves, por volta das quinze horas, com o destino, aqui o Corací da Mata Fonseca, serão recepcionados, com a grande festa, do torcedor Alvinec, que está preparando, inclusive hoje, uma mega apresentação, para que todos, possam participar também, e claro, do corredor de fogo, aquele buzinaço, fogos e artifícios, tudo aqui em torno, ao estádio Corací da Mata Fonseca, quando o gigante, de Alagoas, pintar, uma abelhinha me diz, Wesley vai para o jogo, na partida, contra o CRB, nesse primeiro embate, daqui a pouco, eu trago a palavra, do Colina, em instante, quando eu tiver ok, eu chamo vocês, viu Guimarães? E aí Oswaldo Barbosa, a abelhinha falou, para o nosso Jânio Barbosa, Wesley vai para o jogo, é Guimarães, e a gente falava, durante o toque de bola, que esse retorno do Wesley, ele poderia acontecer, de forma natural, até por questão de critério, o técnico tem que também, ser criterioso, por relação, aos demais jogadores, o Wesley não saiu do time, porque foi mal, no jogo contra o CSE, porque tecnicamente, não apresentava, uma boa fase, não, ele saiu do time, porque foi expulso, você vai questionar, a expulsão do Wesley, é uma outra história, o que eu quero dizer, é que ele saiu do time, porque foi expulso, no primeiro jogo, no jogo de ida, lá da semifinal, contra o CSE, cumpriu a suspensão, no jogo em Arapiraca, está à disposição, do técnico, então o critério, a lógica, manda que o jogador, retorne ao time, até porque estava bem, na equipe, enquanto que o Anderson Feijão, fez um bom jogo, contra o CSE, aqui fez, vem melhorando, vem crescendo, de rendimento, mas é um jogo, um jogador, que nessa temporada, voltou a se machucar muito, a ter problemas clínicos, ou seja, visitando muito, o departamento médico, então Feijão, está naquele processo, de readquirir, ritmo de jogo, e isso ele vai ter, logicamente, jogando, mas o Wesley, não só vinha como titular, como também titular, e bem no setor de meio de campo, do time do Asa, por isso que eu entendo, que o Asa não deve ter mudanças, deverá ser daquele time mesmo, com o Bruno no gol, o Paulinho na direita, e o Gabriel na esquerda, que são os laterais, ele vai manter a dupla de zaga, Bené, junto com o Rony Lobo, o setor de meio de campo, o Colina, fazendo aquele primeiro homem, de marcação, com o Aleph, e o Wesley, no setor de meio de campo, à frente, o Keliton, o jogador João Cabral, e o Didira, sempre nesse posicionamento, do Didira, o Asa com a posse da bola, o Didira fecha mais por dentro, ocupa espaço, no setor de meio de campo, no corredor central, para povoar, inclusive, um pouquinho mais, aquele setor, e quando o Asa, não tem a posse da bola, o Didira abre um pouco mais, do lado esquerdo, para acompanhar, a passagem do lateral direito, ao aniversário, então a gente sabe que, praticamente, o Asa já vem jogando assim, há um bom tempo, e tem um outro detalhe, a gente sabe também, que o Asa é um time, que depende muito, dos seus laterais, que além de serem bons jogadores, tecnicamente falando, eles auxiliam muito, o time com a posse da bola, só que hoje, tem um problema grave, porque um dos fatores, primordiais, do time do CRB, é justamente, pelos lados de campo, com o Léo Pereira, é um jogador, que joga muito aberto, pelo lado esquerdo, jogador que é a válvula de escape, do time do CRB, é um jogador do desafogo, da velocidade, e com certeza, o Paulinho, não vai ter essa liberdade, toda para sair para o jogo, porque se der essa liberdade, para o Paulinho, o Asa vai correr o risco, de sofrer contra ataques, com o Léo Pereira, como eu disse, que é um jogador, importantíssimo, porque se fala muito, do Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon, mas o CRB, não é só o Anselmo Ramon, o Léo Pereira, como eu falei, ele tem essa função do time, é um jogador de força, de velocidade, pelos lados, e que finaliza também, muito bem, que faz muitos gols, então o Asa vai ter que ter, uma atenção maior, principalmente, no seu lado direito, da defesa, com o lateral Paulinho. Aí, portanto, o nosso Osaldo Barroza, vamos a Vitor Hugo, Opa! É, exatamente, estou aqui na frente do estádio, inclusive, o ouvinte, o internauta, que está acompanhando, através do YouTube, deve estar acompanhando, imagens aqui, da frente do estádio municipal, a movimentação do torcedor, ainda não houve aquela, interdição de ruas, então, todo cuidado é pouco, até porque ainda existem veículos, trafegando aqui, pela frente do estádio, na Avenida Ventura de Farias, mas o torcedor, vai chegando aos poucos, daqui a pouquinho, vai ter aquele esquenta, oi? Só um detalhe, ainda o pessoal aqui, me perguntando, a respeito do guarda-chuva, aquele sem ponta, pode trazer, e a questão do rádio, como foi que ficou, já tem essa informação? Até o momento, segue a determinação, né, até porque ainda, a polícia militar, está chegando ao estádio, assim que o pessoal, começar a se organizar, abrir aqui os, os portões, eu vou verificar, com o comando, do policiamento, aqui do estádio, para saber a possibilidade, de entrada de guarda-chuva, ou rádio de pilha, né, até para que o torcedor, possa ficar bem informado, mas, a princípio, segue aquela determinação, viu, Jânio Barbosa? Muito bem, a rua, Ventura de Farias, ainda não foi interditada? Não, não, então o torcedor, precisa ter aquele cuidado, né, trafegar aqui na via, Vitor, me permita, Vitor, e aí, me surpreendo, que eu cheguei cedo aqui, aliás, como sempre faço, 11 horas, já estava no estádio aqui, e conversando com algumas pessoas, elas me passavam que, o planejamento, que tinha sido feito, por parte da SMTT, é que as 13 horas, e 30 minutos, 13 e 30, essas barreiras, já estariam funcionando, ou seja, as ruas, já estariam interditadas, exatamente, nós estamos às 14 e 30, e até agora, o trânsito flui normalmente, aqui na porta do estádio, né, Vitor? É, inclusive, o pessoal montando barraca, os carros passando por aqui, tem até um trio elétrico também, onde daqui a pouco, vai ter um pagode, né, para recepcionar o torcedor, o grupo gingado vai tocar, e aí, os carros passam tranquilamente, né, até o momento, a gente observa as barreiras, mas não observa os guardas, da SMTT, para que possam fazer o fechamento da via, e o torcedor possa trafegar a pé, normalmente, aqui na Avenida Aventura de Farias. Muito bem, tá importante o Vitor, o quanto tiver torcedor, fique à vontade, para ouvir a galera do Asa, que vai chegar, vamos ficar à vontade, Vitor. Vamos ouvir aqui o torcedor, rapidinho, boa tarde, qual é o teu nome? Boa tarde, isso, e aí, isso, a expectativa para esse jogo? A expectativa é muito boa, né, a gente sabe que o CRB é um time de CRB, vai ser um jogo muito difícil, mas o Asa, ele supera, esses jogos, a gente sabe que o nível do CRB é um, o Asa é hoje, mas a decisão é decisão, decisão é decidido nas quatro linhas, e eu acredito muito no Asa, o jogo vai ser dois a um para o Asa. Valeu, tá aí a palavra do torcedor, vamos ouvir aqui mais um, boa tarde, qual é o teu nome? Boa tarde, Salvador Bahia. Vê de Salvador? E o nome? Aldemir. E Aldemir, qual é a expectativa para esse confronto? Hoje a gente ganha três a um, três a um aí, hoje aí, a gente dá um show de bola, e lá a gente ganha de um a zero. Então tá confiante, né? Graças a Deus, confiante, e vamos sair com a vitória, porque quem é alvinego é alvinego, de coração. Valeu, daí a palavra de mais um torcedor, vamos ouvir aqui mais um, o pessoal vai chegando aos poucos, boa tarde, qual é o nome do senhor? Salatiel. E aí, senhor Salatiel, veio de onde? Baixo da Onça. E o placar para o jogo? Dois a zero. Dois a zero. Mais um aqui, boa tarde, qual é o teu nome? Lucas. E aí, Lucas, veio de onde? Baixo da Onça. Placar para o jogo? Um a zero, o Asa. E aqui mais um, qual é o teu nome? Jonathan. Jonathan. E aí, Jonathan, placar para o jogo? Dois a um, com o Asa. Tá confiante, né? Com certeza. Aí, Guimar, o torcedor confiante, ouve aqui mais um grupo de torcedores que estão por aqui? Boa tarde, qual é o teu nome? Bruno. E aí, Bruno, veio de onde? Daqui mesmo. Placar para o jogo? Dois a zero. Dois a zero. Qual é o teu nome? Cícero. Veio de onde? Daqui mesmo, na Arapiraca. Placar para o jogo? Dois a zero. Qual é o teu nome? Veida. Veida. E o veio de onde? Daqui mesmo. E o placar para o jogo? Dois a zero, o Asa. Dois a zero. Aqui mais um, boa tarde, qual é o teu nome? De Marcos. E aí, Marcos, veio de onde? Só daqui de Arapiraca. Qual é o placar para o jogo? O placar hoje é três a zero para o Asa. Três a zero. Mais um. Boa tarde, qual é o nome do senhor? Ricardo. E esse é o Ricardo, veio de onde? Maceió. E o placar para o jogo? Com certeza, dois a zero. Mandar um abraço para o presidente Rogério Siqueira. Pronto, está mandado um abraço. Qual é o teu nome? Alexandre. E esse é o Alexandre, veio de onde? Taipu. Placar para o jogo? Um a zero para o Asa, e jogo de volta zero a zero. Tá bom. Então é campeão, assim, dessa forma. O Vitor, como é que estão as bilheterias do estádio? Você ainda tem muito ingresso? e também, evidentemente, o policiamento já chegou, Vitor? Sabe informar? Tá chegando aos poucos. Vou saber essa questão dos ingressos aqui. Mas o policiamento ainda está chegando, a previsão de abertura dos portões, às quinze horas. Quinze horas, abertura dos portões. Isso. Na bilheteria, procura saber aí, se tem muitos ingressos, como é que está a venda, essa coisa toda, essa informação. Durante a semana, Vitor, eu vi um movimento muito grande na porta do Estado, durante toda a semana, até quinta-feira, mas na sexta-feira, eu não sei se teve movimento. Eu sei que a movimentação era muito grande, muito intensa, de torcedores à procura. Grande, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Um cafezinho é bom, um cafezinho é lorde. Vamos lá, então. Então, a movimentação foi intensa, a movimentação foi fantástica. E aí, amigo, você está bom? Primeiro, um abraço, cara. E o jogo de hoje? Ah, vai ser do ouro. Hoje, manda um recado aí para a tua cidade. Ah, para a Santa Ana do Ipanema, primeira linha, viu? Estamos aqui no municipal. convido o povo para te ouvir. Ah, pode se ligar, cem vírgula móvel. Obrigado, um abraço. Um abraço, então. Valeu, meu irmãozinho. Matheus. É verdade. Ô, Vitor, você falou pouquíssimo, foi isso? Ô, Vitor. Cadê o Vitor Uco? Oi. Você falou pouquíssimo, que existem pouquíssimos ingressos, é isso? Isso. Pouquíssimos ingressos. A informação diretamente da bilheteria aqui do estádio. Não disseram quanto, mas existem... Oi? Não, vinte, né? Há cinquenta ou vinte? Vinte arquibancada inferior, vinte arquibancada inferior, cinquenta superior. O torcedor do CRB também vai pagar cinquenta reais. Muito bem. E a presença de campistas aí no estádio? Sempre. Aí, meu amigo, não tem como tirar, né? Mas tem alguns. Tem que ter. Deixa eu ver aqui mais um torcedor aqui, mano. Vamos lá. Boa tarde. Qual o nome do senhor? Saiu, pô. De onde viesse? Do Pelebi Novo. Placar pro jogo? Um a zero, pô, já tá bom demais. Valeu. Mais um aqui. Boa tarde, qual o teu nome? Johnny, boa tarde. Placar pro jogo? Dois a um, pô, pô, pô. Mais um torcedor, qual o teu nome? Do Zé Damião do Santos. E aí, Damião, veio de onde? Pelebi Novo. E o placar pro jogo? Dois a zero, pô. Valeu, Gui, mais um aqui. Dois a zero. E eu quero pra chegar. Vamos vencer pra ganhar lá. Pra ganhar lá também. Vamos ganhar aqui e ganhar lá. Valeu. Tá aí a palavra do torcedor, viu, Gui, mas daqui a pouco eu vou arrudiar aqui o estádio. Vou ver como é que tá a chegada do estádio da torcida regatiana. Muito. Aqui tá o irmãozinho aqui da comunicação do time do Asa. É o pessoal que filma, né? Como é teu nome? É o Apolo. E Apolo, como é que tá o coração pro jogo de hoje? Com muita expectativa, né? O Asa hoje vem incentivado buscando a vitória. Tomar um chazinho, tá tranquilo? Faz desde cedo, tem que tomar um calmante, vai dar uma relaxada nos nervos, porque nós estamos a mil por hora. Decisão, jogo diferente, né? Com certeza, né? O Asa vem buscando esse título há alguns anos e hoje a equipe tá motivada e a torcida vem mais motivada ainda. Você é responsável pelas imagens? Pelas fotografias, isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Bom trabalho aí, arrebento. Vamos lá então, Jandil Barbosa. É com você que eu vou, Jandil Barbosa. Tá chegando a hora do jogo. Eu tenho um recadaço da Morada Construção pra todo mundo. Atenção, galera, aí. Tem um recado da Morada Construção pra você. Escuta aí. O que você espera de um jardim? Muitas cores, pisos decorados, várias texturas. Ah, e uma excelente iluminação. Então é por isso que a Morada Construção está chegando no Jardim Esperança. Uma super loja com tudo de melhor do piso ao teto, do elétrico ao hidráulico, com a qualidade que só a morada tem. São tintas, texturas, vernizes, tudo da linha Subinil e com o sistema Selfie Color. Vem aí a nova loja Morada Construção no Jardim Esperança. Inauguração dia 6 de abril. Visite-nos. Entre. A morada é sua. Divas no Show de Bola. Em nome do vereador Rogério Nezinho, o amigo de todos. Regis Autopeças, tudo em peças para o seu carro. Você encontra em Regis Autopeças, representante dos pneus continental para Arapiraca. A rua São Francisco, 293 Ouro Preto, Arapiraca. Telefone 3521-5942-999-61-3840. Cadê o nosso Antônio Oliveira? Palmeira dos Índios veio para torcer por quem hoje? É mais... Para narrar futebol, diga. Eu mesmo estou aqui para narrar, né? Estou narrar. Quem ganhar, ganhou. Eu sou interior, né? Estou aqui, estou no interior. Está pelo Asa. Eu já trabalhei aqui em Arapiraca, quatro anos, né? E na época que eu trabalhei, eu virei torcedor do Asa, né? Só na época. Foi para o CSE de novo, né? Aliás, por falar em CSE, aproveitando a presença do nosso Oliveira aqui, abrindo parênteses no assunto decisão, surgiu uma informação, meu caro Oliveira. Inclusive, quem trouxe essa informação foi o nosso companheiro Pinheiro, lá em Palmeira dos Índios, que o prefeito Júlio César tinha ligado para ele e que tinha dito e que ele dissesse no ar que se não saíssem alguns jogadores do CSE, que a prefeitura não iria patrocinar o CSE nessa Série D do Campeonato Brasileiro. O que é que está rolando lá em Palmeira? Qual é o clima sobre isso aí, Oliveira? Isso é breve. O prefeito é acostumado a fazer isso. Ele fala, mas não executa, não. É que quando ele perde... Quando o time está ganhando, ele entra em canto com o time, né? Parece até o jogador. Agora, quando o time perde, aí ele diz que não vai dar mais dinheiro e tal, mas há um patrocínio aprovado pela Câmara e a prefeitura tem honrado. Inclusive, tem pago a todos os jogadores na data certa. Eu acho que não vai haver nenhum problema. A questão de dizer que para tirar jogador não precisa ser o prefeito nem o patrocinador. Qualquer menino que acompanha futebol sabe que o CSE precisa tirar pelo menos uns sete ou oito para poder dar uma refrescada na folha e trazer novos jogadores. Novos jogadores. Não sei quem foi que me falou. Eu vou procurar, ver se me recordo. Vou pensar para o único presidente do tricolor que escalava o time era o Antônio Oliveira. Não, eu não passava nem no vestiário. Eu acho que quem tem que escalar o time é o treinador. Eu dava bronca. Se o time não vai bem, eu vou lá e converso com os jogadores antes da sexta-feira. Agora, aquele momento lá do jogador, na hora que vai entrar em campo, é do jogador e do técnico. Não tem nada que o dirigente está... Agora, depois daquele jogo contra o Asa aqui, o Edinho foi entrevistado pelo Vitor Hugo e a gente sentiu uma insatisfação por parte do Edinho e ele chegou a dizer o seguinte, tínhamos tudo para avançar, tínhamos tudo para chegar a uma decisão, mas o CSE sendo CSE. Como é que você entende isso, Oliveira? Olha, o Edinho é um jogador, digamos assim, polêmico, né? Porque já teve outras polêmicas, aqui mesmo, em Arapiraca, no jogo que ele bateu perto, não era para ele bater, mas o que ele quis dizer é o seguinte, é que o time foi mudado, né? Por quem? Aqui eu não sei. Eu não estou lá dentro, eu não convivo com os caras. Agora, o time ia jogando um time, aí quando chegou na final, aí o time apareceu outro. E aí, deu no que deu. Não foi o Parreirinha, não, que escalou o time? Ele é o treinador, mas acredita-se que tem interferência de fora. Não sei se é daquele mesmo que disse que não paga, agora que tem, tem. Muito bem, Oliveira. Placado do jogo de hoje? Dois a dois. Dois a dois. Muito bem. Então, portanto, o nosso querido Antônio Oliveira, figura maravilhosa. Sem papas na língua. É verdade. Aí tem coragem de falar. A comercial, o M&B, distribuidor de material elétrico, hidráulico, conta com ampla variedade de marcas, como Tigre, Batiza, Simis, Wextec e Frequestil. Para construção civil em Alagoas, abrange a SPDA, energia solar e incêndio, e logo estará com novidades da área de tecnologia. Arapiraca, Governador, Lá, Minha Filho, 484 Jardim Tropical, em Maceió, se descara o 93 do Barco do Poço. Não percam mais tempo, façam a visita e cotação pelos telefones 21, 23, 9, 9, 9, 9, e no Zap, 9, 6, 65, 1717, radar Arapiraca, toda a linha Fiat, radar, Governador, Lá, 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 Pera isso aí, Oswaldo, vamos fazer uma troca aqui, porque senão a gente vai ter problema na hora da transmissão. Vamos ver, radar Arapiraca, toda a linha Fiat, é na radar Avenida Governador, Lá, Minha Filho, 195, 195 Jardim Tropical, telefone 35302799, tá na rede, tá tranquilo, fique a Tia, na radar. Alô, Jânio Barbosa, é com você campeão. Muito bem, Guimarães, eu vou trazer inclusive o Colina, né, que falou durante essa semana, né, na expectativa desse jogo, ele entendendo muito bem de como deve se desenhar o Asa para essa partida, é importante destacar que o Colina aos poucos, ele foi se encaixando nesse time, buscando o seu espaço, e hoje é titular, ao lado do Aleph, ao lado do próprio Didira, do Wesley que deve ser titular, formatando aquele setor de pegada e de qualidade do meio campo, e falando exatamente desse momento decisivo, de como o Asa chega para essa partida de hoje, diante do CRB, buscando o título do Campeonato Alagoa, vamos acompanhar, inclusive no YouTube, quem vai acompanhar vai assistir o vídeo também, do atleta Colina, volantaço do time Arapira QS. Boa tarde, acho que é uma enorme satisfação, né, participar dessa final, eu que estou aqui já tem dois anos, e as outras duas finais eu estava assistindo aqui, então participar dessa final aqui é muito gratificante, não só para mim, mas também para o clube, né, e se Deus permitir, a gente buscar o que a gente mais almeja. Colina, como é que está o grupo para esse elenco? Como é que está o ambiente, né? A gente aqui fora, nós da imprensa, os torcedores no alto, estão algo bem diferente dos dois últimos anos, a gente acompanhou de perto. Para você sintetizar para o torcedor, o que você pode dizer de diferente neste ano 2024? A gente começou o ano com algumas eliminações e tal, e aí a gente sofreu bastante no início, com algumas coisas que veio de fora para dentro, só que a gente se fortaleceu, a gente se uniu, a gente sabíamos que tinha um grupo muito forte, e faltamos a gente ser solidário um com o outro, fora do campo também, acho que conta bastante, para que dentro do campo as coisas se sobressaírem, e como tem feito, né, a gente se abraçou, a gente se uniu cada vez mais, e acredito muito que, acho que vocês também prestam muita atenção, nos jogadores que às vezes ficam de fora, ou se bastante pela gente, nas comemorações, então acho que nada mais que um grupo unido, e o professor sempre fala que um time ganha jogo, mas o elenco pode ganhar campeonato, e essa é a verdade, então é isso, então é um elenco forte, um elenco saudável, todo mundo feliz, trabalhando forte, esse aí é o essencial. Assim, eu aprendi também que jogador às vezes tem que ser um pouco versátil, né, tem que saber se jogar em outras posições, mas no início também eu sofri um pouco, eu sofri um pouco, mas não pelo fato de não estar na minha posição, porque realmente a gente tem que obdicar de umas coisas para conseguir outras, mas deu tempo de ter minutagem, de continuar jogando. Então o professor, a gente conversou, ele conversou comigo, me perguntou o que eu achava, se eu jogaria ali e tal, eu falei que estava aqui para ajudar, e daria meu melhor, como sempre foi, e graças a Deus eu tive êxito, né, não só eu, mas os meus amigos me ajudaram, os companheiros de jogo me ajudaram a me adaptar melhor, então a gente construiu um grupo mais forte, né, então para mim facilitou bastante, gostei também de estar nessa posição, e consegui evoluir mais ainda. Bom, a respeito do adversário, vocês têm estudado bastante esse adversário, como é que tem sido essa passada de informações para vocês, o que é que vocês devem se preocupar, devem se precaver ou não, e devem ser trabalhado para esse primeiro jogo, que foi o Interapirado? Assim, ainda tenho poucas informações, a gente está focado bastante no que a gente pode fazer, acredito muito que essa final sempre é resolvida em detalhe, então a gente está preocupado bastante no que a gente pode fazer, se está na final é preocupante, né, porque dois times que estão na final com certeza tem algo de bom a oferecer, mas em relação ao adversário, o adversário forte, a gente sabe, a gente conhece a história e tal, mas realmente a gente está focado nessa partida, estamos preocupados no que a gente pode fazer para conseguir o êxito, que é ser campeão. Ah, eu quero convocar a todos, quero convocar a todos, né, sabe da importância desse jogo, sabe a importância que é essa final para o Asa, acho que são 13 anos que não conquista esse título Lagoana, então é muito importante a presença de todos vocês, fazer aquela grande festa e nos apoiar mais ainda. Tá aí, portanto, a palavra do Colina, volante do time Arapiraquense, claro que ele não entregou nada, né, a respeito da sua função dentro de campo, mas como o Oswaldo tem comentado, ela é muito bem desenhada, tecnicamente falando, dentro da pôr... E tem mais um detalhe, viu, o Jônio Barbosa, o Colina, ganhou a posição, de titular do time, ele ganhou a confiança do técnico? É, ele não começou bem a temporada, né, não começou bem a temporada, não fazia essa função, que aliás, o Colina nunca fez, o Colina já fez um segundo homem de meio de campo, o Colina já jogou aberto pelos lados, fazendo corredor, mas como primeiro homem de marcação, é a primeira vez que ele faz essa função, ele mesmo falou isso na entrevista, e ele conseguiu se adaptar bem a essa função, pela qualidade que ele tem, é um jogador de muita força, um jogador que tem muita marcação, tem muita vontade acima de tudo, e aí, por que é que o Rodrigo Fonseca, acha no Colina essa pessoa, diferentemente do Zé Wilson? Zé Wilson é um jogador, que a gente sabe que também tem muita força física, é um jogador que marca muito, mas é um jogador que não tem a qualidade do passe, com a posse da bola, do que tem o Colina, pelo fato do Colina ter feito sempre outras funções, jogando mais à frente, jogando como o segundo homem, às vezes como o terceiro homem de meio campo, finalizando, pisando na área, então, fazendo o primeiro homem de marcação, ele tanto tem força física para marcar, como o Asa ganha na qualidade de bola, na saída, justamente, dessa transição, defesa, meio campo, meio campo, os homens de frente, então, essa diferença do Colina para o Zé Wilson, Zé Wilson é um jogador de mais marcação, mas que não tem tanta qualidade técnica no passe, já o Colina não, jogador que marca bem, e tem qualidade de passe, tanto a médio, como também a longa distância, isso facilita, inclusive, a saída de bola do time do Baza, Vima. Muito bem, radar, a lapinaca, toda a ligação, Fiat, é na radar, Avenida Governador, Lavinga Filho, 95, Jardim Tropical, telefone 35302799, está na rede, está tranquilo, Fiat, é na radar, a variedade que você precisa, com o atendimento que você merece, não há mais necessidade de buscar, em várias lojas, a solução que você procura, está na Coagro, do Agro, a pecuária, do pet ao lazer, da casa ao jardim, o que você precisa, a Coagro tem, Coagro, a maior variedade, com preços imbatíveis, refresco Coringa, o melhor refresco do Brasil, Motoshow Peças, a maior distribuidora de peças, acessórios para a sua moto, a melhor marca, o menor preço, além da melhor facilidade no pagamento, Motoshow Peças, Engarapiraca, Maceió, São Sebastião, Igreja Nova, Motoshow Peças, a maior varejista e atacadista de peças de moto, de Alagoas, que sorveto, com mais de trinta anos de história, e milhares de clientes, convide os amigos, a família, convide a todos para experimentar, o melhor sorvete, que sorveto, está em todos os municípios de Alagoas, convide os amigos e a família, e vamos todos degustar, o mais famoso e tradicional sorvete picolé do Nordeste, que sorveto, o sabor irresistível, contatos pelo telefone, a nove oito, um oito, quatro, quatro cinco, zero cinco, vamos direto a Vitor Hugo, chegada do torcedor, portões serão abertos, impreterivelmente, às quinze horas, movimento, na Zé Ventura de Farias, informa Vitor Hugo. É, o movimento é bom, viu Guimar, as filas, já começam a se formar, aqui na frente do estádio municipal, com a hora de sinamata Fonseca, mas, ainda não houve, a interrupção do trânsito, né, o pessoal aqui, passa com os carros, vê mesmo assim, o pessoal, os torcedores, ocupando a via, mas ainda não existe, aqui o fechamento do trânsito, até o momento, aqui no, na frente, na Avenida Ventura de Farias, mas como eu lhe falei, o torcedor vai chegando, vai formando filas, para adentrar ao estádio municipal, com a hora de sinamata Fonseca, inclusive, o staff todo, já posicionado, aguardando apenas, a chegada da polícia militar, para que o torcedor, possa adentrar ao estádio municipal, com a hora de sinamata Fonseca, também, deu uma rodeada aqui no estádio, foi lá no setor, da torcida do CRB, até o momento, nenhum torcedor chegou, mas, a polícia militar, já posicionada, para dar aquele suporte, né, na questão aí, da escolta, aos torcedores que cheguem, ao estádio municipal, com a hora de sinamata Fonseca, mas a gente aguarda, e daqui a pouquinho, com certeza, os portões serão abertos, aqui do estádio municipal, mas, eu sinto essa questão, a não interrupção do trânsito, até o momento, aqui na Avenida Ventura de Farias, o que faz com que, os torcedores, que estejam na via, possam sofrer, algum tipo de situação, com relação aos veículos, que transitam ainda por aqui. muito bem, deixa eu falar aqui, com o nosso Marcelo Rocha, grande Marcelo Rocha, grande repórter, do Rádio Esportivo de Lagoas, abraço Marcelo Rocha, cabelo pintadíssimo, aqui é a estrutura, estrutura, ainda tem a marca da tinta, cuidado com a chuva, abraço pra todo mundo, boa tarde, já no ar já, né? E aí, né? Aqui é primeiro. E aí, Marcelão? Eu tô sabendo que é forte aqui. E o Galo? Nossa noventa e seis, o Galo tá forte, o Galo tá navegando em águas mansas, nunca vi tão bom o clube de regatas Brasil. Ele vai ter uma dor de cabeça, do Daniel Paulista, e dessa ruim, né? Porque no futebol tem isso, né? Tem dor de cabeça boa, pra mim é ruim de todo jeito, né? E com esse tempo, que abre e fecha, aí quem tem renito, já viu, né? Aí quando pega uma tinta, mais ou menos, é complicado. Mas o CRB terá dificuldade, o Osório Guimarães, abraço pra todos os novos. Abraço, Marcelo. Tudo de bom, graças a Deus. Quem é que joga, o Caio César ou o Rombo? O Caio. O Rombo é pra onde? Eu não disse aqui, Guimarães. Porque se ele, aí ele dói, né? Não é como diz assim, lá na Jardim da Paraíba, né? Você tirou o Rombo, porque você tirou, você tirou, questão técnica dele, né? Opção dele, ele machucou, tava no banco. Aí você entra com o Caio César, agora você vai mudar, porque não há necessidade. Qual é o problema que ele tem? De que? A dor de cabeça que você falou, o que ele tem? a Copa do Nordeste, porque ele não tem o Léo Pereira, o Lavandeira, nem foi, nem contribuiu. E não tem o Alemão. E não tem o Alemão. Mas hoje ele tem todo mundo à disposição. Todo mundo à disposição, o Hereda, que não jogou, né? Já pode jogar, no Campeonato Alagoana, essa decisão, então a equipe ele mantém, o Oswaldo, desde que o CRB perdeu, para o mesmo asa lá, com aquele, a equipe alternativa, que disse o Daniel, agora é. Agora não tem mais como mesclar. Não tem como mesclar, nem CRBB, agora é essa aqui, o titular que ele começou lá, contra o Penedense. Olha, e veja bem, você ainda é um dos poucos que vai lá, você vai lá no CT, você não pede isso, você vai lá, não é? Me diga uma coisa, passe o time do CRB para hoje. Não manda recado não. O Clube de Regatas Brasil para hoje. Eu confio em você, porque você vai lá. É um jogo de decisão, aliás, quando me perguntam, eu tenho passado essa informação do CRB, a formação que ele vem atuando. Qual é? Diga. O Hereda, a dupla de Zago, o Saimo volta com o Alemão, tem o Formiga, né? Na lateral esquerda, Falcão, aí tem o Caio César, o Léo Pereira, GG, o Mike e o Monce, a mão na mão. Pronto, é esse o time. Eu vou botar aqui no papel já. Posso botar? A numeração é fixa, né? Pode botar. Então diga a conumeração. Conumeração, digo agora, 98 Falcão, doze. Aí começa com o Falcão. Não, Matheus Albino, vai. Matheus Albino, é a doze. Vou botar aqui. Doze, mas você não tem a, você não tem a outra não? Não, tem o não, essa aqui é de hoje, vai. Pega esse microfone aqui, vai dizendo. Vai dizendo que ele vai anotando. Vamos lá. Formiga, treze. O goleiro. O goleiro. O treze. É treze. O goleiro é doze. 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 Doze, que eu não sei nem que o que eu almocei, você também é. Vamos lá. Hereda. Hereda. Trinta e dois. Trinta e dois. Alemão. Alemão. Três. Saiba. Quatro. Formiga. Formiga, treze. Treze. Isso. Falcão, noventa e oito. Olha mais alto. Caio seis, Caio seis. 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 GG oito. Caio César. GG oito. Sete, Maico. Noventa e oito, Léo Pereira. Noventa e oito de novo. Aliás, trinta e oito. Trinta e oito. É porque o design aqui do CRB. Trinta e oito, Léo Pereira. E nove, Anselmo Ramon. Quanto é que vale o título, Marcelo? Não, o título do CRB já está dentro do pacote, o Guimarães, de premiação do CRB. Não tem assim de quanto vale. A premiação já foi definida lá no começo, né? Da temporada para o CRB. Disse o presidente Mário Marroquinha. Ele trabalha dessa forma. Então já tem a premiação definida, a Copa do Nordeste, que avançou de fase, tem o campeonato alagoano e a Copa do Brasil. Então isso é um acerto deles. Agora está bem, não está como ano passado. Porque o CRB não subiu por conta de premiação, né? Então esse ano está diferente lá. Eu já tomei conhecimento que está certinho a premiação. A estrutura está boa. Porque eles esperam, e eu até entendo, você esperar receber... Repórter recebe também? Não, não. Depende. Depende. Depende da estrutura. Tem envelope amarelo, né? É, é boa amarelo, né? Tem que ir, entendeu? Agora me fala uma coisa. Comissão técnica, toda ela recebe, né? Ah, todo mundo recebe. Aí recebe toda a estrutura. Aqui... O rapaz que trata tudo da grama, a tia do... da cozinha, né? Todo mundo... Fisiologista, fisioterapeuta... Todo mundo recebe, recebe sim. Aqui durante a semana... A premiação é pra todo mundo. Aqui durante a semana foi... Uma grita essa questão de posicionamento de torcidas, preços de ingressos... É. E até mandou um ofício pra... Para o próximo jogo, o jogo do próximo sábado em Maceió, no estádio Rei Pelé. O posicionamento da torcida do Aza é aquele, não muda, não altera. Até que o Rei Pelé ali no... Exatamente. A pessoa inventou uma... O setor de arquibancada, né? Isso. Agora preços de ingressos lá já estão... Os preços são definidos? Já estão definidos? Não, mas ainda não. Não. Passaram ainda não. Hoje eu pego essa informação que o pessoal chegar da assessoria do CRB. Mas você acredita que os preços serão repetidos aqui? Que foram aplicados aqui em Arapinaca? Aqui em Guimarães. Foi 50 e 20. Não, acho que lá... Eu acho que ele deve manter o que tem... Qual o valor que ele vem cobrando, por exemplo? Na cadeira, na arquibancada alta e na arquibancada inferior lá? Lá o CRB, ele vem praticando 20, 30 e 70. 70 nas cadeiras. Aí ele está aqui em Bacadal. Isso. E as baixas, 20. Isso. Aí quando tem promoção que ele abre, ele baixa para 10. As baixas. Mas esse é o valor. Acredito que não mude, não. Mas enfim, ninguém sabe. É outro jogo do Galaguano, né? A decisão. Vamos ver o que eles estão pensando, né? A direção do Galo. Muito bem. Agora para quem está nos ouvindo aqui, você como setorista do Galo, você vai para qual decisão? Já são quantas decisões com essa desse ano como setorista do Galo? Na estrutura. Eu disse que eu almocei, agora não lembrei o Galçom. Você tem duas opções, né? E misturei, eu não lembro. São várias, né? Para a gente é uma alegria, né? Inclusive, Guimarães menino. E o mais menino ainda você também. Não, você era mais velho. Eu era mais velho. Então você imagina. Desses dois. É o saudoso Antônio Avelar que lembra. Grande, Marcelão. Bom trabalho, hein, Marcelo? Um abraço, Marcelão. Um abraço. Espero que confirma aí essa formação. Eu já anotei. Já anotei. Eu confio em você. Vamos embora. Muito bem. Um abraço para todo mundo, viu? Que Deus nos abençoe. Amém, Marcelo Rocha. Um grande cara, uma figura humana maravilhosa. Pois não, Vitor Hugo. Ô Guimarães, acabei de encaminhar aí para o Josué. Um vídeo aqui da situação de frente do estádio municipal. Já tem uma fila boa, viu? Torcedor, adiante a chegada. Porque a fila está crescendo. Atenção, vamos ver agora. Eu mandei para o Josué um vídeo. Para quem está no canal do YouTube agora. Agora, você vai ver a situação de momento na chegada da torcida alvinegra ao estádio municipal. Daqui a pouquinho o nosso Josué Amaro sacode as imagens para a gente do estádio municipal. Exatamente na chegada do torcedor. Esse vídeo que o nosso querido Vitor Hugo mandou para a gente. Daqui a pouquinho a gente confere um abraço para o Ricardo Cedrinho. Paz da decisão que vença o melhor em campo. Hoje não tem campeão. Só no próximo sábado. Humildade e determinação vai dar galo campeão. Olha aí. Vamos lá, Vitor Hugo. A chegada do torcedor Vitor. É, o torcedor vai chegar. Deixa eu ouvir aqui mais um. Boa tarde. Qual o nome do senhor? Juarez. E aí, Juarez. Vem de onde? Bairro Brasiliana. Gostaria de saber se está liberado de entrar com rádio ou não. Radinho pequeno, radinho de pilha. Daqui a pouco a gente confirma. Placar para o jogo. Dois a zero, Asa. Dois a zero. Mais um aqui. Boa tarde. Qual o nome do senhor? Geóge. E aí, Geóge. Vem de onde? Bairro Brasiliana. Placar para o jogo. Dois a zero. Dois a zero. Eu vou ouvir aqui mais torcedores, viu Guimar? A fila já está daquela forma. Eu quero saber o que falta para a abertura dos portões. É isso que eu quero saber. O que falta é dar o horário e a polícia militar se ajustar, né? O que falta é a polícia militar. A gente não observa ainda policiais aqui na parte interna do estádio. Ou seja, devidamente distribuído, distribuído, ou seja, para fazer a proteção. O que a gente observa já algumas viaturas ali da polícia militar. Isso. É, agora, o policiamento aqui na parte interna do estádio ainda não. É porque o pessoal se reúne aí nessa delegacia que tem, próxima arquibancada de fundo do estádio, onde acontecem as conversas pré-jogo, onde passam algumas situações, e com certeza daqui a pouquinho o pessoal vai estar se posicionando para que possa, os portões serem abertos. Ouvi aqui o torcedor. Deixa eu ouvir aqui mais um. Qual é o teu nome? Messinho Barbearia. É, Messinho. Vê de onde? Eu vim aqui e deu bom sucesso a ler. Qual o placar para o jogo? Rapaz, da outra vez você me perguntou, eu falei 2x0 fora os ameaças, né? Mas hoje vai ser 3x1. 3x1. Então tá bom, né? Um bom... O Anselmo não tá na casa não, viu? Quem tá na casa hoje, quem é? É o João Cabral. Valeu. Tá aí o Messinho, eu vim aqui mais um. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, Alain. E Alain, vem de onde? Arapiraca mesmo. E o placar para o jogo? 1x0 Asa. A voz feminina, qual é o teu nome? Tamara. Tamara. E aí, vem de onde? Eu sou daqui mesmo, Arapiraca. E o placar para o jogo? Hoje é 2x0 Asa. 2x0, mais uma. Qual é o teu nome? Bia. E é Bia, o placar para o jogo? Vai ser 2x1. 2x1, fala. Mandar um recado pro Jamerson. Jamerson, vem assim embora que a gente já tá esperando você na entrada, viu? Apareça, Jamerson, que a fila tá crescendo. Apareça. Aqui eu vim mais um. Qual é o seu nome? Matheus. E é Matheus, oi de onde? De aqui, daqui mesmo. O placar para o jogo? Isso, aqui do Nilo Coelho. O placar do jogo hoje é Asa 2x0. 2x0, qual é o nome do jogo? Ronaldo. Ronaldo. E o placar? 2x0. Valeu. E aí Guima, fala. Vitor, só um minutinho, só Vitor. Segura aí que você volta já, retorna já. Eu tô aqui ao lado do Alberto Oliveira. Alberto, chegamos à final do Campeonato Alagoano. Os dois melhores times da competição vão jogar um jogo de 180 minutos. O primeiro tempo aqui é na Piraca, segundo tempo lá em Maceió. É um jogo imprevisível pra você ou é um jogo que tem favorito? Boa tarde Guima. Voltar do Osvaldo, a todos os companheiros. Eu acho que é um... Primeiro que, diferente de muita gente, eu entendo que Asa e CRB, CRB e Asa é um clássico. Acho que uma final, ela sempre tem um equilíbrio. São dois jogos. O Asa foi o time, o único time que bateu o CRB nos últimos dois anos em Alagoas. E foi esse ano que o CRB perdeu a invencibilidade, podendo inclusive ser tricampeão e sendo bicampeão invicto. E o Asa foi que derrubou isso. Então, acho que o jogo pode até ser desequilibrado dentro da partida. Antes não. Antes eu vejo um equilíbrio. Acho o time do CRB um time melhor, mais consistente. Mas uma final sempre vai ser equilibrada. Até a bola rolar, ela vai sempre ser equilibrada. O Guima. O que vai ser fundamental para o Asa, por exemplo? O empate, levar o empate para o Maceió não é um bom jogo para ele, sabe disso? Pela força do time do CRB. Ele fazendo aqui a diferença, fazendo o placar que fez lá em Maceió. Ele pode abalar a estrutura do CRB? Ele tem a possibilidade. De novo, em tese, você tem uma perspectiva de, jogando em Arapiraca, você tentar fazer a diferença. Tentar sair, abrir essa decisão com a mínima vantagem que seja. Agora, o Asa já fez grandes jogos em Maceió. O Asa já bateu o CRB em Maceió. Então, mas acho que tem um outro detalhe. É que enquanto o Asa vem de mais de uma semana sem atividade, sem jogo propriamente dito. O CRB vem de decisões seguidas. Vem de um desgasto. Talvez essa seja a diferença principal para esse jogo de hoje. Se o Asa tiver a capacidade de fazer um jogo intenso, como fez com o CSE, e eu vi como o Asa entrou no jogo com o CSE aqui em Arapiraca, ele pode levar vantagem nesse quesito. Mas acho que é um jogo muito equilibrado. Acho que a gente, pensando em começo de decisão, acho muito igual. Seja o jogo aqui ou em Maceió. Agora, se você puder fazer uma diferença já aqui, e levar alguma vantagem para Maceió, bem, mas vai enfrentar um adversário pesado. Um adversário que tem muita qualidade. Acho que jogam semelhante. Às vezes o Asa, quando faz um gol, ele abdica de jogar, ele baixa suas linhas. O CRB tem essa ideia também. Mas acho que o CRB, nesse quesito, ele se defende com mais qualidade. Ele faz isso com mais qualidade. Mas acho que é um jogo muito igual, Guimarães. Para encerrar aqui, você vai trabalhar também. O árbitro é o Wagner. Eu não conheço, sei que é um juiz que é de bom nível. Está com 44 anos. Segundo informações, ele é muito polêmico. Jogos apitados, arbitrados pelo Wagner, são jogos assim complicados, onde tem problemas, acontecem problemas. Não sei se o problema é dele ou o problema dos jogadores, mas sempre tem alguma história para contar uma partida apitada pelo Wagner. Eu não gosto muito do Wagner, né? Agora, assim, ele é um árbitro que tem a experiência de fazer grandes jogos, de estar envolvido em partidas importantes, em decisões. Mas é isso que você disse. Às vezes tem gente que atrai para si algumas coisas, os problemas. Vamos esperar que ele possa legitimar o resultado do jogo. O Alberto Oliveira, como flamenguista que é, não gosta do Wagner, imagine quem não é flamenguista. Não para. Vixe. E uma entidade altamente carregada. Uma entidade altamente carregada. Vamos juntar aqui para bater o tambor e para que ele conduza a arbitragem sem interferir em absolutamente nada. Porque acho que o bom árbitro não é quando ele ajuda, quando ele prejudica, é quando ele legitima o que a gente está vendo dentro de campo. E com o VAR, com toda essa possibilidade, o que ele tem que fazer, literalmente, legitimar o que a gente vai ver dentro do campo. Bom trabalho, Alberto. Para você também, para Osvaldo, para todos os colegas que estão. Olha a taça chegando ali, né? Nem é todo mundo que pode pegar na taça, não, viu? Tem que ter a luvinha, essa coisa toda. Esse negócio de taça, só me lembro daquela taça. Aquele chaveirinho. Lembra, do chaveirinho, calma, acabe com isso. O saudoso José Sebastião Bás. Acabe com isso, ele já está nos braços do pai. Deixe para lá isso, é melhor. Só me lembro desse episódio. Um abraço, Alberto. Um abraço, bom trabalho, bom jogo, viu? E portanto, nosso querido Alberto Oliveira, vamos voltar na Vitor Hugo de Neto, lá no estádio, da frente do estádio, aqui no municipal. Vamos lá, vamos lá, então, informa. O time acaba de deixar o CT Noé Alves, rumo aqui ao estádio, o coração da Mata Fonseca, daqui a pouco, pinta no fumeirão, daqui a pouco a gente vai ouvir, vem a palavra do técnico Rodrigo Fonseca. Vamos lá, Vitor Hugo, lá do lado de fora do estádio municipal de Alapiraca, na aventura de Farias, a movimentação do torcedor aumentando para Asa Clube de Regatas Brasil. Fala, Vitor. Exato, Guimar, aos poucos aumentando a quantidade de torcedores, agora sim, graças a Deus, trânsito fechado, né, as ruas interditadas, eu peço até que o Jânio Barbosa... Oi, Jânio. Fala, Jânio. Só os portões fechados ainda. Os portões estão fechados. Não, os portões vão abrir já já. Ô, Jânio, inclusive, eu peço se você puder vir aqui me dar um apoio numa situação aqui, eu agradeço se você puder vir aqui até a frente do estádio municipal. Mas os torcedores vão chegando, viu, Guimar? Daqui a pouquinho, os portões serão abertos e eu volto já já. Deixa só o Jânio chegar aqui, tá ok? Valeu, valeu. Aí o nosso Jânio Barbosa, bem, parece que há uma certeza absoluta, quase unanimidade. É que, claro, antes do jogo, não existe favoritismo. Agora, quando a bola rolar, quem tem que fazer por onde ser favorito são os jogadores, né, Oswaldo Barbosa? Sim, claro, Guimar, mas essa questão, quando a gente fala, e praticamente a imprensa, os próprios torcedores do Asa sabem disso, agora há pouco o Vitor Hugo ouviu o torcedor do Asa, e aquele torcedor mais consciente, o que foi que ele falou? Ele disse o seguinte, sabemos que o CRB é um time de série B, um time que disputa competições hoje, muito mais importantes do que o Asa, é muito difícil, mas a gente acredita que o Asa possa reverter. Futebol é lá dentro, né? O futebol se decide ali dentro. Agora, você não pode negar, você não pode deixar de reconhecer que o investimento é maior, que o elenco tem uma qualificação melhor, mas disputa competições hoje, enfrentando adversários de um nível técnico maior do que o Asa, exemplo disso é que o time está classificado na Copa do Nordeste, e pela vez primeira em sua história, se classifica em segundo, quer dizer, tendo a vantagem de jogar em casa no Rei Pelé, a próxima fase, que é somente mata. Então, o CRB mostra dentro de campo essa qualidade técnica e essa superioridade que ele tem perante aos demais. Isso é mostrado dentro de campo, não somos somente nós que falamos. O CRB mostra isso através dos seus resultados. O time está bem na Copa do Nordeste, bem na Copa do Brasil, e classificou com sobra na primeira fase, ou seja, do Campeonato Alagoano. Então, os números por si mostram isso, mas não significa que é um time imbatível, que é uma equipe que não possa ser batida. E o Asa já mostrou isso, mesmo não sendo o CRB, que a gente sabe titular, naquela oportunidade. Mas você não vai deixar de reconhecer que, tecnicamente, o CRB é superior ao time do Asa, mas que isso dentro de campo não possa ser revertido. É isso que a gente sempre coloca aqui para o torcedor. E o futebol é diferente por causa disso. Nem sempre o favorito, às vezes, leva. Nem sempre o time melhor qualificado ganha. Nem sempre o time que tem um investimento maior consegue, justamente, o seu objetivo. É por isso que o futebol, ele é diferente das outras modalidades. Malandrinho. E, portanto, o nosso Oswaldo Barbosa, campeoníssimo de audiência do time maço da 96FM. Futebol é uma coisa nossa. Lindo troféu. Troféu é um espetáculo de troféu. Aliás, a federação vem melhorando nesse quesito. Nós tínhamos cada troféu pangaré, que eu vou te contar. Agora, agora não. Um troféu bonito, um belo troféu sendo mostrado. Daqui a pouco nós vamos ter essa imagem, inclusive, para você que está em casa, para que você possa ver o troféu. Um lindo troféu. Paulo Lira. Vem cá, Paulo Lira. Troféu ali. Troféu bonito. Já pegou no troféu, já? Estou descendo para fazer isso. Boa tarde para a audiência de vocês. Queria também avisar o seguinte. Hoje nós vamos fazer, a federação, inclusive, vai fazer a ACER, que é uma das nossas associações. Tem a CDA e a ACER. Uma homenagem ao nosso querido Paulo Lima. vai ser homenageado lá na beira do gramado com a carteira de sócio benemérito da ACER. Vai receber um troféu aso benefício como craque histórico do jogo e da final. E vai voltar a assistir o jogo naquela posição dele lá, que desde 2020 ele saiu. Isso aí foi a federação que conseguiu fazer com que o nosso historiador, Paulo Lima, seja homenageado hoje aqui na sua terra, Arapiraca. Estou sabendo que você vai cantar um hino nacional, é verdade? Mas eu não estou cantando nem no chuveiro. Mas se precisar, a gente faz isso também. Faz não, Ajo? Nervoso pra final, não? Tem isso também, não? Não, eu estou nervoso. Realmente, estou muito nervoso com a final de lá de Pernambuco. É um jogo diferente. Olha, tu falar nisso, está circulando nas redes sociais aí, 99 mil ingressos vendidos lá em Recife. O que é aquilo ali? Rapaz, hoje eu até vim agora no carro brincando com os companheiros que a gente... Eu, o Henrique e o Alberto. Tem uma... O Leão Mil Grau botou lá 278 mil ingressos parcial, né? Pro jogo de sábado, mas é só... E aqui? O estádio é 40 e poucos mil. E aqui pra você? Aqui vai ser uma grande festa, espero que vença aí o... Aquele que melhor conseguir fazer nos dois jogos, né? O resultado. Tem um favoritismo sim, eu acredito que o CRB sobrou na fase de classificação, mas o Asa é gigante, né? E pode chegar num momento como esse aí, surpreender diante do seu torcedor. Vamos com calma, né, Guilherme? Primeiro o jogo daqui, depois o jogo de Maceió, mas... O jogo que pode fazer a diferença é isso. É isso, eu acredito que é aqui que o Asa tem que impor o seu ritmo, jogar pra vencer, pra ir mais tranquilo pro Rei Pelé. Tu sabe quanto aqui a arbitragem vai ganhar, não? Olha, fica em torno, em torno de setenta e poucos mil reais. Setenta e poucos. É, já houve situações que foi cinquenta mil, né, porque não veio o VAC, o jogo de CSE e CSA lá no Juca Sampaio. Então, depois a primeira final aqui, como as passagens foram de... Depende das passagens também, porque a taxa é a mesma, né? Eu não sei quanto aqui gira, sei o valor geral. Teve um jogo aqui que foi quase cento e dez mil, né, que foi a Asa e CSE aqui no Fumeirão, não foi com o árbitro? Foi do Daronco, não. O Daronco foi outro. O Daronco, né? E teve também essa situação de agora, de momento, que hoje a gente vai ter aí o árbitro master, né? É porque é master, é uma categoria lá na CBF, né? Tem o FIFA e tem o master. Aqueles que já passaram pela FIFA e estão ali naquele outro time, né? O quarto árbitro e o árbitro de hoje, o quarto é o Sávio de Brasília, e o árbitro hoje do Rio de Janeiro Magalhães, eles são do master. Aí eu pergunto, né, a você, Osvaldo, a sua audiência, a você, Guimarães, nós que temos experiência há muitos anos aqui, vendo a nossa arbitragem trabalhar, por que chamar um master, se a gente tem um Denis Ribeiro Serafim, se a gente tem um Rafael Carlos, se a gente tem um arbitragem que trabalhou esse ano e realmente a gente não viu, não tem nada pra falar de mal, né? Então, e ainda os caras estão treinando, o CBF convocando aí os árbitros de Alagoas pra fazer cursos. Então, eu, assim, eu sou meio contra, mas tem no regulamento, o clube se beneficia disso, e aí a federação tem que acatar. Bom trabalho aí, meu irmão. Bom trabalho pra nós todos e convido todos daqui a pouquinho lá embaixo, né? Inclusive a 96 pra tá junto dessa homenagem que nós vamos fazer ao nosso Paulo Lima. Muito bem. Um abraço, querido Paulo Lima. Pois não, Vitor Hugo, informa. Fala, Vitaço. É, quando eu tô aqui, viu, Guimarães, aguardando a abertura dos portões. Cada vez mais a fila crescendo, né? Em instantes, o pessoal da polícia vai estar se posicionando aqui para que os portões possam ser abertos para os confrontos. Alguns ingressos ainda sendo vendidos aqui nas bilheteiras do estádio. Olha o troféu. Quem tá em casa, viu, Vitor? Tá vendo essa linda imagem. O Davi Freitas. Espetacular, Davi. Parabéns. O Davi Freitas tá mostrando a imagem do troféu. Um espetáculo. Quem tá na internet, no canal do YouTube, tá vendo agora. Tá vendo agora a imagem do troféu. Uma beleza. Vamos lá, informa, Jânio. Inclusive, Guimarães, já tem imagens também já daqui de frente do estádio. O pessoal aperreado porque os portões ainda não foram abertos. Então, o pessoal tá nessa grande expectativa. Eu acho que, de certa forma, houve um atraso aí, né? É verdade. É o que a gente tá pressentindo aqui. Deixa eu chamar logo o técnico, o Rodrigo Fonseca, pra falar exatamente como foi a preparação dessa semana, como é que tá o asa para esse jogo de daqui a pouco contra o CRB. Fala, Rodrigo. Exatamente, né? Duas semanas de muito trabalho, de muita conversa. Sabemos da responsabilidade desse jogo. Vamos enfrentar uma grande equipe nessa final. Espero que possamos repetir bons jogos, né? Como a equipe vem fazendo dentro de casa pra buscar o nosso objetivo, fazer um bom resultado, né? E levar um bom resultado pra Maceió. Olha, eu penso que qualquer atleta que hoje o CRB coloque pra jogar são atletas de qualidade. Haja visto o CRB hoje nas três competições que está disputando, né? Final do Alagoano, classificado na Copa do Nordeste e terceira fase na Copa do Brasil. Isso só se chega se tem um elenco de qualidade. Então, independente de quem jogar, nós temos que tomar muita atenção, muito cuidado, né? E procurar fazer um excelente jogo pra gente poder construir um grande resultado. É um jogo de estratégia, claro, um jogo de muita marcação. Isso tem sido a priori do início de jogo, mas em termos de comportamento, nesse primeiro compromisso, 180 minutos. O que o Asnão deve fazer nesse jogo? Olha, não deve fazer, não errar, né? Então, nós temos que ficar muito atentos pra poder acertar o tempo todo. E a gente sabe que é um jogo de detalhes, é um jogo de decisão que nos dá um título. Então, nós temos que estar atentos o tempo todo. Sabemos da responsabilidade do jogo, a equipe, o adversário, a minha equipe que vem jogando, mantém esse ritmo de jogo. às vezes tem os prós e os contras, né? Eu preferi já ter jogado no outro dia. Quando a gente acabou do CSL, eu queria estar jogando no outro dia. Então, tem os prós e os contras, você descansou alguns atletas, né? Porém, o adversário vem em ritmo, nós ficamos essas duas semanas treinando, é lógico que fizemos uma simulação de jogo no final de semana passada, mas foram 70 minutos. Mas sabemos que é um grande adversário, temos que procurar acertar o máximo possível pra que a gente possa prevencer a partida. Olha, eu fico feliz, né? Com o reconhecimento de tudo que aconteceu até o momento, mas nós queremos mais, né? Nós queremos buscar um título, nós queremos fazer uma conquista dentro do clube, fico feliz do reconhecimento do trabalho, quem acompanha o dia a dia, né? Mas a gente sabe que falta a cereja do bolo, né? Que seria o título dentro dessa grande equipe, né? Então, vamos trabalhar pra isso. Acho que, como eu acabei de frisar, você tá naquela motivação do pós-jogo de querer logo a final e teve essa parada, né? Não que a equipe não esteja motivada, que a partir do momento que você está jogando uma final, não tem como, né? Mas o adversário manteve o nível de jogo, né? Nós estamos treinando, procuramos fazer treinos de intensidade bastante alta, de pegada, né? Pra simular bem próximo a trilha de jogo pra que a gente chegue pronto. Pela sua experiência, né? A gente sabe que bons jogadores se destacam e, consequentemente, abre os olhos de outras equipes, né? Muitos têm falado do Bruno, que pode sair, a questão do Gabriel, dentre outros jogadores, falam assim, Aleph. Como você, treinador, tem essa liberdade de clara de conversar com os seus atletas? Você passa alguma situação pra ele, foca aqui, depois no campeonato tu resolve tua vida, a diretoria resolve? Como é que funciona isso pra motivar e deixar os jogadores com os olhos dentro da decisão? Olha, pra ver a concentração nossa, nós estamos nem comentando sobre isso, né? Momento nenhum nós falamos sobre essa situação de saída de atletas, o foco total é nesse jogo, né? Acabando a competição, aí depende da diretoria, dos próprios atletas, né? Que possam resolver essa situação, procurar o que é melhor pra eles, né? Hoje eles estão numa equipe que dá totais condições para o atleta desenvolver o seu melhor, né? Em termos de pagamento de dia, condição de trabalho, então cada um tem a sua maneira de escolher o que é melhor pra você, mas no momento não se toca nesse assunto aqui, né? Do foco no nosso objetivo que é afinal diante do CRB. Rapaz, isso aí é... Dúvida boa, né? Então é uma dúvida boa, né? Então nós estamos com algumas situações que podemos estar colocando em prática, nós temos uma base, difícil hoje você esconder aquilo que pode ser feito, né? Se não for A, vai ser o B, se não for B, vai ser o C. Então o próprio adversário sem dúvida não estuda o nosso time como nós estudamos o adversário, então não foge muito daquilo que a nossa equipe vem fazendo. Pede muito pelaquela questão, né? Porque você tem o Bruno, você tem o Esclay, você tem o Feijão, se pensar um pouquinho em ter mais outro que pode fazer a função, seja opção, tem a... E mais aí? Olha, tem os atletas que vêm atuando, né? Nós tivemos com o Esclay boas partidas, é um cara que tem uma dinâmica muito boa, que sai bem de trás com a bola, que faz a equipe ter posse, que ele chega na frente, né? Nesse último jogo a gente teve a opção de entrar com o Feijão, então é uma briga boa, né? Independente de quem jogar, eu tenho certeza que vai dar o seu melhor pra gente estar buscando resultado. Olha, eu não gosto dessa situação de marcar individual, né? Nós temos que sempre procurar marcar setor, é um... A frente do CRB é uma frente muito boa, que movimenta, roda muito, eles procuram... Exato, eles fazem a movimentação pra dar espaço pros jogadores entrarem no facão, é muito complicado, uma frente muito boa, então nós temos que fazer tudo pra que a bola não chegue neles, né? Porque a partir do momento que a bola chega nesses atletas de qualidade, as coisas podem se complicar, né? Então temos que estar bem atentos, manter o setor, não dar gaveta pro adversário estar entrando, se infiltrando, né? Sabemos que vai ser um jogo complicado, difícil, temos que estar muito atentos, principalmente na marcação, e termos a qualidade de fazer a bola parar na frente pra procurar preocupar o adversário. Tá importante a palavra do Rodrigo Fonseca falando na última quinta-feira, na verdade, essa palavra do treinador, antes da última atividade aqui no Coracida Mata Fonseca, onde o trabalho necessariamente definiu esse time principal, que deve ter apenas essa mudança que é a volta do Wesley ao time titular, nessa grande expectativa de o Aza fazer um bom jogo e já sendo aguardado aqui no estádio Coracida Mata Fonseca, o time arapiraquense que vem no Fantasmão, exatamente para chegar nessa partida. Quem já pintou por aqui, acaba de chegar, é o Clube de Regatas Brasil. Há já visto que o Vitor Hugo tá lá na frente do estádio e é resistendo, acaba de chegar o CRB, já que no estádio Coracida Mata Fonseca, adversário do Aza de Arapiraca, malandrinho. Muito bem, vamos direto pro Vitor Hugo, a chegada do Clube de Regatas Brasil, no estádio municipal, informa, Vitor. Ô Guima, eu cansei um pouco agora porque eu tive que dar uma carreira até aqui o fundo do estádio, ó, o pessoal já tá se posicionando, viu? Em instantes, os portões do estádio municipal estarão abertos, torcida do CRB já se concentrando também para adentrar daqui a pouquinho ao estádio. Deixa eu ouvir aqui a palavra de dois. Boa tarde, qual é o teu nome? É Paulo. E aí Paulo, o Vitor de onde? De Maceió, mas... E o resultado pro jogo? A gente tá ao vivo? Tá. Tá ao vivo? É três a zero, três títulos, três gols. Pronto, tá aí a palavra do torcedor, qual é o teu nome? Matheus. E aí Matheus, também de Maceió? Também de Maceió. E o placar pro jogo? Três a zero também. Valeu, tá confiante, torcedor regateando no tricampeonato, com certeza daqui a pouquinho os portões sendo abertos, Júlio Guima. Muito bem, já observamos alguns torcedores nas grandes arquibancadas, não é? Os portões não foram abertos, mesmo assim já tem torcedores. Esses aí de repente conseguiram aquele jeitinho, né, pra entrar, né? Os convidados. É, convidados. Muito bem, mas já tem alguns torcedores. Já aqui, por exemplo, no setor das grandes aqui, no setor superior, melhor dizendo, né, ficam as cabines de rádio. Aqui, por exemplo, a área já tá liberada, porque a gente observa as primeiras torcedoras, as primeiras torcedoras chegando aqui ao estádio Coraci da Mata Fonseca. Agora, Oswaldo, sobre o que falou o técnico do Asa, o Rodrigo Fonseca, ele deu entrevista ao Jânio Barbosa, demais componentes da imprensa, na quinta-feira. É claro que ele não vai revelar quem vai jogar agora. Mas a CRB, o Asa conhece o CRB, a CRB conhece o Asa. A essa altura da competição, meu irmão, não há mais o que esconder. Não tenho que inventar, Guimarães, eu não tenho que inventar nem o que esconder. Ninguém vai fazer uma mudança escandalosa. não vai. Você vai manter aquilo que deu certo, aproveitando, que deu certo, que levou você aonde você está hoje. Oswaldo. A uma final do campeonato alagoano, diga aí. Só confirmando, viu? segue a determinação. Rádios de pilha, guarda-chuva, capacete, copo térmico, garrafa também, tudo proibido para a entrada aqui no estádio municipal. o que eu vi agora há pouco da Vauxilia no Vitor, o que mais gente é com raio e todo mundo perguntando, né? Porque não tinha confirmação de forma oficial. E também não faz nem sentido isso, né, rapaz? Eu confesso a você que eu não entendo não, sabe? Eu acho isso um absurdo. Não liberaram. Não, não libera. Eu acho isso um absurdo, sabe? Agora, nós temos entidades muito fracas, essa aqui é a realidade. Não temos representatividade praticamente. Porque, pelo que eu sou do Guimarães, não foi ninguém, nem de um lado, nem de outro, acionado. São duas associações. Pois é. A CDA e a CEN não foi ninguém convidado para essas reuniões. O que seria importante, né? Exato. Mas é quando você fala não foi ninguém, é porque... Porque também não foram convidados. É isso que eu quero dizer. Porque eu só posso isso se eu sou convidado. Se a federação não convidou, como é que eu vou? Né? É por isso que eu digo, infelizmente, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Uma reunião em que você convoca os dirigentes do CRB, dirigentes do ASA, representantes da federação, da segurança pública, polícia militar, a imprensa que é parte envolvente no espetáculo não é convidada. Não pode nem participar da reunião. Diga aí, Vitor. Estou aqui ao lado do coronel Wilson da Silva, comandante do policiamento aqui da região Agreste. Coronel, boa tarde. Rádio 96 FM. A polícia já começando, né? A fazer os protocolos para que possam receber esses torcedores do CRB. Boa tarde aos ouvintes da 96. Já estamos aqui, já recebemos uma quantidade de ônibus que veio de Maceió, foram escoltados inclusive pela Polícia Militar até o momento sem nenhum problema e nós estamos aqui para garantir essa segurança de todos os torcedores. Com certeza, a gente vai ter um espetáculo brilhante e uma festa bonita nessa primeira partida da final do Campeonato Alagoano. Lembrando que algumas coisas são proibidas, a entrada ou acesso no estádio com rádio de pilha, com guarda-chuva, essas coisas, não será permitido. Então, torcedor para evitar desconforto na hora da abordagem, na hora da revista com a Polícia Militar, evite estar com esse tipo de material. É um momento muito importante, né? Principalmente por ser uma decisão do campeonato, mas que também a segurança pública precisa estar 100% ligada para que não haja nenhum tipo de problema, né, Coronel? Exato. Desde segunda-feira que nós viemos nas charlatativas para esse momento. Tivemos reunião na Federação Alagoana de Futebol, na terça-feira tivemos reunião aqui em Arapiraca, na quarta viemos aqui montar todas as divisórias, o esquema das divisórias para garantir a segurança do pessoal do CRB e também da torcida do ASA que eu tenho certeza que hoje vai comparecer aqui em grande número para prestigiar a gremiação esportiva arapiraquense. Coronel, o senhor falou que rádio de pilha é proibido, né, de o torcedor entrar com ele ao estádio. Assim, o que é que pode acontecer com esse tipo de material? Porque já é de costume, né, o torcedor vir ao estádio com o seu radinho ouvir o jogo através das rádios, mas o porquê desse tipo de determinação? Para evitar problemas. hoje todo mundo tem um aparelho celular, é a grande maioria dos telefones celulares, ele tem rádio também, então ele com um fonezinho de ouvido e o seu celular ele pode ouvir o seu jogo, não existe necessidade de se trazer um rádio de pilha além do celular e de outros materiais. Então, para evitar, porque na hora do nervosismo ele pode fazer disso uma arma para arremessar contra outras pessoas, então só por medida de segurança, cautela mesmo. Agora, o Vitor Hugo, o coronel, oi Oswaldo. Só uma indagação, porque nem sempre todo mundo tem tempo durante a semana de ouvir emissoras de rádio, de acompanhar sites, de ter o acesso à informação de tudo isso que está sendo proibido na entrada do torcedor no estádio, como guarda-chuva e como rádio de pilha. Então, nem sempre as pessoas têm. Muita gente pode ter passado a semana inteira e não soube, não está sabendo. E aí, o que é que acontece? O tempo está nublado. O que é que acontece desse torcedor desinformado sair de casa com seu guarda-chuva e com seu rádio? Aí chegar aqui ele vai ser informado que não será permitido. O que é que ele vai fazer com o rádio dele e com o guarda-chuva dele? Vai voltar para casa e perder o jogo? Como é que vai ser isso aí? Não, aqui nós temos um local aqui onde pode guardar esse material e geralmente o torcedor também vem de carro e ele pode deixar no seu carro esse material. o objetivo nosso não é prejudicar o espetáculo nem impedir que as pessoas entrem no estádio. Mas essa parte de divulgação também tem que ficar a cargo dos clubes, não só da Polícia Militar. A gente tem feito muito esforço para evitar problemas nos estádios e é preciso que haja uma colaboração de todo mundo para que o espetáculo saia bonito e que a gente não tenha nenhum tipo de problema aqui no estádio. Os portões são abertos, não é isso, coronel? Positivo, a gente está iniciando as aberturas dos portões. Ô, 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 coronel, boa tarde, Antônio Guimarães, parabéns aí pelo trabalho. Eu queria só fazer uma indagação até em defesa do nosso veículo, o rádio. O rádio, depois do papel, depois da invenção do rádio como meio de comunicação, o mais antigo meio de comunicação, um dos mais antigos, o rádio veículo que é sempre a melhor companhia, o rádio que está em todos os lugares do Brasil, o rádio que tem um alcance fantástico porque a internet você tem um atraso, a televisão tem que ter equipe de reportagem e aí é todo o trabalho de link, enfim, mas o rádio não, o rádio é instantâneo, o rádio é companheiro, eu vejo o seguinte, o celular, o peso de um aparelho de celular é muito pesado, o cara não vai sacudir o celular, não sei, não sei, mas o peso dele é muito maior do que às vezes é um aparelho de rádio, o cara, eu nunca vi aparelho de rádio, quer dizer, com esse, sendo jogados no campo de jogo, não tenho visto isso, o rádio é companhia das pessoas, o rádio é o companheiro das pessoas, e essa proibição é contra o veículo de comunicação, ah Guimarães, porque a violência está muito grande, a gente tem que coibir, tudo bem, mas o celular também é pesado, o celular também é pesado, arremessado, porque quem atira, coronel, quem atira é o cara de índole ruim, é o cara que não tem boa índole, e esse você pode esperar tudo dele, até o arremesso de um celular, que se pega na cabeça de um cidadão, ele é o cara vai a nocaute, isso eu não tenho dúvida, essa proibição do rádio, por que essa conclusão de proibir o rádio, veículo de comunicação, companheiro dos ouvintes, companheiro das pessoas, por que essa proibição? Boa tarde, Alberto, na realidade, é questão de bom senso, né, a gente sabe que tem muito cidadão que vem, que gosta de acompanhar o jogo pelo rádio, né, até porque a visibilidade no estádio, às vezes, não é muito boa, e ele fica acompanhando em tempo real pelo rádio, então, a gente sabe que essas pessoas de boa índole, ela não vem pra cá disposta a causar nenhum tipo de problema, então, a gente vai utilizar, assim, do bom senso, e não vai proibir que esses rádios pequenos... Até porque, né, coronel, até porque, coronel, é uma questão cultural, a gente sabe que aqui em Arapiraca, graças a Deus, o rádio, ele é muito forte, é um veículo de comunicação muito forte, e que existe uma identificação muito grande do torcedor do Asa para com as emissoras que fazem futebol, que cobram o time do Asa no seu dia a dia, e aí o cara fica lá com o radinho dele, aí já é cultura dele vir com o rádio dele pro estádio, o cara pode esquecer até o celular em casa, mas o rádio, ele não esquece pra ele poder vir e acompanhar, assistir o jogo e ouvir a rádio 96, por exemplo, então, a gente faz até um apelo como parte integrante que somos do rádio, esse veículo tão importante de comunicação, ele faz um apelo ao senhor, a gente só quer o bem, jogo, pra um espetáculo, tenho certeza que vai ser um espetáculo maravilhoso, que o cidadão está vindo, que vai retornar pra sua casa com segurança, mas libera o rádio, coronel. Com certeza, a gente já vai passar essa orientação aqui pra o pessoal do policiamento, até porque esses rádios não causam muito problema, mas, pra os senhores terem uma ideia, até é bom boxe, o pessoal quer entrar no estádio. Aí não, né? Aí é complicado, né? Aí eu concordo com o amigo, mas o rádio de pilha, o rádio que ele vai ouvir o jogo e assistir ouvindo a noventa e seis, dá pra ser liberado, né, coronel? Com certeza, a gente vai adotar esse providência aí. Obrigado, parabéns, coronel, parabéns, parabéns. de que o radinho seja usado. Precisamos de mais. Sempre a companheira da segurança, segurança pública, nos auxilia muito no nosso trabalho. Então, nada, nada mais justo do que a gente atender esse pleito aí de vocês. Parabéns, valeu, coronel, obrigado, hein? Precisamos de mais coronéis assim, com essa grandeza. E até por que, Guimarães? se o maloqueiro é tardado da vida a fazer isso, o próprio torcedor dedura ele, ele é pego, ele é levado pra delegacia, que inclusive funciona no estado, porque, no estádio, porque principalmente isso gera até perda de mando de campo, caso o árbitro coloque na súmula. Então, isso tem sido até combatido pelos próprios torcedores quando alguém arremessa algo falando dentro de campo, porque também há esse problema, né? O cara arremessa copo, arremessa chinelo, mas, eu sinceramente não vejo. Então, tá liberado, Guimarães, tá liberado o rádio pro torcedor. Parabéns a rádio 96 FM. Ô Guimar. Opa. Coronel, tem uma mensagem final aqui. Pois não, parabéns, coronel. Certo, só quero deixar uma mensagem aqui, que a polícia militar está atenta a todos os movimentos dos torcedores, aquele que veio assistir seu jogo tranquilamente, nós estamos aqui pra garantir a segurança, mas aquele que veio pra bagunçar, não será tolerado nenhum tipo de comportamento em desacordo com o espetáculo, que é um jogo de futebol e que as pessoas vêm pra curtir, pra assistir, muitas famílias, então, é preciso que haja a consciência do torcedor que venha assistir seu jogo tranquilamente e que permita que ao final a polícia militar seja só uma coadjuvante do espetáculo, que quem apareça realmente seja os jogadores e que vençam melhor. Valeu, coronel, muito obrigado aqui pela entrevista, a gente agradece até pela situação aí com relação ao rádio e desejo um bom trabalho. Obrigado, coronel Wilson. Valeu, Guimar, pode seguir por aí. Oswaldo, eu fico muito feliz porque nós militamos já na crônica esportiva há alguns anos, eu sou um cara jovem, graças a Deus, a gente tá na crônica esportiva já há muitos anos, o rádio sempre foi a companhia, o rádio sempre foi o companheiro, o rádio sempre esteve presente e quando a gente vê a proibição, isso dói na alma, isso é como se estivesse tendo na gente um pouquinho da alma da gente, do coração, porque o rádio é a alma da gente, o rádio é o companheiro do torcedor, então parabéns aí, eu fico muito feliz com essa liberação. Pois é. Coronel Wilson, em nome de todos nós que fazemos a rádio 96, como Guimarães já colocou, a gente agradece, né, pela sensibilidade do coronel por atender esse nosso apelo e fazemos isso pra gente, mas também principalmente pra você, torcedor, que não saiu de casa ainda e que tava ouvindo a 96 e quem é que não ouve a 96, né, quem é primeiro em tudo, pode vir tranquilo, trazer o seu celular, trazer o seu radinho e acompanhar 96 é febre, malandrinho. Muito bem, vamos lá, Júlio Barbosa, a informação é sua, campeão. Tá chegando aqui o time do Asa, no Fantasvão, sendo escutado, claro, pelo torcedor Alvinegro, pelo torcedor Arapiraquense, foi feita aquela festa, lá do João Everton, dos fisioterapeutas do clube, né, o pessoal já tá por aqui, o doutor Edmilson também, que é médico do clube, também já chegando por aqui, todo o pessoal descendo, né, o seu Gilmar, um abraço, o Erivaldo também, o professor Rodrigo Fonseca, né, vamos falar. As melhores possíveis, né, um jogo desse, uma final, um clássico, quero que a gente possa fazer um grande jogo, consequentemente, buscar um bom resultado. Valeu. Rodrigo Fonseca, técnico do time Arapiraquense. Valeu, alô garotinho, pessoal, todos os jogadores do Asa já descendo por aqui, né, pra gente acompanhar a chegada dos atletas, Bruno Piano e Sola, também, passando por aqui, os jogadores do time Arapiraquense, o Edilson, Didira, como é que tá, pra essa decisão? Tranquilo, é um jogo bom, se jogar, se tratando a final, então, é importante mais, onde a gente possa entrar e fazer um bom trabalho hoje, conseguir um bom resultado, sabe que não vai ser fácil, que não se decide nada hoje, mas que possamos dar um passo grande, pra gente ir em busca desse título. Valeu, Didira, capitão do time Arapiraquense, falando exatamente sobre essa chegada, do time, chegada do Asa, para essa partida importante, que visa exatamente essa situação de jogo, um grande time que chega para essa decisão, e aí, Elas, como é que tá? Tranquilo, focado aí, nessa primeira partida da final. Valeu, a atleta do time Arapiraquense, também chegou por aqui, né, e já falou exatamente sobre a vinda do Asa, para essa decisão, como o Colina já falou um pouco mais cedo também, sobre essa oportunidade, praticamente todos os jogadores, já passaram por aqui, já saíram do Fantasmão, para que possam, daqui a pouco, fazer um trabalho de aquecimento, o Anderson Feijão também descendo por aqui, pronto para essa decisão, como é que tá a decisão, como é que tá o coração para essa decisão? Vamos lá, vamos mais uma final, se Deus quiser o resultado vai ser diferente. Valeu, Anderson Feijão, jogador do time Arapiraquense, já que o técnico, ainda não confirmou o time principal, ele que, devido a, buscar sempre posição no time, a estar buscando exatamente, a, a sua titularidade, mas ainda tem aquela expectativa, de que o time possa, fazer um bom jogo, e consequentemente, é, fazer uma boa partida, aqui no municipal da cidade de Arapiraquense, sair com uma boa vantagem, vamos lá, passando por aqui, o Centradismo, para esse compromisso, contra o clube de regatas Brasil Maranhense. Muito bem, Sandro José, tá comigo, Sandro José, não esqueci de você não, Sandro. Vamos lá, Sandro José, alô, blogueirinho, Sandro, como é que cê tá, meu irmão, tudo bem? Sandro José, Fala Guimarães, boa tarde, tudo tranquilo, meu irmão, tudo tranquilo, firme, forte e operante, aquele abraço, exatamente, a você Guima, e a todos do Timarço, show de bola, olha só, uma tarde de sábado, de finais, nos campeonatos, pelo Brasil, daqui a pouquinho, tem a final do campeonato gaúcho, entre Juventude e Grêmio, Juventude enfrenta o Grêmio, neste sábado, em busca da conquista, do campeonato gaúcho, dois mil e vinte e quatro, os times, vão entrar no gramado, do Alfredo Jacone, a partir das dezesseis e trinta, também tem final do campeonato mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, decidem aí o primeiro jogo da final, na Arena MRV, a partida também às dezesseis e trinta, e ainda hoje, acontece a final do campeonato carioca, entre Nova Iguaçu e Flamengo, o primeiro jogo será realizado no Maracanã, às dezessete horas, nós vamos ficar ligados, ligadinho aí, nesse jogo, depois de longos treze dias, de paralisação, para a data final do campeonato, a data FIFA, o campeonato carioca, volta neste sábado, nesse primeiro jogo da final, entre Flamengo, o dono da melhor campanha do estadual, e o Nova Iguaçu, que é considerado assim, a sensação do torneio, dois mil e vinte e quatro, são os destaques, vamos ficar ligados aí, nessas finais, pelo Brasil Guimarães. Muito bem, daqui a pouco, nós vamos dar uma, com o nosso Davi Freitas, nosso Josué Amaro, nosso Emmanuel Henrique, uma geral, na chegada do torcedor no estádio municipal, está ficando do jeito que a gente quer, está ficando bonito, já estamos às três horas e trinta e sete minutos, muita gente chegando, muita gente tendo acesso, eu quero saber do lado de fora, na aventura de Farias, a movimentação do torcedor, fala Vitor. Ah, para andar aqui tem que ser de lado, viu, tanta gente, e vai lotar o estádio hoje, o pessoal entrando aos poucos, filas e mais filas. Muito bem, então, todos, todos os portões abertos, todos os portões abertos, não é, Vitor? Sim, sim, não tem... Pessoal já entrando, estou no sufoco. Muito bem, está no sufoco, você volta já, sai desse sufoco. É verdade, daqui a pouco com a palavra do torcedor, vamos lá, um abraço, abraçando aqui ao Jan Farias, ao Marco José, parabéns noventa e seis, pela liberação da entrada no jogo do rádio, o Jailson Matias, aquele abraço, Francisco Tenório, parabéns pela liberação do aparelho de rádio, José Arnaldo, parabéns noventa e seis, Tiago Gama, rádio é uma cultura, tradição, a gente vendo pessoalmente o jogo, mas o rádio tem que estar presente na mão do torcedor. Conversando com quem tem, tudo se resolve. É verdade, é conversando com gente que tem, não é, que quer... Consenso, que quer ajudar todo mundo, tem um pessoal acompanhando, sabe para onde Guimarães? Lá em Portugal, dá para você? É verdade. É, meu irmão, sabe quem está acompanhando a gente no Portugal? É o Juninho, que está lá em Portugal, estava doido para estar aqui, mas não deu para ele vir, a Gabriela está em São José, do Rio Preto, em São Paulo, o Adro, o Juliano e o Givanildo, já estão aqui no Coracê, acompanhando a gente. Muito bem, aqui no canal do YouTube, da noventa e seis FM, o Zé União, abraçando ao Nego Lindo, ao Regadiano, também sou contra a proibição do rádio, o Zé União, o Marco José, Aparecido Alves, o Paulo Silva, o Manuel Francelino, abraçando ao Marcos José, aquele abraço, quem mais? O Júnior Tenório, muito bom, o Mauro Roberto, abraçando também, Antônio Carlos da Silva, deixa eu ver aqui, o Cícero Lima, ao querido Ivaldo Fragoso, o grande Ivaldo Fragoso, ao José Cícero, Felipe Menezes, ao Valdemir Lima, ao Alcelia Santos, abraçando ao Rogério do Asa, também abraçando a Tamires Maria, ao Silvaldo Tavares, ao Ricardo Cedri, ao André, André Edal, Ricardo, também o Jailson, o Servas Lenin, muito bem, toda essa rapaziada, Larissa Tavares, o Zé Galego, o Paulo Pedro Gomes, o Breno, ao João Carlos Gomes, o Locutor Alexandre Júnior, a Niraldo Araújo, abraçando ao João Carlos Gomes Duarte, essa galera, que está aqui no canal do YouTube, da 96FM, ao Leandro do Cremozinho, eu mando um abraço aqui, para o Ivaldo, o Osvaldo, o Ivaldo Fragoso, grande Ivaldo, um abraço para ele, Guimar, o Jean Farias, parabéns pela qualidade da imagem, obrigado Jean, a Elimário da Silva, grande Elimário da Silva, e o Lava Jato, todo vapor, aquele abraço, essa rapaziada, aqui no canal do YouTube, da 96FM, aproveita, dá um like, compartilha, olha, tem mais, tem quase 400 pessoas, se todo mundo der um like, não é, vamos lá, todo mundo dando like agora, então você que está no canal do YouTube aí, dá um like, aproveita, dá um like aí, tá, tá ok? Então dá um like, aproveita, dá aquele like aí, para a gente, valeu então? Muito bem, você que está ouvindo a gente, no canal do YouTube, aproveita, dá um likezinho para nós, tá bom? Agora são 3 horas e 40 minutos, vamos voltar ao nosso Jânio Barbosa, Osvaldo Barbosa, a vitragemina já chegou, já está ali. O sexteto está ali, né rapaz? Pois é, estão ali, os árbitros já estão ali, o Wagner Nascimento, é aquele ali, moreno, mais alto ali, é o mais alto, enfim, já fez a vistoria no campo de jogo. Newton Júnior de Souza Oliveira, FIFA do Estado do Ceará, assistente 1, a Márcia Bezerra Lopes Caetano, máster do Estado lá de Rondônia, segundo assistente, o Sábio Pereira Sampaio, árbitro Márcia do Distrito Federal, isso é bem conhecido, né? O Sábio Pereira, quarto árbitro, o Val Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, o assistente Vá e o observador do Vá, ambos são do Estado de São Paulo. O assistente 1 do Ceará é Nailton Júnior, não é isso? Isso. Nailton Júnior, muito bem. E a Márcia Bezerra, que é de Rondônia, né? Exato. Muito bem, um de Rondônia, outro do Ceará, outro do Rio de Janeiro. O Mix. É, exatamente, e por aí vai, né? Muito bem, então veja bem, Ibaraz, arbitragem, claro que nós falamos muito sobre esse assunto, debatemos muito esse assunto, durante a semana, eu espero que o Wagner Nascimento possa fazer um bom jogo, é claro que ele tem toda uma carreira, também com o escudo FIFA, mas por outro lado, paralelamente a isso, a gente sabe que também é uma carreira marcada por muitas polêmicas, isso a gente, jornalisticamente, não pode deixar de relatar, mas a gente espera que ele possa fazer, sim, um bom jogo, que a arbitragem, não apareça no jogo, que a arbitragem, não seja o problema do jogo, pelo contrário, que a arbitragem esteja aí apenas para aplicar a regra do jogo, na condução justamente, dessa partida primeira, da final do Campeonato Alagoa. Muito bem, Jânio Barbosa falando pra gente, antes porém, o recadinho da Morada Construção pra você, alô torcedor, recado da Morada. O que você espera de um jardim? Muitas cores, pisos decorados, várias texturas, ah, e uma excelente iluminação. Então é por isso, que a Morada Construção está chegando no Jardim Esperança, uma super loja, com tudo de melhor, do piso ao teto, do elétrico ao hidráulico, com a qualidade que só a Morada tem. São tintas, texturas, vernizes, tudo da linha Suvinil, e com o sistema Selfie Color. Vem aí a nova loja Morada Construção, no Jardim Esperança. Inauguração dia seis de abril. Visite-nos. Entre. A Morada é sua. Agora três da tarde, quarenta e três minutos, vereador Rogério Nanzinho, o amigo de todos, Regis Autopeças, tudo em peças para o seu carro. Você encontra em Regis Autopeças, representante dos pneus continental, Paranapiraca e região, a rua São Francisco, dois nove três, Ouro Preto, Arapiraca, telefone três cinco, dois um cinco, nove quarenta e dois. Regis Autopeças informa. Já estou aqui, inclusive, no gramado, daqui a pouco, o pessoal demarca o campo para fazer o trabalho de aquecimento. Agradecendo aqui o João Vitor, que faz parte da assessoria de comunicação, que sempre nos dá um apoio, sempre nos dá um apoio, o Cabeça Oga, do nosso filho do João Vitor, está por aqui, do time Arapiraquense, ou também o Lucas e também a Larissa, fazem parte desse trabalho de análise de elenco, que faz um trabalho de excelência, e que passa as informações para a comissão técnica, e também jogadores no trabalho do dia a dia. Não é fácil o trabalho dessa galera, viu Guimar? Abraçando o José Clebson, José Clebson que vem de Maceió, já chegou logo cedo, enfrentou muita chuva na estrada, já está por aqui, é torcedor do Clube de Regatas Brasil. Também enfrentei muita chuva. Muita chuva, né Oswaldo? Mas a estrada está boa, né? Está tranquila. É verdade? Duplicada, né? Na L-101. Para quem está vindo muita atenção nas estradas, assim como quem vai retornar, porque é possível que tenhamos chuva também, à noite, não só em todo o estado de Alagoas, como a previsão já antecipou, né? E Maceió, a capital lagoana, Maceió já amanheceu, Guimar, com muita chuva, inclusive trovoadas, enfim. Foi assim que amanheceu o sábado na capital lagoana. E aí durante a viagem, também muita chuva, veio melhorar aqui na cidade de Arapiraca, e por volta das 13 horas a chuva deu uma cessada, o tempo parece que está firmando e a gente espera que pelo menos para o jogo, né, que o tempo permaneça assim firme para o espetáculo. Muito bem. Você já está vendo imagens aí no canal do YouTube do pessoal do Clube de Regatas Brasil, né? Pelo menos o staff do Clube de Regatas Brasil. Abraçando ao Rafael Pereira, ao Givanildo Oliveira, 2 a 0 para o CRB, ao Leandro Cremozinho, a Lan Duremberg, o Sargento Alain, ao Raí Douglas. Ele abraço para você, obrigado pela carona, ao Luiz Carlos. Abraçando também a todo mundo curtindo o futebol no timaço da 96 FM. Ah, primeiro em tudo. A comercial, o MB, distribuidor de material elétrico hidráulico, conta com ampla variedade de marcas, como Tigre, Batiza, Simis, Agsteck e Maxil, para construção civil em Alacobas. Abrange a SPDA, energia solar e incêndio, e logo estará com novidades da área de tecnologia. Arapiraca, governador, Laminga Filho, 484, já tem tropical telefone, 2, 1, 2, 3, 9, 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 10, 7, 7, 7, comercial, MB, distribuidor de matéria elétrico, hidráulico, radar arapiraca, toda a linha Fiat é na radar, a variedade que você precisa, com o atendimento que você merece, não há mais necessidade de buscar em várias lojas, vá na Coagro, a solução que você procura na Coagro, do agro a pecuária, do pet ao lazer, da casa ao jardim, o que você precisa está na Coagro, a Coagro tem, a maior variedade com preços imbatíveis, Coagro, refresco coriga, o melhor refresco do Brasil, motos, peças, tudo em peças para o seu carro, é uma igual distribuidora de peças e acessórios para a sua moto, a melhor marca ao menor preço, além da melhor facilidade no pagamento, motos, ou peças em Garapiraca, Macekó, São Sebastião, Igreja Nova, motos, ou peças, o maigol varejista e atacadista de peças de moto, de Alagoas, lojas em Garapiraca, São Sebastião, Igreja Nova, que sorveto, com mais de 30 anos de história, e milhares de clientes, convide os amigos, convide a família, para degustar os mais famosos, e tradicionais sorvetes e picolés do Nordeste, leve também os nossos produtos, para seu empreendimento comercial, seja um dos nossos revendedores, chame pelo zap 98184 4505, que sorveto, o sabor irresistível, alô Vitor Hugo, aquele abraço, boa tarde Vitaço, boa tarde Guima, grande abraço, vamos lá Vitor Hugo, movimentação, de repente a gente dá aquela pirada né, vamos lá Vitor Hugo, movimentação, opa, eu vim aqui dentro do gramado agora, estou vendo se o Wagner, vai sair para ele bater um papo, eu estou até vendo aqui, aguarda aí só um instantinho, tranquilo, para ver se ele vai conceder aquela entrevista, né, para a imprensa, acredito que, vai ser complicado né, antes do jogo assim é complicado, é preciso que, eu não sei, acho difícil, dificílimo, e cuidado aí, porque hoje meu irmão, a marcação está cerrada, a marcação está cerrada, o Arco já está saindo do campo do jogo, vai para o vestiário, e aí então, quem entrevistou, entrevistou, quem não entrevistou, já era, Oswaldo Barbosa, pela movimentação de agora, pela chegada do torcedor, nós vamos ter o estádio, lota disso, vai Vitor, Guima, pois não, fala aqui com o Wagner do Nascimento Magalhães, professor, seja bem-vindo a Arapiraca, jogo importante, como é que o senhor avalia essa decisão? Vale uma decisão, tanto para as equipes, como para a arbitragem também, do jogo, que a gente está preparado, para fazer uma excelente partida, e a gente mal resultado da partida. Professor, como é a preparação, para uma decisão, principalmente o senhor, que vem de fora, para o campeonato estadual, como este Alagoas, principalmente, quando o senhor recebe essa notícia, como é que se torna essa sua preparação? Ah, a preparação é normal, como qualquer jogo, só que tem um lado especial, que vai ser tratado de uma final, e a gente procura estudar, as duas equipes, no nosso plano de trabalho, antes do pré-jogo, né, para dar tudo certo no jogo, a gente tem que seguir as orientações, principalmente da CBF, e orientações da FIFA também. A gente agradece. Qual ano? Paz, eu tive ano passado, ano retrasado, já é minha terceira final, né, aqui em Arapiraca, acho que tem seis, sete anos que eu vim para cá. A respeito aqui do gramado, do campo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, a gente fez a vistoria, de prática, antes da partida, e tanto, em condições legais de jogo. A gente agradece aqui ao Wagner, a partida, a partida, deseja boa sorte. Muito bem, tá importante o nosso Vitor Hugo, com o árbitro do jogo, tranquilo, né, Oswaldo Barbosa, experiente, amém que ele faça um grande jogo, uma grande árbitro, agora parabéns para o Vitor Hugo. A persistência do Vitor Hugo, realmente, é fantástica, parabéns Vitor. Vitor, eu tô sabendo que do lado de fora, tá uma multidão. Meu amigo, eu vim de lá agora, eu não aguentei de tanta gente, o calor, tá até rindo. Isso é impossível, faz aquele trabalho, pra mostrar aos ouvintes, faz aí uma boa imagem, pra que a gente possa levar, para os nossos ouvintes. Correndo pra lá agora. Exatamente, porque Oswaldo Barbosa, não poderia esperar outra coisa. Passamos o ano inteiro, falando desse campeonato, chegamos ao terceiro, final do terceiro mês do ano, praticamente amanhã, começa o mês de abril, e um campeonato que teve, o nível técnico não foi excelente, não foi o melhor campeonato, da nossa vida, mas foi um campeonato que teve, com bons momentos, boas partidas, bons jogos, pouquíssima polêmica, não é? Pouquíssima polêmica, porque quando é um campeonato com muita polêmica, é ruim. É, você teve só uma, vamos dizer assim, né, se tratando de arbitragem, é, você, que você teve uma polêmica, é, na primeira rodada do campeonato, naquele jogo, entre o CSA e o Curulipe, que o Curulipe reclamou, e com razão, de um pênalti marcado, a favor do CSA, e que não foi pênalti, que de lá pra cá, o árbitro, é, João Paulo do Nascimento, se eu não estou enganado, sei se é o nome dele, ele não foi mais escalado, como árbitro central, mas está sempre escalado como quarto árbitro, e apitando outros jogos de categorias menores, então você teve esse lance, fora isso, aí você teve o lance do jogo entre Asa e CSA, que apenas o Asa reclamou, da questão lá do Denis Ribeiro Serafim, principalmente da arbitragem, por isso motivou o Asa, a solicitar a arbitragem de fora, já, no jogo contra a equipe do próprio CSA, e hoje, para a primeira partida da final do campeonato, para a goana, mas foi um campeonato, que nós não tivemos assim, grandes polêmicas, um campeonato que no meu modo de ver, também não foi de uma qualidade técnica baixa, pode não ter sido assim, uma qualidade técnica, que a gente esperava, mas dizer que foi baixa, não, eu diria que foi um bom campeonato sim, as equipes que se classificaram, elas se classificaram por méritos, eu estou me referindo ao time do CSA, estou me referindo ao time do Muricy, estou me referindo ao CRB e ao time do Asa, aquelas que não se classificaram, é o caso do CSA, é porque não teve competência, capacidade para isso, haja visto que não é somente esse ano, ou seja, nos últimos três anos, o CSA não consegue sequer, chegar a uma final de campeonato estadual, e nos últimos dois anos, sequer se classificar para uma fase semifinal, então são duas equipes que chegam com méritos para essa final, entre Asa e Clube de Regatas Brasil, então o campeonato sim, muito legal, como também Guimarães, em termos de federação alagoana, a temporada vai acabando, porque a gente sabe que vem aí, as séries B, C e D, para o nosso futebol, no caso, a temporada da federação, ela vai acabando, em termos assim, de competições profissionais, promovidas por ela, a Copa Alagoas, também termina muito legal, a Copa Alagoas, que a partir da manhã, você já vai ter aí, a primeira partida da final, envolvendo o CSA e Penedense, e o jogo da volta, na próxima quarta-feira, lá na cidade de Penedo, então você teve um fato, muito legal para o campeonato, que foi a volta do Penedense, a primeira divisão, e uma volta triunfal, eu diria, porque o Penedense, não só se mantém, na primeira divisão, mas o Penedense, através da Copa Alagoas, consegue chegar, pela vez primeira, a uma final de competição estadual, na primeira divisão, como também, pela vez primeira, vai ser um dos nossos representantes, em uma competição, a nível nacional, então, um campeonato bem legal, muito bem organizado, pela federação, nós estamos vendo aqui, todos os detalhes, que estão sendo tomados, o troféu, enfim, todo aquele, aquele protocolo, que você pode até não gostar, mas você não pode deixar de reconhecer, que há toda uma organização, e eu tenho certeza, que será assim também, no próximo final de semana, lá em Maceió, eu diria que em Maceió, até melhor ainda, né, para que o campeonato alagoano, seja fechado, com chave de ouro, Guilherme. Oswaldo, o detalhe agora, eu precisei ficar no cercadinho, viu, é, vem ali, tem ali uma lista, é, pontilhada, é essa daí, não? Aqui no, no, no centro, vem aqui no, no meio mesmo do gramado, até onde fica o banco da polícia, né, fica no cercadinho agora, eu vou dizer, a cada dia está pior isso daí. Agora, quando a bola rolar, vai para trás do gol, muito bem, tá aí, portanto, o nosso Jânio Barbosa, daqui a pouco, o Vitor Hugo, informando como é que está, lá na Avenida Zé Ventura de Farias, pois não, o Asal do Barbosa. Se aproximando aqui da nossa bancada, o nosso querido amigo Jotinha Alexandre, Jotinha, grande Jotinha. Ex-presidente do ASA, né, conselheiro do ASA, que é sempre uma satisfação ouvi-lo, aqui no microfone da nossa 96FM, a primeira em tudo. Primeiro, perguntar ao amigo o seguinte, como é que está esse coração, o vilegro aí, para mais, para essa final, presidente? Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, gente pessoal da 96, rapaz, meu coração está, eu tive que tomar remédio para vir hoje para cá, porque, não é, não é brincadeira você vir para uma decisão, né, malandrinho, não é, não é brincadeira você vir para uma decisão, de jogar com o CRB, eu já passei isso na pele, né, de jogos aqui contra o CRB, e não é fácil, mas, a gente tem tudo para, para ser campeão, a verdade é essa, aniversaria da semana passada ainda, pode tirar a estrutura que o CRB tem, a verdade é essa, agora, uma vitória hoje, mesmo um pouquinho atrasado, mas seria um grande presente de aniversário, né, inclusive para o meu aniversário, que foi segunda-feira, o Rogério me prometeu, disse que vai ganhar esse título, em homenagem a mim, para o meu aniversário, então, eu estou esperando, viu, presidente, presidente, também, presidente, presidente, é, claro, o Asa, o Asa na próxima, próximo sábado, eu termino o campeonato alagoano, imediatamente, já começa o campeonato brasileiro, da série D, não dá nem muito tempo, para comemorar, o título, caso o Asa seja campeão, o Asa já fez, evidentemente, o que deveria ser feito, série D, garantiu, Copa do Brasil, e fase de grupos, da Copa do Nordeste, agora é pensar, exatamente, na conquista do título, depois, imediatamente, já é série D, dá para pensar, esse ano, com esse apoio, com esse clima, que está sendo vivido, pelo Asa, em pensar, numa série C, e começar, a caminhada, para a série B? Mas, malandrinho, esse é o objetivo, eu acho, da diretoria, e da gente, que é campeão, que a gente, dá um apoio, assim, só o Asa, eu acho que vocês sabem disso, não só eu, como uma gama de empresário, que tem por trás, mas, eu acho, que o pensamento é esse, ser campeão, porque ninguém vai entrar, numa competição, para não ser campeão, e, dar continuidade, esse trabalho, belíssimo, que o Rogério, e a sua equipe, está fazendo, e o objetivo, justamente, é esse, você entrava na série C, posteriormente, para a série B, e assim, galgar, o que o Asa, o que o Asa é, gigante, né? Temos na trave, contra o Pozo Alegre. Perfeitamente, e dessa vez, se a gente entrar, entrar, para se classificar, ir para a série C, a gente não vai mais, deixar de, de, de seguir em frente, porque o Asa está com a estrutura, hoje, muito melhor do que a minha, quando eu, há dez anos atrás, quando eu estava presidente, hoje, o Asa está com a estrutura, bem melhor, bem maior. Placar do jogo. Eu, eu queria só um a zero, porque, com certeza, a gente fazia o nosso resultado, aqui, e é para lá, né, né, Osvaldo, vamos ser conscientes. Exatamente. E o só um a zero, hoje, era o suficiente. Um a zero, já é uma grande vantagem. Uma grande vantagem, exatamente. Abração, Jotinha. Um abraço para vocês, bom trabalho, viu? Obrigado, Jotinha, obrigado, amigo. Aí, portanto, o nosso querido Jotinha, com a gente aqui, nas cabines, aqui da noventa e seis FM, abraçando a Thierry, Sebastião, Sivaldo Talvares, e a Heloisa Helena, informa. Vamos lá, Vitor. eu mandei para o Josué, imagens aéreas, de cima da arquibancada, da frente da estalha. Aí está certo. O torcedor vai poder observar como é que está o clima, nesse momento, na frente do estado. Deixa eu ver aqui, o torcedor, boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, o Arley, meu amigo. E o Arley? Vê de onde? Aqui da Arapiraca mesmo. E o seu placar para o jogo? É um jogo meio complicado, né, mas o Arley tem tudo para ganhar, né, se Deus quiser, vai dar certo aí. Placar? Placar um a zero está bom. Um a zero está bom, né, isso aí, com a zero um a um, mas vamos lá, vamos embora. Imagens aéreas, o Josué já deve estar mostrando aí, viu? Olha, quem está no canal do YouTube está vendo a rua tomada. É impressionante. As imagens estão sendo mostradas agora no canal do YouTube da 96FM. Toda a rua lotada, Oswaldo. É impressionante. Bota exclusivo, viu? É como, bota exclusivo, com exclusividade. Quem está entrando no canal do YouTube da 96FM. É muita gente, muita gente. Olha, eu nunca vi, Oswaldo, esse monte de gente aí, para ter acesso pelos portões, são dez portões. É, vai dar trabalho, porque tem vistoria. Eu nunca vi tanta gente no mundo. É, e você observa que nós estamos às dezesseis horas, falta muito tempo ainda, uma hora, para a bola rolar, quer dizer, o torcedor, ele vai adentrando a cada segunda, a cada minuto. Com certeza, a área destinada para a torcida do Asa, ela vai ficar lotada aqui, vai ter dúvida de onde. É impressionante as imagens que nós estamos mostrando, as imagens exclusivas da 96FM, você está vendo pelo canal do YouTube, uma presença maciça, presença da polícia, mas uma presença maciça, e mais torcedores chegando, muito mais gente chegando, é impressionante. olha, parabéns à torcida alvineira. Eu não tinha nenhuma dúvida que isso ia acontecer, eu não tinha nenhuma dúvida que nós teríamos, essa presença maciça, nosso querido doutor Romulo chegando também para o estádio, mas essa presença é natural. Definido. Hoje não, vamos lá então, time do Asa, vamos lá com Jânio Barbosa, time do Asa já escalado, já definido, fala Jânio. Nada mudou, está certo o time principal, um Bruno Pianissola no gol, 22 Paulinho na direita, dupla de zaga, 15 Rony Lobo, 13 Bené, 6 Gabriel, um Bruno Pianissola, o goleiro, 22 Paulinho na lateral direita, dupla de zaga, 15 Rony Lobo, 13 Bené, e 6 Gabriel na lateral esquerda. O setor de meio campo vem com, Aleph, número 8, 7 Colina, 20 Wesley, Didira, o capitão da equipe, 19, esse o meu campo, 8 Aleph, 7 Colina, 20 Wesley, 19 Didira, no ataque, 16, Kelinton, e 9 João Cabral, portanto, o time era piraquês. Torcedor, já está memorizado, né? Um Bruno Pianissola, 22 Paulinho, 15 Rony Lobo, 13 Bené, 6 Gabriel, 8 Aleph, 7 Colina, 20 Wesley, 19 Didira, 16 Kelinton, 9 João Cabral, esse é o time titular do Rodrigo Fosseca, do banco de reserva. Oi, Guimar. doutor Romulo estava aqui, doutor Romulo, vem cá rapidinho. Ele gostou? É, doutor Romulo, e aí, coração, está no ponto? Coração a todo vapor, a vitória tem que ser concretizada hoje, para levar a decisão para a Maceió, é em vantagem, é uma expectativa muito grande, para a Piraca toda, está voltada para essa partida, uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande, e o principal, é que nós já conseguimos calendário, é isso é que conforta, mas a gente tem que querer sempre mais, e o alvo é o título, e nós estamos otimistas, aguardando com ansiedade este momento. Lá cá do jogo, doutor Romulo. Lá cá, 1 a 0, para o Asa. Lá cá, prepara o coração, tenha calma. Se acertar, você vai falar, doutor Romulo, bem que falou. Um abraço, querido doutor Romulo, gente da melhor qualidade, aqui também, visitando a cabine, da 96FM. Cada um que está agora, no canal do YouTube, da 96FM. Definido. Dá um like aí, dá um like aí para a gente, não se esqueça de dar um like. A informação é sua, Vitor Hugo, o time do Clube de Regatas Brasil, também está definido em forma, Vitor Hugo. Está definido, e não foge daquilo, do que a gente já informava antes. 12, Matheus Albino. Ó Guilherme, só dá um tempinho, já trago, só um instante. Deixa eu confirmar, o banco de reservas do Asa. 12, Flávio Henrique, 2, Everton, que é lateral direito, 28, Miguel, que é o lateral esquerdo, o Zé Wilson, camisa 5, volante, o 26, o zagueiro, o Jean Peter, o 25, Bruno Menezes, também volante, Rômulo, 4, é o zagueiro, Cachito, camisa 21, opção para o meio, o ataque, Flávio Souza, o artilheiro do Asa, nesse campeonato, Talagone com 3 gols, camisa 29, o meio atacante, Rafael Sayão, 18, o atacante, Edilson, camisa 11, e o Anderson Feijão, camisa 10, portanto, esse o banco de reservas, o Rodrigo Fonseca, para essa partida, contra o CRB Guimarães. Muito bem, um abraço para o José Adilson da Silva, está no canal do YouTube, abraçando ao nosso amigo, Canduro, em Junqueiro, alô Canduro, está ligado, da 96 FM também, o André Edal, aquele abraço para você, meu irmãozinho, obrigado aí pela carona, o Alisson Freire, o Jean Farias, capacidade do fumeirão, Oswaldo Barbosa, qual é a capacidade do fumeirão, ele pergunta, Oswaldo? Olha, veja, claro que, aquela questão que nós colocamos, foram colocados à venda, 6.670 ingressos, mas, se o Corpo de Bombeiros, liberasse a sua totalidade, eu tenho certeza, que nós poderíamos colocar aqui, mais de 11 mil torcedores, 10 a 11 mil torcedores, nessa faixa de... Muito bem, vamos chamar o Vitor Hugo, alô, Rui Abílio, Rui Abílio, aquele abraço, está em casa, torcendo muito, é o NICN, Cruz da Hora, 11.335, 11.335, aí o NICN, Cruz da Hora, no bairro São Luís, e o esposo Júlio, o Paulo Silva, abraçando também, o Alisson Freire, e o Tiago Ferreira, a todo mundo que está curtindo, o Sivaldo Tavares, vamos lá então, o Jade Francisco, em Lagoa da Canoa, aquele abraço para você, José Aparecido da Costa Neto, vamos lá então, Vitor Hugo, time do Clube de Regatas Brasil, Vitor, definido, pelo técnico Daniel Paulista, vai a campo, com a seguinte formação, 12, é o goleiro, Matheus Albino, 32, Hereda, 3, Fábio Alemão, 4, Simon, 13, William Formiga, confirmando a defensiva, 12, Matheus Albino, 32, Hereda, 3, Fábio Alemão, 4, Simon, e 13, William Formiga, no meio de campo, 98, Falcão, 6, Caio César, que permanece aí no lugar do Rômulo, optou por manter o Caio César na equipe, e o GG tem a camisa 8, confirmando o meio, 98, Falcão, 6, Caio César, 8, GG, No ataque, 7, Mike, 38, Léo Pereira, 9, Anselmo Ramon, esse o galo, confirmando o ataque, 7, Mike, 38, Léo Pereira, e 9, Anselmo Ramon, no banco de reservas, Daniel Paulista tem as seguintes opções, 1, Vitor Caetano, 2, Matheus Ribeiro, 10, Jorginho, 16, Alejandro Viniegra, 17, Rômulo, 19, Welder, 26, Gustavo Henrique, 30, Facundo Labandeira, 33, João Pedro, 34, Heron, 40, Eric, e 50, Lucas Caliel, confirmando o banco, 1, Vitor Caetano, 2, Matheus Ribeiro, 10, Jorginho, 16, Alejandro Viniegra, 17, Rômulo, 19, Welder, 26, Gustavo Henrique, 30, Facundo Labandeira, 33, João Pedro, 34, 34, Heron, 40, Eric, e 50, Lucas Caliel, abraçando o nosso companheiro de trabalho, Davi Freitas, está sintonizado conosco, e o galo definido, Guimar. Muito bem, valeu, 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 vamos direto então, para o nosso Osaldo Barbosa, Osaldo Barbosa, times escalados, times definidos, CRB, Matheus Albino, Hereda, Fábio Alemão, Simon, William Formiga, Falcão, Caio, César, Gegê, Mike Anselmo, Ramon e Léo Pereira, o Asa com Bruno, Paulinho, Rony, Rony Lombo, o Bené, Gabriel, Aleph, Colina, o Ash, Cleide Dira, Kelinton e João Cabral, chegou a hora Osaldo Barbosa, times escalados, para mim, não sem surpresa, nenhuma surpresa aqui na escalação, não sei para você, me fala desses times, prontos para esse jogo, Asa CRB, a primeira da grande final. É Guimarães, não tem como ter surpresa, a gente falava agora há pouco, inclusive, ao longo da nossa jornada esportiva, que, no momento como esse, onde você vai para uma final, você vai decidir um campeonato, você não pode inventar, nessas alturas do campeonato, você não pode querer, criar situação, ou situações, onde você ainda não tinha feito, ao longo do campeonato, que você ainda não tinha testado, ao longo da competição, se você chegou onde chegou, é porque aquilo que você vem fazendo, aquilo de certa forma, deu certo, e deu tanto certo, que te levou a decisão, então a gente não tinha dúvidas nenhuma, eu falei isso durante toda a semana, no nosso programa Toque de Bola, eu não tinha dúvidas nenhuma, de que o Wesley, retornaria a titularidade, apesar do Anderson Feijão, ter feito um bom jogo, contra o CSE, mas o Wesley não saiu, do time, por deficiência técnica, o Wesley não saiu do time, porque, não vinha fazendo bons jogos, pelo contrário, o Wesley saiu do time, porque foi expulso, contra o CSE, mas que tinha a sua volta, era uma coisa automática, e isso acabou acontecendo, na prática, depois que cumpriu, a suspensão, contra o próprio CSE, o Wesley está de volta, tanto o time do Asa, como também, a formação do time Alvinegro, com Bruno no gol, o Paulinho, que é o lateral direito, pelo lado direito, no caso, o Biondo de Zaga, com o Bené e o Rony Lobo, com essa dupla de Zaga, o Bené, jogando pelo lado direito, e o Rony Lobo, pelo lado esquerdo da zaga, e na lateral esquerda, justamente, o Gabriel, que é um jogador, que a gente sabe, de uma importância muito grande, nesse time do Asa, os laterais, eles têm uma importância muito grande, nesse time do Asa, tanto o Paulinho pela direita, como o Gabriel pela esquerda, agora, aquilo que eu falei, agora há pouco, aqui no microfone do Timasso, o Paulinho, talvez hoje, você não possa contar com ele, é muito como um atacante, um jogador que possa auxiliar a frente, que possa auxiliar o ataque, quando o time do Asa tiver a posse da bola, porque ele vai ter, uma responsabilidade grande, de marcar um atacante, como por exemplo, o Léo Pereira, que a gente sabe, que é um jogador que é muito importante, nesse sistema tático, do técnico Daniel Paulista, a gente sabe, que o Léo Pereira, é aquele jogador do desafogo, é aquele jogador do contra-ataque, que ele tem a jogada do um contra um, tem velocidade, às vezes ele fecha por dentro, justamente para dar espaço, para alguns jogadores, os próprios atacantes do CRB, fazer o facão, fazer a diagonal, então, há essa função também, do Léo Pereira, não é aquele jogador, que ele busca muito, a linha de fundo de campo, não é, ele fecha muito por dentro, e às vezes, dá o corredor, ao lateral esquerdo, do time do CRB, mas é um jogador, que finaliza muito bem, então, é um jogador, que o Paulinho, vai ter muito trabalho, no jogo, e por isso, talvez o Asa, não conte tanto, com o Paulinho, na força ofensiva, mas o Gabriel não, poderá ser, justamente, esse desafogo, do time do Asa, então, essa é a zaga alvinegra, no setor de meio de campo, ele tem o Colinda, como o primeiro homem, de marcação, para o torcedor, que está nos ouvindo, o chamado cinco, aquele volante, ou seja, o Colinda, quem faz, justamente, essa função, de primeiro homem, de marcação, o Wesley, saindo um pouquinho mais, pelo lado direito, com o Aleph, e o lado esquerdo, ou seja, esses três jogadores, no setor de meio de campo, e na frente, o Kelly, estão atuando pelos lados, mais centralizado, o jogador João Cabral, que é um jogador, que chegou, um jogador, que pelas atuações, que fez, conseguiu a sua titularidade, conseguiu o espaço, no time, como titular, um jogador, que tem uma qualidade, muito boa, é um jogador, que tem muita força, é um jogador, que faz bem, o pivô, ou seja, que sabe jogar, também, de costas, para o gol adversário, para justamente, fazer o pivô, e abrir espaços, para os jogadores, de meio de campo, e o Kelly, no caso, é aquele jogador, do um contra um, é aquele jogador, do drible, para quebrar as linhas, de marcação, jogador, para sofrer faltas laterais, falta frontal, a meta do goleiro, adversário, então, a gente sabe, da importância, que tem o Kelly, também, essa função, que ele faz, individual, no time do ar, e o Didira, com toda a sua experiência, de jogo, principalmente, decisões, contra o clube, de regatas Brasil, se deu muito bem, vestindo a camisa, do CSA, em algumas oportunidades, e conquistando o título, inclusive, com a camisa, do CSA, em cima, do próprio clube, de regatas Brasil, e no time, o Didira, quando tem a posse da bola, ele fecha, um pouquinho mais, por dentro, para ocupar espaço, no setor de meio de campo, a culpa ali, o corredor central, do time, e quando o Asa, não tem a posse da bola, ele abre um pouquinho mais, pelo lado esquerdo, para acompanhar a lateral, então, o Asa tem também, essa função, um outro detalhe interessante, como marca o time do Asa, na saída de bola, do time aniversário, os senhores podem observar, na saída de bola aniversário, principalmente, numa cobrança, de tiro de meta, o time do Asa, adianta as suas linhas, e marca no 4-1-3-2, ou seja, essa linha de quatro, com os dois defensores, os dois zagueiros, o Colina, aí o Keliton, vem um pouquinho mais, por dentro, ele faz Keliton, Wesley, e o próprio jogador, no caso, o Aleph, e na frente, o Didira, com o João Cabral, então, tem essas variações, o time do Asa, no jogo, mas a formação, ou seja, o time, para começar, a gente não tinha dúvidas, nenhuma, de que seria, realmente, esse time, porque não havia razão, não havia motivo, para se trocar, para se inventar, num momento como esse. Do outro lado, o Clube de Regatas Brasil, do outro lado, o time do CRB, que a gente sabe, que é um time, que tem uma identificação, muito grande, com o seu treinador, é um time, que é muito bem treinado, pelo técnico, Daniel Paulista, o CRB, tem uma particularidade, o CRB sem a posse da bola, na hora de marcar, o adversário, não são muitos times, que fazem isso, mas o CRB faz isso, ou seja, com a marcação, individualizada, ou seja, o CRB marca individual, principalmente, no seu setor, de meio de campo, onde o time, está escalado, definido, com Matheus Albino, no gol, o Hereda, na lateral direita, e o William Formiga, na lateral esquerda, o Miro de Zaga, com o Alemão, e o Simon, o setor de meio de campo, com o Falcão, que faz o primeiro homem, de marcação, o Caio César, que é um jogador, que veio do Japão, jogador que estava sendo condicionado, ou seja, muito trabalhado, pela sua comissão técnica, e que mostrou, muita qualidade, para o torcedor do CRB, no jogo contra o Altos, é o cara que faz ali, a função do um oito, ou seja, o segundo homem, de meio de campo, e na frente, o GG, que é o meio de articulação, do time do Galo, que é o jogador, que faz o CRB jogar, que faz o time andar, o jogador da organização, do time do clube de regatas Brasil, Mike Anselmo Ramon, e Léo Pereira, é importante colocar, essa questão do Mike, que é um jogador, que também tem, uma função tática, muito importante, no time do Galo, é um jogador, que fecha muito por dentro, que ocupa muito espaço, ali nas costas, às vezes, dos volantes, do time aniversário, e que finaliza muito bem, tem bons finalizadores, a média de distância, como é o caso do Mike, como é o caso, do próprio GG, como é o caso, do próprio Anselmo Ramon, que é o diferencial, do time do Galo, é um jogador, que tem uma qualidade técnica, diferente, é um jogador, que quando domina a bola, se você deixar dominar, se deixar ele girar, e ele ficar de frente, para o gol, do adversário, ou ele tem, uma qualidade técnica, diferenciada, dele próprio finalizar, ou então, dele pifar, um jogador, um companheiro, no último passe, no penúltimo passe, na finalização, então, é um time muito forte, o time do CRB, mas não é imbatível, e o time do Asa, precisa ter, justamente, essa personalidade, precisa ter, acima de tudo, atitude, jogando dentro de casa, jogando no seu estádio, na sua casa, para tentar, logicamente, quem sabe, construir uma vitória, diante do CRB, Guimar. Muito bem, daqui a pouco, eu gostaria, ou o Jânio Vitor, uma pequena imagem, a imagem, da presença, da torcida do CRB, que a gente tem mostrado, a presença, da torcida do Asa, que é muito grande, muito bem, a gente já fez, agora, para arreviar, tá o osso, tá feia a coisa, né, pra chegar, tá feia a coisa, muito bem, mas vamos ter, um grande jogo, um abraço ao Dijassi, tá em massa igual, curtindo a gente, ao Jadielson, querido Jadielson, aquele abraço, Jadielson, obrigado aí, pela audiência, ao nosso querido Jadielson, abraçando também, a Piedade, alô, Piedade, aquele abraço, Piedade, obrigado pela carona, Ivaldo Fragoso, todos em massa, e o nosso Eliel, querido Eliel, que tá por aqui também, abraçando a Lúcia Lima, Lúcia Lima, ao Valdemir Lima, está em Macegó, vendo a transmissão, olha só aquela praça, a praça de alumínio, dividindo os torcedores, está embaixo da arquibancada, não vê uma parte de campo, lamentável, Ademir Olival, Tiago Lima, CRB tem mais time que o Asa, a estrutura atualmente é outra, não tem discussão, mas a vontade dos jogadores, em campo do Asa, vai prevalecer. Aliás, Guimarães, eis a pergunta, é como você falou, a gente não vê imagens, da torcida do CRB, agora, com essa placa, que não é uma, não são aquelas grades vazadas, né, você tem uma placa de alumínio, toda fechada ali, que separa, justamente, o torcedor do Asa, aqui na parte superior, para o torcedor do Clube de Regatas Brasil, mas com a colocação, dessa placa fechada, o torcedor do CRB, que tá lá no cantinho lá, ele tem visão geral, do campo de jogo, será? É complicado, é complicado, abraço, ele e Mário da Silva, a Júlia Letícia, um alô para o Pozinho, abraço para o Pozinho, ele abraça o Pozinho, da Júlia Letícia, abraçando também, ao nosso amigo, Valdemir Lima, ao Sandro José, boa tarde, Guimarães, aí para cima dele, Zaza, Sandro do bairro Canafístula, e o Luiz Freire Lopes, CRB 3 a 0, ao Paulo Silva, Galo 1 a 0, ao Rui Abilho, o meu placar é 2 a 1 para o Asa, Rosival Francelino, Francino Ferreira, Rosival Francino, e o Claudemir Agostinho, o Zé Niraldo, estamos juntos e misturados, alô Zé Niraldo, aquele abraço, ele tá em São Paulo, ao Valber Eule, parabéns a todos da bancada, estou curtindo o som da 96, ao Eguinaldo Barbosa de Oliveira, amo todo mundo dando like aí, você que tá curtindo o somzão da 96, aproveita e dá um like, temos mais de 600 pessoas, curtindo o futebol da nossa 96 FM, aproveita e dá um like aí, curtindo a nossa transmissão, valeu, valeu, vamos lá então, time do Asa Escalado, time do Clube de Regatas Brasil, também definido, arbitragem de quem, quem apita o espetáculo, a informação dos campeões, a informação do Timasso. É o baiano, né, ou seja, o Wagner, na verdade, Wagner Nascimento, ele é o homem do jogo, vai comandar a partida, o Nailton Júnior de Sousa Oliveira, árbitro FIFA do estado do Ceará, assistente um, a Márcia Bezerra Lopes Caetano, Márcia lá do estado de Rondônia, ela é a segunda assistente, quarto árbitro, Sávio Pereira Sampaio, Márcia do Distrito Federal, o árbitro do VAR, o VAR, o cara do VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga, CBF do Rio de Janeiro, assistente do VAR, o Vitor Carmona Metestein, do estado de São Paulo, assim como o observador VAR, o José Henrique de Cavalho, também de São Paulo Guimarães. Muito bem, o Clebson está aqui reclamando, ele é torcedor do CRB, e está no local destinado, que foi destinado a torcida do Clube de Regatas Brasil. Está dizendo o seguinte, visibilidade horrível. É isso que eu estou falando, não sei, não tem como você ter a visão total do campo de jogo, mas assim, com relação a essa situação, para o torcedor do CRB, existe um espaço do tapume que foi colocado, e a polícia militar, eu não sei assim dizer, de vista, quantos metros, mas é um bom espaço, eles não, tipo, se a visualização ficar prejudicada, é só da questão do escanteio desse lado aí, porque existe um espaço grande, da separação da polícia militar para os tapumes, vou até mandar um vídeo, para o nosso Josué, colocar no canal, para que vocês possam perceber, eu assim, claro, não estou querendo, gerar polêmica nenhuma, mas na minha visão aqui, dá para ver o jogo tranquilo. É, mas você teria que estar lá, para você fazer um comentário, não é para a gente não ser, vou subir agora para lá. Não é verdade, a gente teria que estar no local, porque se a gente não está no local, e faz um comentário lá embaixo, a gente não tem a visão, que o torcedor que está lá tem, um abraço para você, que está com a gente, Luiz Vilela Freitas, abraçando o Cleio Anderson, a Rosemira Caetano, ao Ailton Oliveira, ao Fernando Ribeiro, de São Miguel dos Campos, ao Zé Arnaldo, Zé Carlos Vasconcelos, do bairro Primavera, e também, a Júlia Letícia, manda um abraço para o Juarez, e a Paula, a Paulo Paixão, agora a gente tem imagens, para você que está no canal do YouTube, da Mancha Negra, e agora a imagem do campo, com a entrada do Clube de Regatas Brasil, no campo de jogo, para aquecimento, a informação daqui a pouco dos campeões, mas está feita a festa, eu estou achando lindo demais, no lado de fora, uma multidão, agora há pouco, eu recebi mais uma vez, um recadinho do torcedor, que está lá de fora, Zaldo, olha, nós estamos aqui, uma fila imensa, um monte de gente, será que vai dar tempo, da gente entrar no campo de jogo, faltam 40 minutos, 40 minutos, há uma multidão lá fora, é uma coisa impressionante, será que vai dar tempo, desse povo inteiro, entrar no campo de jogo, para ver a partida, esse que é o problema, faltam ainda, 37 minutos, mais ou menos, para a bola rolar, a gente espera que sim, né Guimarães, é porque, a gente sabe, que todos os cuidados, precisam ser, tidos, enfim, a polícia, antes de liberar os portões, precisa fazer aquela última, varredura, aquela última, vistoria do estádio, isso é natural, mas, assim, mesmo entendendo tudo isso, a gente sabe também, que houve um certo atraso, né, porque, a informação que foi passada, ao longo da semana, é que os portões, seriam abertos, às 15 horas, na verdade, eles só foram abertos, às 15 e 25, por aí, quer dizer, quase 20, quase meia hora de atraso, isso acabou, fazendo com que, é, mais pessoas, se acumulassem, no entorno do estádio, e aí gerando justamente, toda essa fila aí, mas a gente espera que, realmente, o torcedor, tem um pouquinho mais de paciência, mas que vai conseguir, adentrar ao estádio, só lembrando o seguinte, as grandes arquibancadas, aquelas ali, de fronte às cabines de rádio, onde nós estamos, é onde, é o setor, onde eu recebo o público maior, aí você tem essa arquibancada, aqui no gol de entrada, agora, muitos espaços ainda, com relação à arquibancada, aqui do lado direito, das cabines de rádio, onde antes, ficava a torcida visitante, e agora, também está sendo ocupado, pela torcida do Asa, nessa arquibancada aqui, ainda muitos espaços, Guimar, muito bem, abraçando ao Pedro Henrique, alô Salatiel de Souza, aquele abraço ao Salatiel de Souza, também no canal noventa e seis, aqui no YouTube, ao Zé da Gata, alô Zé da Gata, ao Leonardo Alves, abraçando ao Zé Carlos, ao Manuel Jailton, em Caruaru, está torcendo com a gente, a Newton João, aquele abraço, ao Leandro Oliveira, ao Fernando Ribeiro, e a você que está curtindo, a noventa e seis FM, Gilson Gomes da Silva, a Angeval Cavaltante Almeida, também está no canal do YouTube, curtindo o Sonzão da noventa e seis FM, daqui a pouco, bola rolando, para a Asa, Clube de Regatas Brasil, time do Asa, com Bruno, Paulinho, Rony Lobo, Bené, Gabriel, Ale, Ficolina, o Wesley de Dira, o Keleton, João Cabral, o time do Galo, com o Mateus Albino, Hereda, Fábio Alemão, Simon, William Formiga, Falcão, Caio César, GG, Mike, Anselmo, Ramon, Milão Pereira, tudo quase pronto para essa partida, e aquela reunião dos jogadores, a homenagem que está sendo feita agora também ali ao Paulo Lima, que nós registramos aqui, Guilherme, está recebendo a carteira ali de sócio benemérito da ASEA, da Associação dos Clonistas Esportivos de Alagoas, Guilherme. Muito bem, está aí portanto o destaque, e agora o recadaço da morada, construção para todo mundo, alô galera, recado da morada. O que você espera de um jardim? Muitas cores, pisos decorados, várias texturas, ah, e uma excelente iluminação. Então é por isso que a morada, construção está chegando no Jardim Esperança, uma super loja, com tudo de melhor do piso ao teto, do elétrico ao hidráulico, com a qualidade que só a morada tem. São tintas, texturas, vernizes, tudo da linha Subinil, e com o sistema Selfie Color. Vem aí a nova loja morada, construção no Jardim Esperança, inauguração dia seis de abril, visite-nos, entre, a morada é sua. Brasil, vereador Rogério Berzinho, amigo de todos, Regis Auto Peças, tudo em peças para o seu carro, você encontra em Regis Auto Peças, representante dos pneus continental, para Arapiraca e região, a rua São Francisco, 293 Ouro Preto, Arapiraca, telefone 3521-5942-999-61-3840. Comercial, o MB, distribuidor de matéria elétrica, hidráulico, conta com ampla variedade de marcas, como Tigre, Batiza, Simi, Zeg, Steck e Maxil, para construção civil em Anagoas, a Caim, comercial, MB, distribuidor de matéria elétrica, hidráulico, na Siliscala, número 93, no bairro do Poço, em Maceió, em Arapiraca, na Gomenadola, Lamega Filho, 484 Jardim Tropical, não perca mais tempo, faça uma visita, e corta ação, na Comercial MB, distribuidor de matéria elétrica, 21, 22, 999, no Zap, 9665, 1717, fala campeão. Deixa eu ver esse papo aqui, do Alberto, do Paulinho, que recebeu, inclusive aqui, uma grande homenagem justa, né? Vamos lá. Hoje o número de jogos do Alagoas, são quantos jogos hoje, com esse? O Asa completa 1433 jogos, e pela toda a história do Asa, do dia 23 de agosto, 64 até hoje, são 1954 jogos. Pena aí, eu ainda tenho um bocado de cabelo ali. Ele que inclusive foi homenageado, que é uma justa homenagem, Alberto? Justo, ele inclusive recebeu a carteira da CDA, que foi... Sócio Benemérico. É, da Céia. Céia. E que sócio Benemérico, porque agora tem credencial entre qualquer canto do mundo, com essa daqui. E aí, Paulo? Ô, ô, eu tava dizendo, eu tava dizendo, meu cara repórtero, é a coisa mais linda do mundo, você receber pra, quando tiver a traca, uma coisa em vida. Tá, de flor, em vida, em vida, que o cara tá vindo, que tá recebendo aquela alegria, perante as pessoas. Valeu, justo a homenagem, viu, velho? Parabéns a Fábio. Tá certo, parabéns, e um abraço pra você, um abraço pra você, Janinho Guimarães, Ivelino, Vandeco, o menino do pastel, o menino do vovó. Tava aqui, apaixonado, não sei, ainda dele vinha. Um olhado de suor. Trabalhando, tava lá fora. Tá certo, um abraço, bom trabalho pra você. Um abraço, o Alberto Tos, que sempre acompanha, inclusive, as resenhas, o top de bola da 96FM, a primeira em tudo. Muito bem, tá aí, portanto, o nosso Jânio Barbosa. Agora são quatro horas e vinte e seis minutos, fala, Vitor. Eu tô aqui sentado no setor destinado ao torcedor do Galo, né? Inclusive, tô encaminhando alguns vídeos para o Josué. Acabei de enviar um agora. É, eu estou aqui bem sentadinho mesmo, próximo aos torcedores egatianos. É, com certeza sim, é com relação a estapume, né? Sentado, atrapalha realmente, estou vendo aqui. agora se o torcedor ficar em pé, ele conseguir ver todo o campo, mas, assim, eu, 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 eu entendo a reclamação, porque, ele, gostariam de estar sentados, né? Mas, pra ver o jogo completo, tem que ficar em pé. Muito bem, tá importante, parabéns. E vai, vai chegar aos vídeos aí, para que o Josué possa, mostrar, mostrar através do YouTube. Se a internet ajudar, ele chega em instantes, mas, vamos aguardar um pouco. Parabéns pelo trabalho do Vitor Hugo, cada vez mais, torcedor toma contas da dependência do Vestadio Municipal de Irapiraca. Tem muito espaço, por trás do gol, não da aventura de Farias, que está praticamente tomada, a arquibancada do fundo de gol da aventura de Farias. Mas, no outro lado, Oswaldo Barbosa, tem todo o espaço do mundo. Pra quem está, uma multidão, uma multidão lá de fora, pode ficar tranquila, que tem muito espaço. Agora, a grande arquibancada, a arquibancada de frente, pras cabines, que é a grande arquibancada, aí, já está ficando lotado. Daqui a pouco, acredito que não vai ter mais espaço. Mas, no fundo do gol, o espaço é tranquilo pro torcedor, que está chegando, que está no lado de fora, preocupado, porque a preocupação, quem está no lado de fora agora, Oswaldo Barbosa, é saber se tem onde ficar. Não é isso? É, mas espaços, como você já colocou e eu via falado agora há pouco, tem. Agora, talvez não tenha mais espaço, mas, quando aquele torcedor que ainda não entrou, ele normalmente gosta de assistir o jogo. Ele vai ter que hoje assistir um outro local. E, provavelmente, nessa arquibancada ao lado direito, justamente, das cabines de rádio, porque ali, onde nós temos mais espaços, destinados para o torcedor do time do Asa. Guima. Muito bem, valeu, valeu, Bozão do Barbosa, comentarista, nota 10 do Timarço. Está chegando a hora da decisão, coração começa a bater mais forte. Asa, clube de regatas Brasil, CRB em Asa, o primeiro jogo aqui, quem é a traca, segundo jogo no mestadinho, Rei Telém, fora uma campeão. Aproveitando o momento, abraçando lá em Rosário, na Argentina, o Leônidas Alves, o Pilar, Bueno, a Manuela e o Rayan. Todo mundo sintonizado no Timarço, show de bola, assistindo essa partida entre Asa e CRB. Muito bem, abraçando o Roberto Carlos, ao José Eres Jonathan, a Emanuel Amorim, abraçando também o Pedro Gomes, ao Paulo Silva, ao Fernando Barbosa, ao Cícero Santos, aquele abraço, Cícero Santos, obrigado pela carona, está aqui no canal do YouTube, aproveita, dá aquele like para nós, a você que está ouvindo, e a enquete que nós estamos fazendo, já tem a participação de mais de 750 pessoas. Quem vence o jogo? Asa, 62%, CRB, 35%, empate, 3%, então está Asa, disparado. Abraçando o Renato Pacheco, a Ferranando Barbosa, agora você está vendo a imagem, Oswaldo Barbosa, do lado do torcedor do Clube de Regatas Brasil. A imagem da torcida do CRB, aqui no Estadio Municipal, muita gente já chegou, e muita gente está por chegar, mas aí estão as imagens, do lado do torcedor do Clube de Regatas Brasil, abraçando ao Sopa Brito, ao Lenilson da Sopa, ao Jonathan Amaro, ao Mácio Eduardo, do CRB 3x1, curtindo o futebol show, da 96FM, a primeira em tudo, abraçando a você, curtindo também com o futebol, nas ondas do rádio, da 96FM, tudo quase pronto, equipes na preparação, aqui no campo do jogo, há também um clima muito favorável, eu diria que a direção do Asa, que fez um grande trabalho, a gente chega a uma reta final de competição, eu vou até perguntar ao Oswaldo Barbosa, é o terceiro ano que o Asa chega contra o Clube de Regatas Brasil, 2022, 2023, 2024, é o terceiro ano consecutivo, qual é a diferença, Oswaldo Barbosa, das jornadas anteriores, para essa jornada, para esse 2024, o torcedor do Asa, dependendo do seu comentário, vai ficar muito mais animado, time realmente está melhor, do que o ano passado, Oswaldo Barbosa. Veja Guimarães, eu disse isso ao longo dessa semana, e eu falei o seguinte, a diferença dos anos anteriores, é que eu vejo o time do Asa, chegando de maneira mais forte, mais consistente, como o clube, como um todo, aí o cara vai dizer, tá, mas você tem no entrecampo, estrutura, mas ajuda, pesa, e como pesa, tudo isso é levado sim, para dentro das quatro linhas, a partir do momento que você oferece, uma condição muito melhor, aos seus atletas, aos seus funcionários, tudo isso passa a ter um fator, também principal, que é levado para dentro de campo, e quando eu digo, uma condição bem melhor, não é que, não, antes você não tinha, você não tinha, o Asa, é, tinha que concentrar em hotel, o Asa tinha que, é, fazer refeições, às vezes, espalhadas, jogadores num local, jogadores em outros locais, em outros, enfim, eram vários locais, uma hora você se alimentava aqui, outra hora se alimentava ali, para treinar, o time tinha que treinar em Junqueiro, tinha que treinar em Taquarana, o time tinha que treinar isso, tinha que treinar naquilo, enfim, então, tudo isso, quando você coloca na balança, que você leva justamente, para dentro de campo, isso tem um fator positivo, muito importante, que pesa positivamente, para os jogadores, para os funcionários, e para o clube como um todo, então, eu acho que a grande diferença, é essa, é do Asa chegar muito mais fortalecido, como um clube, onde hoje você tem a sua casa, você tem o seu CT, onde você tem um local, onde lá, você trabalha, você dorme, você se alimenta, você se concentra, então, isso pesa, favoravelmente, ao time, num momento como esse, e também a questão, da própria qualidade, do time do Asa, eu acho que é um time hoje, de uma qualidade, um pouco mais superior, em relação aos anos anteriores, então, eu vejo um Asa, que chega para uma final, muito mais fortalecida, sobre todos esses aspectos, ou seja, de estrutura de clube, estrutura de time, onde a gente sabe, que o CRB já há um bom tempo, que possui, essa estrutura, e que ainda é, um pouco mais superior, ao time do Asa, mas só em o Asa ter, a sua casa, só o Asa ter, e ofertar, aos seus jogadores, aquilo que ele consegue, ofertar hoje, isso fortalece demais, o time para essa decisão, Guilherme. Muito bem, eu tenho aqui, alguns torcedores aqui, o amigo, torcedor do Asa, como é que está o coração, para o jogo? Coração a mim, esperamos que o Asa, faça uma grande partida, a decisão é hoje, né? Lá em Maceió, a gente sabe, da campanha, que o CRB vem fazendo, na Copa do Nordeste, e a gente espera, que possamos fazer, um grande jogo hoje, e sair com resultado, satisfatório, e lá em Maceió, só administrar. Leandro, aqui dá para ser campeão? Daqui, a decisão, é aqui, né? Lá em Maceió, a gente tem que só administrar, vamos fazer o nosso resultado aqui, se Deus quiser, torcida apoiando, graças a Deus, lotado o estádio, e a gente não aguenta mais ser vice, é o terceiro ano, que a gente enfrenta essa equipa aí, e vamos para cima, vai dar asa, com certeza. Teu nome? Luiz Fernandes, Girado Ponciano. Muito bem, placar do jogo? 2 a 0, Asa. E teu compreter aí? Aí, vem cá, e teu nome? Anderson Nildo. Da onde? Daqui mesmo, da Arapiraca. E aí, confiante no time? Um amigo, com confiança meu aqui, torcer para fazer um bom jogo, cabeça no lugar, para a gente não pensar no jogo da volta, porque para a gente mesmo, a decisão é aqui, é hoje. Está nervoso não? Rapaz, um pouco. Um chá de maracujá, um suquinho? Ah, uma jarra cheia. Muito bem, vem cá, garotinho, vem cá, garotinho, saber, como é teu nome? Pedro Igor. Estão acompanhando o Asa sempre? Sim. O Asa ganha? Ganha 2 a 1, ou 3 a 1. É seu pai que está ali? É seu pai? Vem cá, vem cá o papai também. Vamos saber, como é que está o coração do papai para o jogo? Está batendo forte. Como é teu nome? Nildo. Nildo mora onde? Vai aqui em Arapraga mesmo, vai só isso. Está tranquilo, ou está nervoso? Nervoso um pouco, né? O time ganha? Ganha com certeza, 2 a 0. Tem que ganhar aqui, né? Com certeza, tem que ganhar aqui para a gente ir para lá com vitória, né? Um abraço, Nildo. Abraça. Valeu, valeu, meu irmão. Valeu, valeu. o torcedor confiante, fala, Zaldo. Deixa eu trazer uma informação aqui, Guimarães, até para você anotar aí também, um abraço para o nosso Jota Ernest, o detalhe é que a rádio Diamante do Norte, de São Luís do Quitunde, lá no, e também no Passo do Camaragibe, eles estão conectados com a nossa 96FM, ou seja, a litoral norte também do estado, conectado com a nossa 96FM, Guimarães. Valeu, valeu, valeu. Está todo mundo com o Timarço da 96FM, futebol é coisa nossa, a torcida brasileira, está chegando a hora, e uma grande decisão, informa, Jânio. Inclusive o Bruno, que é o preparador físico, ainda segue no seu trabalho de atividade com os jogadores no aquecimento, o Agnaldo, que é o preparador de goleiros, é o primeiro a subir, é o último a descer, juntamente com o Bruno, e também com o goleiro Flávio, enquanto isso a gente tem que ficar no cercadinho, a gente não pode sequer, né, entrevistar o pessoal que está aos lados do campo, inclusive, alguns jogadores, a gente vê aqui o Viçosa, quando a gente vai, o fiscal está no pé, viu, aqui é complicado hoje, porque é decisão, né, poderia ser toda vez, né, mas só na decisão, mesmo agora sim, o fotógrafo, ele vai para lá, vai para cá, pisa para lá, pisa para cá, agora a gente não pode conversar com ninguém, aí fica bem complicado, limitado mesmo, todo mundo aqui no cercadinho. Muito bem, opa, inclusive eu acredito que o Josué já está com os vídeos aí, da torcida do CRB, à disposição, viu, vamos lá então, Fábio, Sandro José, informa Sandro, olha garotinho, começou o malandrinho, três minutos do primeiro tempo, primeiro jogo da final aí do Gauchão, Juventude e Grêmio, zero a zero, começou também bola rolando, para o primeiro jogo da final aí do Mineirão, Atlético Mineiro e Cruzeiro, esse clássico, três minutos do primeiro tempo, também zero a zero. abraçando a Dilson, a Dilson, a Renata Almeida, a Jéssica Maria, aquele abraço, a Lívia e a Ana Clara, no bairro São Luís 2, imagens de que, Vitor Hugo? Vamos lá, Vitor. Seriam as imagens, como o torcedor do CRB está ali, naquele local. Já mostramos, inclusive, essas imagens, já mostramos essas imagens aqui, para o torcedor, as imagens do torcedor do CRB, nas grandes arquibancadas, aqui do estádio municipal de Irapiraca, o torcedor do CRB, evidentemente, com o espaço, que está sendo ocupado, aqui à direita das cabines de rádio, e para quem está do lado de fora, do estádio municipal, o recado, é que, toda a grande arquibancada, está 90% já completa, você que é bom de estatístico, Oswaldo, como é que seria, esse percentual? A arquibancada, com 90%, arquibancada maior, aquela da front, as cabines de rádio, a de entrada, 85%, que ainda tem uns clarões ali, e essa do lado direito, eu diria que, ainda cabem, 50%, está meio, metade ocupada, acho que tem, 40%, 60, 40, 60 ocupada, faltando 40%. Na Charmãozinha, ainda tem, muita vaga aqui embaixo, das cabines de rádio, já que tem a deputação, tem, tem muito espaço ainda, muito espaço, então, o estádio, para quem está do lado de fora, o problema hoje, da Charmãozinha, é a visibilidade, né? É, quem está aqui, no estado municipal, tem muito espaço ainda, para você que está do lado de fora, fica tranquilo, que dá para você, entrar tranquilamente, agora, daqui a mais 15 minutos, eu não sei, que a entrada do torcedor, ela cresce a cada minuto, e nós estamos tendo, realmente, uma presença maravilhosa, de público, aqui do estado municipal, Aldera Piraca, atenção para o recado da morada, pra você, alô galera, o que você espera, de um jardim, muitas cores, pisos decorados, várias texturas, ah, e uma excelente iluminação, então, é por isso, que a morada construção, está chegando, no Jardim Esperança, uma super loja, com tudo de melhor, do piso ao teto, do elétrico ao hidráulico, com a qualidade, que só a morada tem, são tintas, texturas, vernizes, tudo da linha Subinil, e com o sistema Selfie Color, vem aí, a nova loja, morada construção, no Jardim Esperança, inauguração, dia 6 de abril, visite-nos, entre, a morada é sua, o jogador Rogério Nazinho, o amigo de todos, daqui a pouco, bola rolando pra asa, clube de regatas, Brasil, no estádio municipal, de Arapiraca, está bonito, está charmoso, está do jeito que a gente gosta, um dia de festa, o tempo até colaborou, Oswaldo Barbosa, porque a gente temia muito, o dia começou com muita chuva, chuva em Maceió, chuva em Arapiraca, e nós ficávamos pensando, poxa vida, vamos ter a primeira partida, com muita chuva, vai estragar, aí tirar um pouco do brilho, do espetáculo, né Oswaldo? É, mas o tempo firmou, né, você falava do nosso meteorologista, o César, 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 pois é, e o César acertou, ele disse que a partir das 13 horas, não iria chover mais, e está vendo aí, olha, ele acabou acertando, agora ele passou a semana inteira, estudando isso, e conseguiu acertar hoje, a semana inteira, está melhor do que? Está, está melhor, nas previsões? Está bem melhor do que o senhor, muito bem, mas, que beleza que não choveu, Oswaldo? Sim, o gramado bom, para a prática do futebol, é o tempo que está firmado, e tem uma acomodação melhor no estádio, porque a gente sabe que tem também, essa questão aqui no Coraci, né, é o estádio todo aberto, ou seja, você não tem setores cobertos, nem mesmo esse que se paga mais caro, cinquenta reais, em um ingresso, você não tem, é, justamente, é, essa, esse conforto, choveu, vai todo mundo se molhar, né, inclusive a gente aqui, nas bancadas aqui, a gente torce muito também, para que não chova, durante jogos, porque se chover, atrapalha também, todo o nosso trabalho aqui, a notação, você toma chuva, equipamentos também, corre risco, então, ainda bem para o espetáculo, para o jogo, para a decisão, que o tempo deu a firmada, Guimarães. Abraçando a Rosilda Inácio, a Rosemira Caetano, ao Adilson, manda um abraço aí, por favor, para o bicampeão, da Macambira Feira Grande, ao Alex Pereira, estou em Catalão, em Goiás, ao Cleiderson Tenório, CRB 3 a 0, placar do jogo, quem está aqui atrás, é o nosso Roberto Rivelino, só rapidinho aqui, saber do Roberto Rivelino, só na expectativa hoje, né, Roberto? Abração para você, Guimarães, para todos os nossos colegas, do time Aço, bom demais, a gente vê o estádio, completamente lotado, dessa maneira, a torcida fazendo essa festa, e a expectativa enorme, acredito que o Asa, impulsionado por essa torcida, vai ser vitorioso, 1 a 0 para o time do Asa. 1 a 0, agora o estádio está bonito, né? Maravilhoso, né? Bom demais, a gente vê o torcedor, fazer essa festa à parte, e impulsionar, com certeza, o Asa, vai sair na frente, vai levar a vantagem, vai ser campeão. Portanto, o nosso Roberto Rivelino, olha lá que valeu, esse torcedor, que está chegando, ele está passando, veja como o público, está melhorando lá, na arquibancada, pelo lado direito, veja que, é, um portão ali, foi aberto agora, ali do lado direito, ali, esse portão estava fechado, ele foi aberto, muitos torcedores, que estavam nas grandes arquibancadas, estão começando a ocupar, os espaços lá, na arquibancada, do lado direito, das cabinas de rádio, então, a tendência é que, também essa arquibancada, receba o público, praticamente, na sua totalidade. O grande jogador do espetáculo, do Asa, para você hoje, o Asal do Barbosa, quem seria, quem será, no seu entendimento? Eu aposto sempre na, na experiência, na qualidade técnica, na vivência, na liderança, do Didira Guimarães, eu aposto muito, eu acho que é um jogador acostumado, a esse tipo de decisão, mas também vou apostar, nesse garoto aí, nesse João Cabral, ele tem uma estrela, já provou que tem uma estrela, realmente muito grande, principalmente, para atacante, fez um golaço, na decisão contra o CSE, nos minutos iniciais, naquele gol de meia bicicleta, então, eu apostaria, na experiência do Didira, na qualidade, na estrela do João Cabral. Para você, Jânio Barbosa, quem será o grande jogador do Asa, no jogo? Eu vou destacar, uma menção rosa, para o Bruno, Piano Sola, e o outro Didira. Bruno Piano Sola, e Didira, para você, Vitor Hugo, quem será o grande jogador do Asa, na partida? Em clássicos, a gente sempre observa, figuras, de certa forma, que a gente não aposta, tanto, para ser o destaque do jogo, então, hoje, eu vou acreditar, que o Gabriel Feliciano, vai desequilibrar. Acabou o aquecimento do Asa, os jogadores, já desceram para o venciário. Muito bem, do lado do Clube de Regatas Brasil, Oswaldo Barbosa, quem será o grande jogador do Galo, nesse dia de hoje? Gegê e Anselmo Ramon, Gegê e Anselmo Ramon, para você, Vitor Hugo, eu vejo hoje, como grande destaque, o jogador Caio César. Caio César, para você, Jânio Barbosa, Léo Pereira e Anselmo Ramon, Léo Pereira e Anselmo Ramon, tomo cuidado. Muito bem, agora, quem eu espero que acerte, porque, essa questão de história, ela, pode ser, complicada, esse rapaz, é um grande árbitro, Wagner, qual o nome dele? Wagner Magalhães, do Nascimento, Wagner Magalhães, do Nascimento, ele é um grande árbitro, não tenho nenhuma dúvida disso, vamos ter uma grande arbitragem, para o jogo, ah, mas é máster, sim, meu irmão, mas, é máster, porque ele está com idade maior, avançada, mas, é um grande arte, um arte experiente, de experiência, a gente não pode, é incontestável, a participação dele, não sei se ele vai ter, o pique, de outros árbitros, pela idade, 44 anos, ou vai dar aquele Miguelão, ficar ali como o Daronco, ficar no meio, na experiência, Mas é muito, é muito, a característica dele, Guilherme, ficar no meio, ele não é aquele árbitro, que corre o campo inteiro, que está sempre perto, ou seja, da jogada, onde a bola está, ele está, não, ele é aquele árbitro, que fica mais cadenciado, no seu posicionamento, nas suas arbitrages, mas, a gente espera, que ele possa fazer, uma grande arbitragem, quando a gente fala, que um árbitro, tem que fazer uma grande arbitragem, é não aparecer no jogo, isso serve para qualquer árbitro, para qualquer arbitragem, quando o árbitro, ele não aparece no jogo, e ele não tem que aparecer, o árbitro não é estrela do jogo, a estrela, as estrelas são jogadores, quando o árbitro, não aparece no jogo, isso é uma prova, de que ele já fez, um grande jogo, que ele já fez, um grande espetáculo, então, vamos torcer, para que ele possa, realmente, fazer isso, aqui em Anapiraca, que seja muito bem comandado, pelos seus assistentes, e muito bem auxiliado, pelo VAR. Alguns torcedores, parabenizando aqui, a atitude da 96, alguns estavam em casa, ainda, com aquela dúvida, se levava o rádio ou não, o Bruno, o Marquinho, Alô Marquinho, acompanhando, trouxe o rádio, por conta de vocês, mandou a mensagem aqui, para a gente, porque estava naquela dúvida, o Jorge Alves também, já está aqui com o rádio, todo mundo ligado, na primeira e tudo, viu Guimar? muito bem, abraçando Augusto Vital, dois a um, para o time do Asa, ao Ara Brasil, Renildo Inácio, Asa dois a zero, a Maria Carla Alves de Moraes, Osnão Osaldo Barbosa. Agora, eu vou dizer uma coisa a você, a senhora, ou a senhorita, enfim, a senhora Márcia Bezerra, de Rondônia, meu amigo, ela não tem duas pernas, não, tem duas toras, aqui dali, são duas toras, aquela carreira, olha lá como ela é forte, está bem preparada, é um amigo, bem preparada, muito bem, vamos passar toda essa arbitragem aí, Jânio Barbosa, todos os artes que vão, estão compondo a arbitragem, hoje no estádio municipal, lembrando que tem o VAR, isso, qualquer dúvida, será dirimida através do, aliás o VAR foi pouco utilizado, nessas últimas decisões, não é Osaldo? É, ele foi utilizado, basicamente, ele foi utilizado, no primeiro jogo, CRB e Muricy, que foi determinante, para a expulsão do Saibon, e foi utilizado, no jogo, os asas e CSE, que ele foi determinante, fundamental, para a marcação do Petro, que é a favor do CSE, fora isso, o Daronco, não utilizou o VAR, no jogo passado, aqui, entre asas e CSE, que hoje, também, não seja preciso, você se utilizar do VAR, para que a gente, não possa ter nenhum lance duvidoso, mas se tiver, que o VAR, faça o seu papel correto, Guimarães. Muito bem, Jânio Barbosa, informação, Jânio. O árbitro Wagner, do Nascimento, Marcelo, lá do Rio de Janeiro, árbitro do jogo, assistente, o Nailton Júnior, de Sousa Oliveira, FIFA do Estado do Ceará, a senhora Márcia Bezerra Lopes Caetano, master, lá do Estado de Rondônia, a segunda assistente, o quarto árbitro, Sábio Pereira Sampaio, árbitro master, do Distrito Federal, VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, CBF, lá do Rio de Janeiro, o assistente VAR, Vitor Carmona, Mantestein, do Estado de São Paulo, o observador do VAR, é o José Henrique de Carvalho, do Estado de São Paulo, Guimarães. Abraço ao Marcelino Alexandre, está em sua residência, televisor ligado, telão ligado, curtindo o som da noventa e seis, alô Marcelino Alexandre, doutora Raulene Santos, Marcelino Alexandre, aquele abraço, fala meu caro, o São José. Tem gol no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro abre o placar em cima do Cruzeiro, aos nove minutos do primeiro tempo, com o Bruno Fux, Atlético Mineiro um, Cruzeiro zero. Muito bem, eu falei a vocês que a cada segundo, cresce, se possível, Davi Freitas, um panorama geral do estádio, nas arquibancadas do estádio municipal, está a coisa mais linda, é um espetáculo isso aqui hoje, quem não veio para o estádio, está perdendo, está a coisa linda, é uma presença marcante do torcedor, em todos os espaços do estádio, torcedor chegando, tem muita gente do lado de fora, mas o que está entrando de torcedor, é uma coisa assim, impressionante. Isso só mostra, né Guima, o tamanho do asa, né, o quão o asa é grande, o quanto o asa é forte, a torcida que tem, a agremiação esportiva da Piraquense, porque lotou o estádio contra o Internacional, lotou o estádio contra o CSE, vai lotando o estádio hoje, no primeiro jogo, da final do Campeonato Araguano, contra o Clube de Regatas Brasil, então realmente a gente sabe, é uma torcida extremamente apaixonada, e a cada jogo, o torcedor mostra isso, e um detalhe, não é só em Arapiraca, asa tem muita torcida, muito forte na região, agora há pouco, por exemplo, você entrevistou um companheiro aqui, um ouvinte nosso, de Giraldo Pociano, então é gente de Giral, é gente de Campo Grande, é gente de Feira Grande, é gente de Coité do Noia, é gente do Sertão, que vem também, de Campo Alegre, que acompanha o time do asa, de Limoeiro, muita gente de Limoeiro, e dar a grande torcida do asa, presente aqui em Arapiraca, então não é um time só de Arapiraca, que o asa, pela sua grandeza, é um time da região, principalmente a Gréste, e por que não dizer, Sertão do Estado, Marandre? Muito bem, abraçando a Ângela Maria Leite de Oliveira, Ângela Maria Leite de Oliveira, ao Nego Lindo, o asa vai ser campeão, quatro a zero, aquele abraço, ao Fernando Barbosa, também curtindo o futebol, o show pelo rádio, então está chegando o torcedor, isso é muito bom, é gente que não se acaba mais, gente chegando para a arquibancadas, as principais do estádio, a grande arquibancada, e também a arquibancada de fundo, do Zé Ventura de Farias, e também do lado, do outro lado do fundo do gol, que eu não sei o nome da rua, daqui a pouco você me lembra aí, Antônio Marroquim, Antônio Marroquim, então é muita gente chegando, aqui o recateando, e Marandre gostaria de saber, do Oswaldo, onde é que cabe mais seis mil pessoas, aí no estádio, Oswaldo? Mas também não tem só seis mil não, aqui, viu? Eu aposto que tem muito mais de seis mil pessoas aqui, aposto com qualquer um, eu acho que não tem, não chega a onze mil pessoas no estádio, mas não tem só seis mil pessoas aqui não, do municipal não, tenho certeza absoluta disso. Muito bem, agora o Davi Freitas está mostrando todo, todo o Margeral do estádio, agora você está viajando pelo estádio municipal, nós estamos viajando através do canal do YouTube, da 96FM, você vê aí a torcida mancha, mancha negra, você está vendo aí a torcida mancha negra, entram onze, jogam doze, jogam doze, quando o time do Asa daqui a pouco vai pintar no campo do jogo, há todo um espetáculo, o time do Asa vai pintar agora, aí você tem uma geral do time, da torcida alvinegra do estádio, o time do Asa vai pintar, é um espetáculo gente, uma coisa bonita, são bonitas crianças né Guimarães? Exatamente, primeiro as crianças, para saudar a torcida, tem uma faixa ali interessante, entram onze, jogam doze, é verdade, a torcida é a décima segunda, décima segunda jogadora, muito bem, abraçando a Matheus Vinícius Mares, manda um alô para a Rosângela, alô Rosângela, aquele abraço, olha só gente que bonito, espetáculo bonito agora no estádio municipal, as crianças entram uniformizadas com a camisa do alvinegro, vão saudar a torcida mancha negra, nesse momento eles, saúdam os torcedores, da mancha negra no estádio, que tremulam bandeirolas, bandeirolas sendo tremuladas, em todo o estádio municipal, é um espetáculo em preto e branco, um espetáculo em preto e branco, torcedor que já se emociona, torcedor que já se abraça, torcedor que já se emociona, o Asa ainda não pintou no vestiário, o Asa ainda não pintou né Jânio? ainda aqui na subida ainda não, não aguardo, muito bem, é um jogo para marcar a sua vida, é um jogo para marcar a sua história, 2024, dia 30 do mês de março de 2024, o espetáculo das torcidas, que se abraçam, que cantam, torcedores que cantam, bandeirolas são tremuladas, é uma festa do futebol, o futebol precisa disso, o futebol precisa disso, paz, paz no futebol, dentro de campo, os jogadores vão brigar pelo melhor, dentro de campo, eles vão fazer o melhor, vão dar o seu melhor, agora, na torcida, as torcidas, é o primeiro a pintar ali, na entrada do túnel, muito bem, aos torcedores, cabe essa festa, Oswaldo, fora de campo, dentro de campo, os jogadores, fora de campo, esse espetáculo, que nós estamos vendo, muito bonito, Guimarães, muito bonito, fazia muito tempo, é, que eu não via, a torcida do Asa, fazer uma festa, tão bonita, tão empolgante, em jogos, em campeonatos estaduais, fazia muito tempo, como também fazia muito tempo, que a gente, o Asa, marcar a presença, como ela está marcando, aqui em Arapiraca, nesse primeiro jogo, é, na final do campeonato, Alagoane, olha aqui, essa festa, o estádio, começou a ter aquela atmosfera diferente, com a entrada dos garotos, ainda falta a festa principal, com a entrada do time, né Gui? Jogadores do banco de reserva, já começam a passar por aqui, se posicionando, Flávio Souza, o Jampita, o Rômulo, o Miguel, o lateral, esses jogadores do time, em Arapiraquense, abraçando o delegado, Tomás, está acompanhando a gente, deve estar lá em Correio, contado e plantou aqui na região, Cartito, também tem gol marcado, nesse campeonato alagoano, aliás, observando a questão dos jogadores, o artilheiro do Asa, aí vem o Galo, no campeonato alagoano, ainda com três gols, é o Flávio Souza, seguido do Alep com dois, o do Vinçosa com dois, além de Bruno Menezes, Cartito, Didira, Gabriel, João Cabral, Paulinho e Rony Lobo, esses jogadores, já balançaram as redes, dos times adversários, demais jogadores, vão passando por aqui, Anderson Feijão, Edilson, a comissão técnica, sendo capitaneada, pelo professor, Rodrigo, também já passando por aqui, e o detalhe, é que o CRB entrou em campo, até mesmo antes da arbitragem, exato, exato, muito bem, vamos lá Jânio, transmitindo a entrada do Asa, vamos lá Jânio, vamos lá com vocês, daqui a pouco, inclusive, todos os jogadores, sendo capitaneados, pelo Didira, uniforme preto do Asa, meia um preto, calção preto, aquela camisa, alvinegra, branco e preto, listras, verticais, capitão de Didira, do lado esquerdo, a fachadeira de capitão, jogador, mas a expectativa, de subirem, para o campo de jogo, e duelar contra o CRB, são 180 minutos, inicia aqui, termina em Maceió, a vontade de conquistar, o título é de todos, desde 2011, que o Asa não levanta o caneco, de lá para cá, alguns vistas campeonatos, veio, claro, aquela questão das quedas, da CRB para a CRC, do Campeonato Brasileiro, infelizmente, o Asa caiu para a CRD, e nesse ano, tenta com todas as forças, e é o grande objetivo, de retornar a CRC, mas passando, inclusive, pelo calendário cheiro, que buscava isso, o Asa chegando na final, a partir de agora, e começa, em instantes, essa luta, dentro do Asa, pelo título, em campo, time mais focado, o time mais, cobiçado, para conquistar o título, está subindo o Asa, sendo chamado, pelo Capitão de Dira, Camisa 19, o Asa vai pintar no gramado, com o pé direito, Capitão de Dira, entra no coração, para a faça, do torcedor alvinegro, para chegar até aqui, o Asa fez nove jogos, cinco vitórias, três empates, uma derrota, quatorze gols marcados, oito sofridos, esse Asa, que sob o comando, do Rodrigo Fonseca, vem embalado a seis jogos, e não perde para ninguém, quer manter isso, inclusive, busca uma vitória, para chegar, teoricamente, com a tranquilidade, lá no Repelé, para decidir o título, do Alagoano, 2013, foi o último, 2011, na verdade, lá para cá, o Asa, na busca, para reconquistar o título, e conquistar o oitavo título, no Alagoano, Asa gigante, Asa gigante, Asa, Início do protocolo, aqui no gramado, Guimarães, muito bem, vamos lá então, Vitor Hugo, e Jânio Barbosa, com a formação, com a ficha técnica, agora o espetáculo de vocês, eu quero os dois, a da tabelinha, campanhas dos times, detalhes da partida, vamos lá, vamos lá Jânio, vamos lá Vitor, Pelo Asa, na primeira fase, o time fez sete jogos, quatro vitórias, dois empates, uma derrota, marcou onze gols, sofreu sete, teve vinte cartões amarelos, um vermelho na primeira fase, fez quatorze pontos, se classificou na segunda posição, e encarou o CSE, nos dois jogos, o primeiro jogo em Palmeiras dos Índios, empate, aqui no Corací, Dali Asa, venceu o CSE, e chegou a mais uma decisão, a terceira, diante do clube de regatas Brasil, para esse jogo, o técnico, Rodrigo Fonseca, tem o que tem de melhor, para essa partida, com o retorno do Wesley, Bruno Piani, solo no gol, vinte e dois, Paulinho, na lateral direita, dupla de zaga, quinze, Rony Lobo, treze, Bené, na lateral esquerda, o Gabriel, tá voando o Gabriel, sete colina, oito, Aleph, vinte, Wesley, dezenove, capitão de díria, dezesseis, o garoto, prodígio Keleto, lá na frente, João, João, João dos gols, João Cabral, camisa nove, esse é o time principal, do gigante de Alagoas, e o Galo Vitor Hugo, é o time do CRB, que liderou toda a primeira fase, do campeonato alagoano, terminou a competição, na primeira fase, na liderança, foram sete jogos, dezesseis pontos, o CRB, perdeu apenas uma, para a equipe do Asa, e empatou com o CSE, foram cinco vitórias, na primeira fase, da competição, o Galo, na semifinal, enfrentou o Muricy, venceu de virada, no jogo de ida, dois a um, lá na, no José Gomes da Costa, e no estádio, o Rei Pelé, fechou o caixão, ao viver de três a zero, e hoje chega para essa decisão, treze finais consecutivas, vai em busca, do nono título, o tri, o quarto tri campeonato, o Galo vai em busca, da sua história, hoje, não, hoje não, na verdade, no próximo sábado, no estádio, Rei Pelé, a torcida regatiana, também compareceu, faz grande festa, CRB definido, pelo técnico, Daniel Paulista, vai a campo, com doze, Matheus Albino, trinta e dois, Hereda, três, Fábio Alemão, quatro, Simon, treze, William Formiga, noventa e oito, Falcão, seis, Caio César, oito, Gegê, no ataque, sete, Mike, trinta e oito, Léo Pereira, nove, Anselmo Ramon, técnico, Daniel Paulista, e aí, Jânio Barbosa? O banco de reservas, do time Arapiraquense, que notadamente, espera-se que, banco de reservas, vem com Flávio, goleiro, número doze, dois, Everton, lateral direito, vinte e oito, Miguel, cinco, Zé Wilson, Rússol, vinte e seis, Jean Peter, vinte e cinco, Bruno Menezes, quatro, Rômulo, vinte e o Caxito, vinte e nove, Flávio Souza, dezoito, Rafael Sayão, onze, Adilson, dez, Anderson Beijão, essas as opções do gigante de Alagoas. No banco do galo, um, Vitor Caetano, dois, Matheus Ribeiro, dez, Jorginho, dezesseis, Alejandro Viniegra, dezessete, Rômulo, dezenove, Welder, vinte e seis, Gustavo Henrique, trinta, Facundo Labandeira, trinta e três, João Pedro, trinta e quatro, Heron, quarenta, Eric, e cinquenta, Lucas Caliel, definido o galo para esse confronto, Guimar, Jânio. Vamos para a arbitragem, Vitor Hugo, homem do apito é o Wagner do Nascimento, Márcia do Rio de Janeiro, que é o assistente um. Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA do Ceará, assistente dois, a senhorita Márcia Bezerra Lopes, Caetano Márcia do Estado de Rondônia, quarto árbitro, experiência, Sávio Pereira Sampaio, Márcia do Distrito Federal, na sala do VAR, que funciona aqui na sala de imprensa do Coraci, Carlos Eduardo Nunes Braga, o assistente do VAR, o Vitor Carmona, Mesterstein, de São Paulo, e o José Henrique de Carvalho, também de São Paulo, Jânio Barbosa. vai começar a partida, chegar até a final não foi fácil, o Asa, diferentemente dos últimos anos, sem aquela gangorra, nem sobe, nem desce, pouca mudança de técnico, chegou o Rodrigo Fonseca, vencendo o CSA, colocando em posição no campeonato, marcando o território, e nos final da conta, chegou na decisão, chega invicto para a disputa do Alagoano, para começar a decisão, começa em Arapiraca, no interior forte alagoano, com apoio do torcedor Pinegro, para a grande massa, que acompanha no YouTube, na 96 FM, a frequência modulada de peso, nos quatro cantos de Alagoas, e está dos circos vizinhos, pelo Rádios Net, para o Brasil e o mundo, aplicativo também da Rádio 96, está chegando, ele do Tibasso, comanda esses 90 minutos, na latinha, no microfone pesado, na 96, quem é ele, Vitor Hugo, o malandrinho, Antônio Guimarães, Alô galera, tudo quase pronto, aqui no estádio municipal, na Arapiraca, para o seu coração, é preciso ter coração, evidente, como dizia, o nosso grande animal do Maia, inesquecível animal do Maia, é preciso ter coração forte, esse é um jogo, para quem tem coração forte, é um jogo, para quem, olha, você que tem pontes a fena, aí com várias pontes, aí tenha muito cuidado, porque esse é um jogo, para quem tem coração forte, é decisão, já, o Guimarães, eu observei aqui, o Anselmo Ramon, ganhou ali na moedinha, levou a melhor, e escolheu o campo, que vai ficar à direita, das cabines de rádio, ou seja, o CRB, vai atacar, nesse primeiro tempo, pelo gol de entrada, no estádio Coracida, Mata Fonseca, por outro lado, o Asa, à esquerda, e quem tem a bola, na saída de jogo, é o time do Asa, Guimarães. Como dizia, Anivaldo Maia, que esse é um jogo, para explodir, ponto de safena, a autorizar o Mata, e atenção, torcedor do Brasil, o Arthur Wagner Magalhães, a autorizar o início do jogo, de um lado, o time do Asa, do outro clube de regatas Brasil, o Asa, com Bruno Penisola, Paulinho, o Rony Lobo, Bené Cabriel, Arlef Colina, o Esclay de Vira, Keliton, João Cabral, o time do Galo, com o Matheus Albilo, Hereda, Fábio Alemão, o Simon, William Formiga, Falcão, Caio César, Gegê, o Mike Anselmo, Ramon Bilão Pereira, a autorizar o árbitro, estádio completamente lotado, há pequenos claros ainda, o torcedor ainda chega, no estádio municipal, ainda tem muita gente lá fora, autoriza o árbitro. Começa a decisão, quem vai ser o campeão de Anagoubas, dá-se o time do Asa, pelo corredor de ponta, caiu uma bola trabalhada, no setor, caiu para Gabriel, dominou de calcanhar, invadiu de dira, vai tocar na frente do comando, chegou primeiro, cortou uma zaga, a sobra de bola pertence ao time do Asa, no setor defensivo, vai-se embora novamente, o time Alvinegro com Bené, ele domina, mete bola um pouco mais à frente, para a Colina, Colina faz a proteção, no lado direito, tem Paulinho jogando pertinho dele, Bené novamente, um pouco mais adiante, Romilogo passa, perde bola, tocou na frente do comando, boa bola agora, largada no comando, pra João Cabral, invadiu, vai tentar a marcação, chega por baixo, corta a zaga, bola para fora, escanteiga, escanteiga e forma, é Vitor? Na pressão do João Cabral, chegou por ali, o Simon tentou o proteger, acabou colocando por ali de fundo, ficou pedindo falta o Galo, escanteio para o Asa, Gabriel Feliciano se desloca para a cobrança, Gabriel Feliciano para a cobrança, bola pelo correndo de ponta direita, sufocou contra o gol do Galo, começo do jogo do mestrado, o principal é a grube, o final do futebol, na banda do 2.24, vai para a cobrança, Gabriel, autorizado o cobra rápido, abriu com Paulinho agora na direita, de ataque, mete para Dedira, Dedira cutuca, jogada para Gabriel novamente, ligação direta do comando da Paquichanga, o golor do Galo, o Matheus Albino acaba com a festa do time do Asa, o Matheus Albino com a bola dominada, no grande, na grande lua da grande área para ali, Matheus Albino chega próximo ali, João Cabral, ele dá um sacode, já mete imediatamente no setor cangoto para o Leo Pereira, subiu, cortou a zaga do Asa, atenta, jogando, dividindo todas, mas a falta marcada pelo árbitro central do jogo, é a falta em favor da equipe do CRB, marca o árbitro, em cima do grandalhão, cai o César, morada, construção, toda loja até 12 vezes, do Carção vai construir, vai reformar, vai na morada, construção, vem aí, a nova loja da morada, construção do Jardim Esperança, dia 6 de abril, quando retoma posse, o time do Galo com o jogador Fábio Alemão, ele dá uma cutucada lá atrás para o Matheus Albino, recebe o goleirão do Galo, no setor direito do setor de Grandiária, mete na frente agora, dá uma cutucada com o partilho, jogada com o Leo Pereira, subiu, alcança o pique da bola, se tocar em conta é sempre perigoso o Leo Pereira, habilidoso o Leo Pereira, no setor direito do campo de ataque, cruzamento da Grandiária, cortou a zaga, voltou do rebate para a Colina, explode a Colina, Marpané se cortando pelo time Alvinegro, aí a Colina mete, no setor direito para a Keleto, tentou passar de passagem, e derrubado Keleto, o Eto não marca nada, 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 vereador Rogério Nézinho, o amigo de todos, agora a falta em favor do equipe do Anza, Jônio Barbosa. Exato, foi o jogador William Formiga que chegou nessa falta. É a falta em favor do equipe do Anza, no setor direito do campo defensivo, vai Bené para a cobrança, apresenta-se pelo setor direito de lateral, intermediária do setor de defesa, Bené para a cobrança, zero a zero, começo do jogo, na grande final do campeonato, tragou temporada 2024, aí Bené para a batida, ele cobra rápido, abriu com dedira, no setor, encontro do campo defensivo, cortou o falcão, a bola sobra com a Eremba, corre com a bola dominada, setor direito do campo defensivo, ultrapassa a divisória, passou o que passou, por um recolhão, tentou passar, foi todo mundo, chegou por baixo, cortou a zaga, a bola sai solta, se perde, prova do cinco, arremesso, mandou ao marcado pelo árbitro, Ranges Autopeças, tudo em peça, então o seu carro, você encontra em Ranges Autopeças, representante dos pneus continental, Paranapinaca e região, a rua São Francisco, com dois ovos e três, Ouro Preto, Paranapinaca, Ranges Autopeças em forma, e um detalhe, o CRB sem a posse da bola, como a marcação, ela é individualizada, observe que o Falcão, é quem sai da marcação, justamente do Didira, quando o Didira abre, lá no lado esquerdo, o Mike sai em cima do Wesley, o jogador GG em cima, justamente da marcação do Colina, e o jogador, no caso, o Caio César, marca individualmente, o Alefe número oito, então os três jogadores, de meio campo, do time do Baza, são marcados individualmente, justamente por esses três jogadores, o Mike, o GG, e o Caio César, e quando o Didira abre, na esquerda, é o Falcão, quem sai na marcação dele, porque o Hereda bate lateral, justamente com o jogador Cabriel, então o CRB, nesse começo de jogo, visivelmente, com a marcação individual, e bem encaixada, em cima do time do Baza, Mano André. Falta marcada pelo Bardo, em cima do Wesley, recupera a posse, Falcão pro Galo, pra Salvo Ramon, no momento, pra GG, dominou, pedalou, passou pra Caio César, vai tentar abrir na frente, chegou o primeiro, recuperou a zaga do Asa, na contra-cara, vamos lá, Kélito atropelando o pau dele, e a falta, a falta pro Asa, Súdio Barbosa. O Cade chegou por trás, ali na descida do Kélito, e daquele cruzamento, em que o Bruno Piençola afastou, quem chegava era o GG, o Bruno deu uma pelada, pra cima ali, do centro defensivo, e não antecipou a jogada, ele teve que sair cortando tudo, zero a zero no placar. Alô, Piedade, obrigado pela carona, quando desce o Baza, com o João Cabral, troca passes, agora quando vira, abertura na frente do setor, agotou no campo defensivo, o Asa trabalha essa bola, vai tentar, disparou, gatilho pro gol, explodiu na zaga, o Ashley, remoto de que sobra, com a trata de vira, e vira, coloca pra Colina, Colina pra Gabriel, dominou, pandalou, passou adiante, pra Colina novamente, e domina, poste de bola, para o time do Asa, o Asa aperta o seco, pra ação total, panela de pressão, no campo do jogo, pela direita, no ataque, Kélito, Kélito recebeu pra lá, pra cá, abriu o espaço baixinho, foi calçado, chega a zaga, explode, bola pra fora, remisso, mudou, marcado pelo ar, tem favor da equipe do Asa, pra ação do Asa, comência do jogo nervoso, um jogo nervosismo, vale o título da temporada, 2024, informa, é o que, o jogador William Formiga, agora foi chamado a atenção, pela segunda vez, isso, exatamente, portanto, o arco da partida, chamando a atenção, do William Formiga, jogador do galo, remisso, já foi cobrado, bem favor da equipe do CRB, a bola do Asa, lançamento a frente, para João Cabral, sai, solta a bola, se perde, para ali de fundo, é tiro do meta, marca a arbitragem, atenção, jogador do meu Brasil, estádio municipal da Piraca, na grande final do futebol, lá do ano, a Orecaça, passados seis minutos, do futebol no primeiro campo, não há ninguém na frente, Asa, Asa Zero, CRB, a mesma coisa, Sandro José, no campeonato mineiro, o Hulk amplia, Atlético Mineiro, dois, Cruzeiro, zero, hora certa, torcedor do meu Brasil, agora, são cinco horas, nove minutos, 96 FM, é mais emoção, no esporte, Alô, 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 na ponta direita, vai Paulinho, penetração pelo setor direito, toque na bola, vai para fora, linha de fundo, tiro de meta, levou o azar, o Paulinho, Vitor? Levou sim, jogada sábia do Aleph, no giro de bola, começou aqui da esquerda de ataque, foi girando até chegar no Aleph, ele tentou a enfiada de bola para o Paulinho, o Léo Pereira foi mais rápido, conseguiu chegar, dar o toque, a bola ainda desviou no Paulinho, foi para a linha de fundo, tiro de meta para o Galo, Matheus Albino na cobrança, zero a zero no Municipal, a informação em nome de Coagro. Lá de noventa e seis FMA, primeiro em tudo. Coleada de ofertas, é na morada construção, venha conferir, entre a morada é sua. Motoshow Peças, a maior empresa atacadista e varejista de motopeças de Alagoas. Nasce o último lugar, o lançamento da boca do gol, corta a zaga do Asa, a bola respinga ali, a favor da equipe do Asa, em favor de Didira, de Vira, já toca, abre espaço na frente, Aleph passa pela bola, pediu Didira, recolheu, meteu lá atrás, recomeçando com o time Alvinegro de Alagoas, encosta do jogo para Rondelobo, Rondelobo para Bené, o Asa caminha, frente da suma, a grande área com a bola dominada, entrega de posse agora para Paulinho, ele passa de passagem, sofreu falta, abriu os braços, vai lá para Léo Pereira, na reclamação do Paulinho, aí Léo Pereira vai cruzar, na grande área, vai lá espirrando, o Paulinho vai para fora, em forma. O duelo do jogo está por aqui, por esse lado esquerdo, no time do CRB, direito do time do Asa. Esse duelo vai ser até o final, Léo Pereira para cima do Paulinho, e o Paulinho, pelo menos nesse começo do jogo, tendo uma certa dificuldade, de encaixar a marcação, não pode marcar a distância, o Léo Pereira não, tem que encurtar esse espaço, tem que encaixar um pouquinho melhor a marcação, o Paulinho em cima do Léo, senão vai ter problema. Mais GG para a cobrança do corner, de pé trocado pelo Correio Bumbi, ponta, caibata, setor esquerdo, derpaque, corner contra o gol, da equipe do Asa, lado do caminhão, para o GG para a bola, autoriza um ânito central do jogo, o GG está autorizando, levantamento de bola da boca do gol, vai subir de cabeça, bateu nas águas, virou para fora, para fora, essa bora reclamação do galo de que, Jânio? Está pedindo mal, mas acho que bateu no ombro, nas costas, inclusive do Aleph, lembrando que a partida tem vá, mas pelo que eu vi aqui, não precisa nem de vá, bateu nas costas do Aleph, inclusive o árbitro, o senhor Wagner, estava acompanhando, a jogada tem esse canteiro de novo, o GG na cobrança. GG para a bola, agora de pé, trocado no centro direito do campo, aversivo, é sufoco contra o gol do Asa, é sufoco contra a meta, de Bruno Pinizola, vai ser autorizado pelo árbitro, o atleta GG, setor direito no campo de ataque, autoriza uma conversa. Conversa demais também, né Guimarães? É verdade. Conversa demais. Seu Wagner conversando com o goleiro, do equipe do Asa. Está um forró aqui, o Wesley e o zagueiro Fábio Alemão. Escanteiro, bola para o Galo, o GG já bateu curtinho, entrega de posse, agora pela direita, vai tentar, cruzamento, sacudiu na boca do gol, para fora, a bola subiu, bem mais, vai para ali de fundo, tiro de meta, a comercial BBB distribuidor de matéria elétrica e hidráulico, conta com a probabilidade de marcas, como Tigre, Batiza, Simis, Jack, Steck e Maxil, para construção civil em Alagoas. Comercial BBB distribuidor de matéria elétrica e hidráulico, não perca mais tempo, faça a visita, faça a cotação, pelos telefones, dois, um, dois, três, nove, 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 e no zap, nove, meia, cinco, um, sete, um, sete, tempo de jogo da marca, de oito minutos, agora nove minutos passados de futebol, primeiro tempo de jogo, zero a zero, na grande final do futebol, alagulando, já cobra o tiro de meta, o time do Asa, subiu, Caio César, corta de cabeça, abre espaço para o GG, na intermediária, novamente para Caio César, tentativa para o Salvo Ramon, a bola respinga, melhor para o time do Asa, na recuperação de posse com o Aleph, Aleph para o Paulinho, invadiu o Kelly, então pela direita, perdeu o tempo da bola, bateu para a linha de lateral, arremesso, mudou o marcado pelo árbitro, Radar, Arapiraca, toda a linha, Fiat Naradar, Avenida Governador, Lamega Filho, nove, cinco, Jardim Tropical, telefone, três, três, zero, dois, sete, nove, nove, tá na rede, tá tranquilo, Fiat Naradar, é falta em favor do Galo, zero a zero, e atenção, torcedor do meu Brasil, estádio municipal da Arapiraca, grande decisão do campeonato alagoano, a hora é cansa, agora dez, dez minutos de bola rolando, primeiro tempo, saiu errado, o time do Asa, menor para o time do CRB, no domínio com a herenda, peço por um, recolheu, vai tentar cruzamento na frente do comando, olha a bola sobrou, tira a zaga, miligrosamente, tira a berneia, o goleiro já estava fora do gol, quase, quase o gol do Galo, ô Jânio, rapaz, a girada, inclusive, ali do jogador do regateando, que foi o Gegê, quase fazia um gol de costas, né, mas o Bené estava centrado, o Bruno estava na bola, acho que não ia passar não, mas tinha que tomar cuidado, mas o erro foi do Gabriel, que vaciou na saída de bola, deu um pote, olha a comparação do Corna, levantamento de bola na boca do Colmançal, o Ramon meteu o cabeção na bola, vai sobrar para o Léo Pereira, perdeu o tempo, o melhor para o Maza, na comparação, uma falta marcada pelo Mar, agora onze minutos, os passados de futebol no primeiro tempo, trinta e quatro por jogado, o primeiro ato, não há ninguém na frente, asa, asa zero, C-R-B, Galo, a mesma coisa, Sandro José, neste domingo, às dezessete horas, no estádio Rei Pelé, tem o primeiro jogo da final da Copa Alagoas, CSA e Penedense, hora certa, torcedor do meu Brasil, agora dezessete horas e quatorze minutos, o coração de todas, associdas com o time do Maza, novamente no campo do jogo, é a falta marcada pelo Mato, no grande carro no aceldo, o peão do intermediário, aí para a cobrança, Aleph, para a Paras, para fazer a cobrança, no setor direito do campo intermediário, o time do Maza, tentando chegar mais uma vez, no campo ofensivo, Aleph, para a cobrança, perto da bola da Vendidira, para parar, para fazer a batida, demora muito, conversa, com a Fabulas, com os jogadores, o árbitro da partida, Zaldo Barbosa, jogo a Zaldo. Olha, Guimarães, o time do Maza, está tentando ficar um pouco mais, com a bola, mas quando o CRB retoma, aparece a qualidade técnica, do time do Clube de Regatas Brasil, e o Maza, sofre uma marcação, como eu falei, individualizada, ou seja, o Didir é bem marcado, o S2 bem marcado, o Aleph bem marcado, e o Maza fica um pouco preso, na marcação do time do CRB, e aí, opta justamente, para tentar chegar com perigo, a essa bola alçada na área. Olha, a falta vai para a cobrança, Gabriel, meteu direto, pro gol, Matheus Albino, tranquilo, faz a defesa, Vitor. A cobrança direta, do Gabriel Felicinho, olha o Galo. Olha o Galo, o lançamento, cortou a zaga, voltou com o Nel Pereira, faz ligação direta, no Corrambo, depois da Cagota, boa bola, jogada para a GG, ele tenta abrir na frente, novamente para o Nel Pereira, cortou o defensivo do Asa, volta a sobra de bala com o Colina, Colina meteu errado, na saída errada do Colina, melhor para o time do CRB, olha a bola dominada, agora com o Mike, Mike retruca, passa para a Ereda, Ereda para a GG, na ponta direita, a campa ofensiva, vai a GG trabalhando, pertinho da bandeira do Körner, levanta a cabeça, toca a bola, para o Nel Pereira, tocou errado, recuperação do Colina, para o Divira, e vira novamente para o Atleta, Colina, vai tentar cruzamento, boa bola, agora com o Gabriel, vamos lá, Gabi, vamos lá, Gabi, vamos lá, meu bom garoto, bom momento, agora toca de baixos na frente, a bola sobra com o Aleph, vai tentar cruzamento da grandeira, corta a zaga do Galo, porta para fora, o zagueiraço, Fábio Alemão, é guarda, e a torcida se levanta, e Vitaço, pela troca de passes, a torcida se levanta, o Gabriel se deslocou, da esquerda, para a direita, recebeu a bola, tentou um toque para o Aleph, aí chegou o Fábio Alemão, fazendo o corte, escanteio para o Aça, a torcida vibra, olha só, escanteio para o time do Aça, sufocou contra o Godogar, no autônio, o Marmitro vai para a cobrança, o time ao Viremgros, ao zero, aqui do Estado Municipal, conversinhas, é a grande decisão, opa, conversinhas agora ali, o Wagner mais uma vez para, né, para poder, porque o Bené e o William Formiga, acabaram ali trocando aqueles, aquelas gentilezas, o William caiu, aí o Wagner vem, bate aquele papo, e agora vai cobrar, o escanteio, a equipe do Aça. Escanteio para o time do Aça, agora sim, está valendo, vai para a cobrança, capricha, meu garoto, autorizado, vai levantar, Paulinho, deu um saco, de lá atrás, começa tudo outra vez, com o Aleph, Aleph faz o levantamento de bola, na frente do setor, esquerdo do campo de ataque, lançamento, olha só, a bola de bola, vai ser para o time do Aça, com o atleta, Paulinho, recebeu, vai tentar cruzamento, na boca do gol, espirra na zaga, para fora, escanteio, o Victor. É, a cobrança de escanteio, ensaiada, quem fez o levantamento, achou o Rony Lobo, ele cabeceou para o meio, a bola sobrou para o Paulinho, ganhou ali, mais um escanteio, o Aça vai tentar, mais uma vez, chegar. Quem bate o córner? Gabriel. Gabriel, para a bola, capricha do pro time, o time do Vinegro, levantou na boca do gol, para o goleiro, o Matheus Albino corta, a bola sobra com o Kellen, Tonquerdo novamente pela meia, o Aça aperta, o cerco, o sol da Aça, agora o bom momento do Aça, Gabriel cruzou na boca do gol, mas os braços de Matheus Albino, sai firme, faz o abraço, Rádio 96 FM, aprimorou em tudo. Radar Arapiraca, toda a linha Fiat, é na Radar. Regis, autopeças, tudo em peças para o seu carro. 96 FM no YouTube, acesse 96 FM, em Arapiraca. O time do galo, para o campo do jogo, lançamento, Brunel Prena, cortou a zaga, botou novamente com o William Formiga, a tentativa na frente, Prancel, Borramão, cortou uma zaga do Aça, volta do remote, o CRB com o GG, recuperou, escora do meio, para Falcão, Falcão detonou na frente, agora para a Ereba, corre com a bola, nada, setor delegou o campo do ataque, vai tentar, cruzamento tem GG, pertinho dele, próxima bola, mas o lançamento para o Falcão, a zaga do Aça, apenas olhando, agora caiu o César, caiu o César, para GG, que bolão, para a Granada, recebeu para a direita, vai tentar, cruzamento da grande área, cortou a zaga, falhou, para fora, para fora, para fora, cada susto que eu vou te contar, fala Oswaldo. O CRB quando chega, o Aça tem até mais posse de bola, um pouquinho mais de posse de bola, mas o CRB quando chega, mostra toda a sua força ofensiva que tem, e um outro detalhe, quem não começou bem o jogo, foi o Colina, viu Guimarães? A variedade que você precisa, com o atendimento que você merece, está na Colagro, Colagro, a solução que você procura na Colagro, do agropecuário, do pet ao lazer, da casa ao jardim, o que você precisa, a Colagro tem, Colagro, a maior variedade, com preços imbatíveis, é Corne, GG para a cobrança, autorizado pelo esquerdo de ataque, levantou na boca do Colme, com a bolsa, passa por todo mundo, essa bola vai para fora, Jando Barboja. Ainda bem que o Fábio Alemã, não testou de frente, que se pega meu irmão, dificilmente o Bruno, poderia fazer, claro, um milagre, mas pegou de lado, perdeu um pouquinho de tempo da bola, subiu sozinho, o Oni, não conseguiu acompanhar, ficou embaixo, e a cabeçada pela linha de fundo, é tiro de meta para o boleiro, Bruno Pino e Sola, 0 a 0, no placar de Regis Autopeças. Refranco Coringa, o melhor refranco do Brasil, e atenção, o torcedor do meu Brasil, valor, galera, a oregança. Agora, temos a sete minutos, a marca oficial do primeiro campo, não há ninguém na frente, na grande final do futebol, na Goiânia, no Asa, Asa, zero, CRB, a mesma coisa, Sandro José. No campeonato carioca, final aí do Carioca, primeiro jogo, vinte e um do primeiro tempo, zero a zero, para Nova Iguaçu e Flamengo. Hora certa, torcedor do meu Brasil. Agora, cinco horas, vinte minutos. Abraçando o vereador, Rogério Nezinho, o amigo de todos, quando desce o time do galo novamente, do campo interredeário ofensivo, lançamento para o Léo Pereira, recebe, Léo Pereira vai tentar tirar, vai tentar disparar na boca do gol, cortou uma zaga, botou para o Vinha Formiga, o Léo Pereira insiste, não desiste, a bola vai para fora, sai, solta, se perde antes a falta, marcada pelo árbitro, Motoshow Peças, Van Gogh, distribuidor de peças, acessórios para a sua moto, a melhor marca, o menor preço, além da melhor facilidade no pagamento, Motoshow Peças, em Carapinaca, Macecó, São Sebastião, Igreja Nova, Motoshow Peças, Van Gogh, Varejista, tacadeira de peças de moto, de Alacobas, informa. Tem gol no Maracanã, de pênalti, Pedro abre o placar, Flamengo 1, técnico Rodrigo Fonseca, sabendo da qualidade também do aniversário, veja que o Asa, em momento nenhum do jogo até agora, o Asa saiu com essa bola trabalhada aqui de trás, quando é justamente um tiro de meta, ele joga essa bola aqui na frente, quebra essa bola aqui na frente, para brigar pela primeira bola, ou principalmente pela segunda bola, a chamada bola do rebote, ou em qualquer situação, o Asa não se arrisca a sair com essa bola de trás, fazendo sempre a ligação direta, para brigar pela primeira, mas principalmente a bola do rebote, no campo de defesa, do time do CRB, Guimarães. Traça o time do Galo, no toque do Caio César, para Léo Pereira, lá só que bolão para Celbo Rabão, está livre, sem marcação, vai ganhando Celbo Rabão, com a bola dominada, dominou, levantou, uma frente, tentou, não deu, cortou a zaga do Asa, agora sobra com o Gabriel, uma frente da zaga, mete bola para Paulinho, Paulinho na velocidade, lançamento à frente para Kerto, Kerto recebe, pilha nova do Kerto, passou que passou por um, recolhe, vai-se embora para o campo do jogo, empurrando, palmeira, e tem um detalhe, só assim para parar, me permita, e tem um detalhe, o Formiga já está no radar, do Wagner Nascimento, desde o começo do jogo, agora foi o Caio, viu Oswaldo, e agora foi o Caio César, mas o Formiga também tem o cabelinho ali, descolorido, dos dois, mas foi o Caio César, mas enfim, esse jogo tem que fazer o time do Maza, ou seja, jogado os erros do time do CRB, agora o Anselmo Ramon errou um passo, e abriu o contra-ataque, e é como eu venho dizendo, aqui no lado direito, é o canal, é o caminho para o time do Maza, tentar surpreender o CRB, é por esse lado direito, de ataque do time do Maza, com o Paulinho, e com o próprio Keleto Guimarães, é a falta perigosíssima, contra a meta do goleiro do Galo, Matheus Alvino, vai para a cobrança, Didilo e Gabriel, Didilo e Gabriel, para a cobrança, saem dali da bola, o Aleph, Didilo e Gabriel, os dois conversas, está com a mão na cintura, ali o Gabriel, agora chega o terceiro elemento, é a falta perigos, afrontar o aumento do goleiro, para o Matheus Alvino, o Galo, um, dois, três elementos, à frente da grande área, vai ser autorizado para o Lato, e parece que vai ser para o Gabi, amarece o Gabriel, Didilo e já sai da bola, Gabriel autorizado, levantou da boca, no gol, para fora, essa bola para a linha de fundo, o tiro de meta, hein, Vitor? É, o Gabriel tentou surpreender ali, o Matheus Alvino, mas acabou pegando mal na bola, passou à esquerda do gol, foi para a linha de fundo, apenas tiro de meta para o Galo, Matheus Alvino vai com aquela pressa, que ele está, né, tentar fazer a cobrança ali, do tiro de meta, zero a zero no municipal, a informação em nome de Motoshow Peças. Abraçando a Yuri Lopes Cavalcante, no canal do YouTube, da 96 FM, o Alexandre Moto Uber, pelo Alexandre Moto Uber, ao José Eri Johnson, ao Berto Brasil, aquele abraço, para o Juliano Pereira, ao Damião Silva, e atenção, torcedor do meu Brasil, alô galera, a Oregaça. 21, 21 minutos passados, dentro do futebol, no primeiro tempo, 24 para o jogador, primeiro ato, ninguém na frente, na grande final, do futebol malaguano, o campeonato gaúcho, o jogo no intervalo, zero a zero, para a juventude e grêmio, hora certa, Brasil, 17 horas e 24 minutos, neste palco iluminado, sonda, ultima, sonda 96 FM, obrigado pela carona, Rádio 96 FM, a primeira em tudo, o agro, o shopping do agronegócio, comercial MB, distribuidor de material elétrico, e hidráulico, lojas em Arapiraca, e em Maceió, 96, 9, 96, agora o jogador do Asa, foi o pego, cartão, Simon, vai tomar cartão Simon, o João Cabral ganhou, a bola ia disparar, mas aí o Simon, é, puxando o atleta, ao vinegro, o Wagner do Nascimento, Magalhães, não titubeou, puxou o cartão amarelo, e aplicou, para o camisa 4, regatiana, regatiano, vai, chuveirar bola na área, o Asa, tenta chegar ao primeiro gol, é, e um cartão muito bem aplicado, ao Simon, zagueiro do CRB, o João Cabral, quando ele gira, que ele tenta sair, justamente no contra-ataque, é puxado, pelo zagueiro do clube de regatas Brasil, muito bem aplicado o cartão, olha o time do Asa, com João Cabral, uma ponta, cagota, recebeu, trocou, passa, abriu na frente agora, para o atleta, o Escle, o Escle, para João Cabral, libera a jogada na frente do comando, boa bola, agora para cá, subiu de cabeça, cortou, uma zaga do galo, explode, rachança, bota essa bola para fora, aqui sorveto, com mais de 30 anos de história, e milhares de clientes, que sorveto, está em todos os municípios de Alagoas, aproveite, ao lado da família e dos amigos, para degustar, os mais famosos, e tradicionais sorvetes e picolés do Nordeste, que sorveto, o sabor irresistível em forma, ele está ouvindo alguma coisa ali, mandou esperar, com a abrição do lateral, muito bem, conversa muito também o Arco, não, Oswaldo Barbosa, é isso que eu falei, ele agora deve estar conversando ali, porque o atleta do Asa lá, ele está sentindo, o Keleto, é o Keleto, mas mesmo assim, ele conversa demais, cada bola parada, cada cobrança de escanteio, é uma conversa, e ele está conversando, ele apontando para os refletores, eu acho, não sei o que ele está vendo errado, o drone, ah, muito bem, não pode, não pode, não pode, é proibido, então tem que tirar o drone da jogada, tem que parar o jogo, tem que parar o jogo e parar o drone, é o drone lá, está vendo ali? Só não pode jogar bola no drone, que aí pode receber cartão, mas também para o cara acertar o drone, pelo amor de Deus, Ah, não estou nem vendo, onde é que ele está aqui? Ah, passou aqui, se abrevou o nosso lado esquerdo aqui, sai daqui do estádio, me parece que agora estão retirando, estão isolando o drone da jogada, para que o jogo recomece, então quem estiver aí controlando esse drone, por gentileza, possivelmente deve ser o da transmissão, possivelmente, agora já foi retirado, agora já foi retirado, já pode recomeçar, vamos lá então, agora na marca de futebol, aos 24 minutos passados, o árbitro agora conversa com o assistente, essa aí o seu juiz, olha se mora, morada, construção, toda a loja, até 12 vezes do cartão, vai construir, vai reformar, antes da morada, construção, três lojas, para melhor atender toda a região, morada, Rua Vicente, morada, Rua Brasília, morada, Rua 30, aí vem cair, a nova loja da morada, construção, no Jardim Esperança, inauguração dia 6 de abril, entre, na morada sua, alô, time do Mazaer, o Mano Zen, que o melhor para o time do Gado, na recuperação de posse de mora, alô, Piedade, alô, Jadielson, alô, Sid Clay, obrigado pela carona, o Dijassi, também está com a gente, ligado no sonzão da 96 FM, abraçando a Willy Silva, ao Rui Abílio, ao Zé Cícero, no bairro do Açougue São Luís, trabalhando e vendo o jogo, ouvindo o jogo, olha o time do CRB, na recuperação, o medalha para o Maza, com o atleta, a Benerra, recupera a meta de bola na frente, foi derrubado, o Dedira, é falta marcada pelo jogo, é um jogo muito truncado, Oswaldo Barbosa. Tecnicamente, não é um jogo que agrada o torcedor, né? É muita transpiração, é muita vontade, é muita correria, mas também compensação, muitas faltas, e até agora, os dois times, ofensivamente, criando muito pouco, os goleiros, eles praticamente não trabalham, a não ser nas batidas de tiro de meta, ou então, em bolas alçadas na área, mas, tecnicamente falando, quando cada time tem a posse de bola, constrói muito pouco, Guimarães. Aí, portanto, o Zaldo Barbosa, a categoria de o Zaldo Barbosa, comenta o Zaldo Barbosa, dez do Timarço, agora é falta a favor do Galo, setor direito do campo ofensivo intermediário, é falta, prossegue, zero a zero, é a grande decisão do campeonato, e atenção, torcedor do meu Brasil, alô galera, a hora é essa? vinte e seis, vinte e seis minutos passados de futebol no primeiro ato, restam apenas dezenove por jogar no primeiro campo, não há ninguém na frente na grande decisão, azar, azar, zero, zero, a mesma coisa, Sando José, no primeiro jogo da final do Carioca, trinta minutos do primeiro tempo, nove, Iguaçu, zero, Flamengo, um, hora certa, torcida brasileira, alô, seu Valdir, do Caldo de Cana, alô, Charlinton Santana, a hora certa, são cinco horas, trinta minutos, nas ondas do rádio, quando reta uma posse de bola no time do Gano com Matheus Albino, goleiro do CRB, ele mete bola à frente, pra corrida ali, pra subida do GG, cortou a zaga, melhor pro Gabriel, Gabriel pra Colina, Colina jogando agora pela canhota, meteu pra João Cabral mata no peito, coloca no terreno, tenta subida por esquerda, melhor na recuperação do time do CRB, a falta marcada pelo árbitro, o vereador Rogério Dezinho, o amigo de todos Rádio 96 FM a primeira em tudo Refresco Coringa, o melhor e mais gostoso refresco do Brasil noventa e seis FM no YouTube, acesse noventa e seis FM Arapiraca Abraçando a José Ailton, a José Cícero, a Neno, a Hilton, a Graça, obrigado, o Willi Silva também tá curtindo a gente no canal do YouTube da noventa e seis FM, olha a bola do João Cabral tentou de calcanhar, cortou o azar do galo a sobra de bala na frente, o time do azar recupera a posse com o Didira, larga a bola pra Kerton, no setor cangando no campo de ataque, tenta passar de passagem pelo seu marcador, meteu pra Didira, encostou na canhativa tinha, setor de ataque agora pra Gabi Gabi pra Kerton, boa bola vai fazer o lançamento da grande área a bola parte na zanga do galo vai pra fora, escanteiga o Vitorungo boa triangulação, Alvinegra mais uma vez pelo lado esquerdo de ataque, Gabriel é o Kerton, Didira, Didira, Kerton, Gabriel aí o Kerton recebeu, olha a bola cobrada já batida a bola, vai Gabriel pra cobrança recebe Gabriel, tenta passar de passagem pelo seu marcador abrindo o comando de ataque, olha a cabeçada com fusão formada, olha a sobra de bola boa bola, vai pintar o gol do azar, chega Canguças acaba com a festa, o azar na pração Belmé, quase que chega lá, olha o time do azar com Gabriel novamente passa de passagem pelo seu marcador passou novamente, vai cruzar, na grande área cruzou direto pro Matheus Albino faltou aí o que hein Vitor? faltou ele ajustar o cruzamento bateu muito fechada, ficou totalmente para o Matheus Albino mas foi uma boa jogada do Gabriel conseguiu o drible, só faltou a nota 10 ali, ajustar pra ganhar a nota 10 olha o azar de novo, olha o azar lançamento do Carlton, excelente lançamento pro Paulinho, agora pela ponta, cruzamento da grande área Matheus Albino, malvamente com sufoco do azar e o azar vive o seu melhor momento no jogo, Guimarães, desarrumou mais o time do CRB, o CRB nesse momento agora, passa dificuldades na partida e o azar utilizando bem os lados de campo aquilo que eu falei, quando os laterais do azar conseguem entrar no jogo eles conseguem ter espaços pra jogar é onde aparece o futebol do azar pelos lados de campo, pelos seus laterais tanto o Gabriel, como também o Paulinho aqui pelo lado direito ou seja, é o melhor momento do time alvinegro nesse primeiro tempo, malandrinho o primeiro do alvinegro pelo time do galo ele abre espaço pra GG, GG novamente pra Léo Pereira, pra Caindo César pra GG, bola tocada errada chega fácil pra defensivo do azar em forma e nesse, olha aí, chamou alguém caído, Jânio? o Gabriel, que desabou aqui, né? é por isso que o departamento médico, ele meio já tinha acionado o árbitro e o árbitro chamou, apitou muito, né? até deixa uma preocupação mas, com relação a esse último lance aqui da descida do azar o Paulinho pegou certo mandou voltando para o meio da área a bola deu um leve desvio no William Formiga aí a bola acabou fechando mais ficou tranquila para o Matheus Albino mas se não desvia, certamente levaria mais perigo o ataque alvinegro e no lance anterior, o azar levou azar pelo fato da bola ter caído nos pés do Bené dentro da grande área quer dizer que aí não tem cacuete nenhum de atacante se a bola cai nos pés, por exemplo de um esde, de um de tira dentro da grande área do time do CRB com certeza, melhor coisa sairia na jogada Marandrinho abraçando o Josivaldo Correia do Santos em Girão do Pociano alô, Josivaldo, aquele abraço a Sara Mariano alô, Sara Mariano aquele abraço a Sara e Mariano Móveis, tá ligado ok, obrigado aí pela audiência Regisalto, peças tudo em peças para o seu carro você encontra em Regis Auto Peças representante dos pneus continental Paralapiraca e região a rua São Francisco 293 Ouro Preto Arapiraca telefone 3521-5942-999-61-3840 já tá legal aí, Eugênio? já, tomou aquela água milagrosa passou ali na região da Luca ele que tinha feito uma dividida por isso que ele se sentiu mal já tinha acionado, inclusive, o árbitro que na bola, quando ele, assim que a bola saiu ele já caiu e já pediu atendimento médico sendo assim feito, tá fora do campo de jogo daqui a pouco retorna ao gramado e o detalhe foi o seguinte, né? esse atendimento aí ao Gabriel o Daniel Paulista levou a melhor porque ele aproveitou o atendimento e ele chamou todos os jogadores do CRB se transformou numa parada técnica pro CRB enquanto que o Asa apenas o Keleton conversou individualmente ali como auxiliar técnico do Rodrigo Fonseca mas o atendimento do Gabriel do time do Asa acabou servindo pra uma parada quase que parada técnica pro Daniel Paulista tentar corrigir o time do CRB que com certeza o que ele não tá gostando muito é do CRB sem a posse da bola o time não tá encaixando começou bem o jogo encaixando a marcação mas aí afrouxou o Asa começou a arrumar espaços e o outro detalhe o CRB peca é na questão do passe erra muitos passes o time do CRB por isso que o Asa vive nesses 5 minutos aí o seu melhor momento nesse primeiro tempo voltou e a canção informa o Gabriel já foi acionado já está em campo alô galera a hora é essa trinta e dois trinta e dois a marca oficial no primeiro campo já estão 13 fóruns acréscimos do árbitro ninguém na frente Asa Asa zero CRB a mesma coisa Sandro José neste domingo às 17 horas no estádio Rei Pelé tem o primeiro jogo da final inédita entre CSA e Penedense pela Copa Lagoas valeu, valeu Santo José Ana Teta você conferir o torcedor do meu Brasil estádio municipal Berapeca cinco da tarde trinta e seis minutos quando desce o time do galo lançamento a frente para a hereda no corredor de ponta direita recebe a marcação é forte em cima dele na cola dele chega primeiro a zaga do Asa com excelente Gabriel é, truca posse de bola em favor da equipe do Asa sai jogando errado por ali me parece o jogador Colina melhor para o CRB na recuperação de posse de bola com o GG para o Léo Pereira na grande área tentou correu bateu na grande área corta a defensiva a bola vai sobrar novamente para o time do Galo já perde a bola Colina recuperou o garoto Vesclay agora na recuperação do time do CRB a bola pelo corredor de ponta direita para o jogador Verena cruzamento na grande área chega primeiro o defensor da equipe do Asa se não chega o Léo Pereira estava lá em Janinho chega de chapa tentava dominar em dois lances inclusive nessa bola em que a defensiva afastou e o Wesley não conseguiu dar o contra-ataque se o Anselmo Ramon ele não partisse para a zona de ataque fatalmente ficaria cara a cara com o goleiro Bruno GG na cobrança e escanteio vai GG para a bola na compressão do Vesclay fica a bola pela ponta Caicota GG na bola setor Vesclay do campo ofensivo lançamento da grande área cortou uma zaga botou no rebote recupera Carrington bota a velocidade bota na frente setor da recuperação na categoria para a GG abriu espaço na esquerda de cabeça afastou pela bola Anselmo Ramon passou também GG passou todo bom de Júnior ainda bem que passou porque se toca primeiramente no atleta número 13 ele mesmo zagueiro do galo e depois o alemão número 3 e o Anselmo Ramon meu irmão passou que passou desde o passado esses dias para o gol não para a sorte do Asa nesse lance é que quando o alemão tenta atacar a bola de cabeça ele não alcança e o Anselmo Ramon já tinha passado a linha da bola mas se ele vem de frente talvez a bola batesse nele e entrasse é esse tipo de erro que o Asa tem que corrigir teve aquele lance anterior lá também que a bola resbalou na zaga do Asa e quase que traiu o goleiro Bruno e agora da mesma maneira ou seja tem que ter muita atenção justamente nessas bolas alçadas do time do CRB aí portanto o Asa do Barbosa comentarista de categoria do Sonzão do Timarço alô Elias Elias Costa em São Paulo curtindo o Sonzão da noventa e seis ao Hélio Farias também tá ligado ao Valtuir Santos estamos aqui em Mauá em São Paulo torcendo pelo Asa ao Everson alô Everson aquele abraço obrigado pela sintonia ao canal do YouTube da noventa e seis FM você que tá entrando aí aproveita daquele like compartilha e você que não se inscreveu se inscreva no nosso canal informa tá cheio hein tá lotado lotado tá lotado seis mil setecentos e cinquenta torcedores olha o último lugar agora com o jogador da operena de cibu jogada com o Caio César vai fuzilar fuzilou bateu do Colina a sobra de bola pertence ao time do CRB com o Verena pelo setor direito no campo ofensivo lançamento da grande área olha que sobra olha que sobra perigosa setor caimundo agora com o GG domina vai levantar na frente rasteirinho na grande área pra Léo Pereira a sobra de bola pertence ao CRB vai tentar cruzar não valeu é falta marcada pelo árbitro Rádio noventa e seis FM a primeira em tudo o sabor irresistível leve os nossos produtos para seu empreendimento comercial e seja um de nossos revendedores chame pelo WhatsApp oitenta e dois nove oito um oito quatro quarenta e cinco zero cinco noventa e seis e atenção torcedor do meu Brasil estádio municipal da Rafa que é a grande final do futebol na guanda dois mil e vinte e quatro a oregança trinta e seis trinta e seis um abraço Rodrigo Veridiano na rede grande Rodrigo Veridiano e toda a galera na sintonia da noventa e seis FM do site na rede no portal na rede alô Rodrigo Veridiano aquele abraço trinta e seis passados de luta primeiro tempo de partida girando o placar da decisão asa asa zero CRB ganhou a mesma coisa Sandro na final do Pernambucano quarenta e oito do primeiro tempo zero a zero para Náutico e Esporte hora certa torcida brasileira cinco da tarde quarenta minutos o coração de todas as torcidas abraçando a Maria Carla Alves Moraes aquele abraço obrigado pela sintonia da Silvaza no campo do jogo lançamento à frente do comando cortou a zaga lutou com Caio César e combina a passagem de bola do jogador olha o que o Anselmo Ramon faz é brincadeira isso Anselmo Ramon libera a jogada na frente foi derrubando o árbitro vai marcar falta é falta em favor do Galo agora a jogada do Anselmo Ramon é uma coisa espetacular ele vai de encontro a bola Guimarães e aí você pensa que ele vai dominar ele num toque de primeiro ele já aciona a frente o seu jogador quer dizer é um jogador extremamente inteligente é aquele jogador que antes da bola chegar até ele ele já tem uma visão periférica do que ele pode fazer num toque só na bola e foi o que fez justamente aí o Anselmo Ramon nessa jogada de contra-ataque é falta, Jânio é falta embora a torcida tendo na bronca no primeiro momento ele não fez a falta do tiro agora no segundo ele conseguiu fazer a falta por isso o árbitro deu é falta em favor do equipe do Galo bola pelo corredor de ponta direita quem bate daí é o Gegê não? ela caiu outra camisa 8 Gegê vai pra bola a GZ caprichada pro time do Galo dois homens na formação da parede humana sufocou contra o gol o Alvinegro vai levantar na frente boa bola na escapada do Léo Pereira cortou a zaga do Asa a bola sai solta se perde pra Manozenho arremesso o balão em favor do Galo pelo setor direita do campo ofensivo pertinho da bandeira do corner aí pra cobrança o time do CRM Léo Pereira apresenta-se pra fazer a batida Hereda vai se aproximando da bola agora é um time do Asa todo recolhido no setor defensivo Hereda agora caminhando pra cobrança do Manozenho na marca de trinta e oito minutos de futebol do primeiro tempo vai pra cobrança Hereda sem muita pressa zero a zero o placar do jogo aqui no estádio municipal levanta a bola à frente do comando a Selma Ramon posicionado cortou uma zaga voltou com o Lidira trinta maçã de jogada pra ninguém vai correr vai insistir Kerto ele tem o foguetinho vai pra bola Kerto vai dar pressão chega Mateus Albino explodindo e perna caigata a bola sobra com o time do Galo novamente com o Falcão ajeita o meio campo do grande carrossel no pico na intermediária trabalha essa bola com o Caio César distribui o jogador mais à frente agora no toque de bola um setor cangoto pra Mike Mike recebendo tá livre liberando uma passagem por ali o Caio César joga de cabeça erguida mete na frente pro atleta GG toca na bola de prima abertura na frente pra Mike novamente pra Léo Pereira pra GG baixou na canhotinha tentou passagem chega primeiro Paulinha bola escapuliu vai pra linha de Manozenho arremesso manual a lateral bola pra equipe do Serre Ribeirão de noventa e seis FM a primeira em tudo o agro o shopping do agronegócio goleada de ofertas é na morada construção venha conferir entre a morada é sua arremesso o gol pro último lugar o bola pela conta com o Willian Formiga batendo lançamento a frente no comando já corta a zaga botou com o Léo Pereira trabalhou novamente pra Willian Formiga cruzamento na frente na grande área chega sobe Bruno Pianizola firme na defensiva e atenção torcedor do meu Brasil estádio municipal da Piraca na decisão do campeonato alagoano olha o pé ele tomou opa foi falta não? foi nada chegou primeiro na bola e conseguiu roubar que zagueiro de classe viu esse clave alemão aí portanto detalhe com Vitor Hugo na marca de 40 40 minutos passados de futebol primeiro tempo do jogo ninguém na frente asa asa zero a mesma coisa Sando José o Carioca 44 do primeiro tempo continua Nova Iguaçu zero Flamengo um hora certa Brasil agora são 5 horas 43 minutos 96 FM é mais emoção no esporte o último lugar novamente no lançamento é feito a frente do comando cortou uma zaga do Maza despecha de tudo jeito a comercial BBB distribuidor de matéria elétrica hidráulica conta com ampla variedade de marcas como Tigre batiza Simis Wegg Steck Max para construção civil em Anagoas a pranje SPDA energia solar incêndio e logo estará com novidades na área de tecnologia não perca mais tempo faça uma visita e cotação pelos telefones 21 23 9999 e no zap 9665 o 717 comercial BBB distribuidor de matéria elétrica hidráulica e forma é o CRB que tem artilheiro aí no campeonato alagoano o Anselmo Ramon é o líder máximo da competição assim como na Copa do Nordeste ele também lidera a artilharia e o Daniel Paulista foi eleito o técnico da primeira fase da competição regional quando desce o Asa aperta o cerco vai se embora para o campo do jogo lançamento pela cangata chega por baixo corta a zaga do galo arremesso manual marcado pelo marmito radar na branca toda a linha Fiat é na radar avenida governador lamenga filho 95 jardim tropical telefone 35302799 tá na rede tá tranquilo Fiat já na radar arremesso manual para o time do Asa bater pelo lado do canhoto do campo ofensivo Gabriel apresenta-nos para fazer a cobrança quando se não de tempo dertona a galera 42 42 42 passados de luta olha que toque bonito do time do Asa na tentativa pelo setor do esquerdo do campo ofensivo cortou uma zaga do galo lançamento a frente cortou a defensiva do Asa explosão bora sai em forma azul do Barmosa você observa uma coisa e o torcedor ouvinte da 96 como você falou pouco por exemplo nesse primeiro tempo do Didira do Aleph do próprio Wesley por quê? porque é aquela marcação individualizada do CRB que é muito bem encaixada no setor de meio de campo o Falcão sai na marcação do Didira o Caio César sai na marcação do Aleph e também o jogador no caso o Mike sai na marcação do Wesley e quem fica aqui justamente com o Colina é o GG então é essa marcação individualizada que faz o time do CRB e aí os jogadores precisam rodar muito o campo precisam girar muito para tentar sair dessa marcação olha o time do Galo olha o time do Galo lançamento a frente no setor direito do campo ofensivo cortou uma zaga a bola sai solta se perde para Manozeio Arco Bebeu subindo uma novamente para o time do CRB bater no setor direito do campo de ataque pertinho da bandeira do corner quando o sinal de tempo desfala galera 43, 43, 43, 43 minutos passados do futebol etapa inicial do jogo olha o time do CRB novamente em busca da marcação do primeiro gol placar de 0 a 0 vai pelo centro direito lateral bola em favor do time do Galo Radar toda a linha Fiat é na Radar Avenida Governador Lavinha Filho o 95 Jardim Tropical telefone 35302799 está na rede está tranquilo Fiat é na Radar olha o CRB lançamento a frente o Anselmo Ramon tocou de cabeça para fora mais uma bola acertada na cabeça do Anselmo Ramon primeiro que ninguém conseguiu fazer um corte o Gabriel ficou na passada quando o arremesso lateral o jogador conseguiu o cruzamento Hereda o Anselmo Ramon tinha três jogadores o Rondi na sua frente o Bené atrás e ainda tinha outro marcador que o Anselmo era o Colina ele conseguiu o cabeceio estava batido o Bruno viu quase quase Rádio 96FM a primeira em tudo Motoshow Peças a maior empresa atacadista e varejista de motopeças de Alagoas a Dararapiraca toda a linha Fiat é na Radar a seu time do Asa lançamento para o João Cabral também está apagado no primeiro tempo bem marcado chega por baixo corta a zaga com Caio César avança Caio César com o time do CRB agora escurraga balão para o Asa não houve nada houve nada o detalhe é o seguinte vou explicar o que foi houve o puxão houve a falta e aí o que que ele fez como o Caio César ficou de posse da bola então ele deu a lei da vantagem mas a partir do momento que o jogador do CRB cai não é que ele marcou falta do Aleph ele marcou falta lá atrás e aí o João Cabral foi falar tomou amarelo a atitude dele justiça se faça foi acertada exato porque ele marcou a falta lá atrás como o CRB não conseguiu levar vantagem no lance ele obrigatoriamente tem que voltar atrás e marcar a falta quatro minutos quatro minutos portanto decresce atenção torcedor do meu Brasil se não de tempo detorna a galera quarenta e cinco quarenta e cinco asa com o Gabi a Gabriel setor cagoto do campo ofensivo Gabriel domina passa a perna cagota acima a bola levanta a cabeça vai tentar tocar a bola o asa preso na marcação agora jogo preso jogo difícil minha gente é decisão do campeonato alagoano a bola retomada com o Colina ele abre espaço na frente para o Mestre o Mestre para a colina Colina vai tentar novamente para ir para o jogo agora pela canhota com o Gabriel Gabriel na passagem boa bola agora na jogada jogada é boa encara pedala passa chega zaga obstrução marca quarenta e sete agora quarenta e seis quarenta e seis um minuto além da marca oficial se terminar assim o primeiro tempo o placar justíssimo na decisão vereador Rogério Dazinho o amigo de todos este é o Timarço da noventa e seis FM um abraço para o nosso Zé Oliveira grande Zé Oliveira abraçando Antônio Terturiano ao Djalma Ventura ao Zé Baião alô Zé Baião alô Djalma Ventura alô Antônio Terturiano e o nosso grande José Oliveira em forma tá expulso o Gandula o Gandula que no outro jogo já havia se envolvido em uma confusão com o pessoal do CSE agora tava ali dando um trabalhinho com relação a questão da reposição de bola e o Wagner do Nascimento Magalhães colocou ele pra fora muito bem agora o Arthur já expulsou o Gandula Oswaldo não sei porque eu tô com um pressentimento tão ruim com esse árbitro eu tô pensando que vai ter um que pro pro não vamos ter problemas espero que não Rio Guimarães espero que não mas enfim a torcida tá começando a não olhar pra ele com bons olhos não mas assim justiça se faça um primeiro tempo na minha opinião inquestionável não tem o que você contestar da arbitragem dele não talvez conversar demais conversa muito mas por exemplo o cartão do Simon foi muito bem aplicado o cartão por reclamação do João Cabral muito bem aplicado as faltas também não tem o que você contestar da arbitragem dele no primeiro tempo não quando o sinal de tempo detona a galera 47, 47 e 2 minutos além da barca oficial do tempo regulamentar o vereador Rogério Nazinho o amigo de todos com a praça de Manozenho vai dar pro galo o atleta Daniel Perenis pudeu colina com o time do Asa a bola sai solta se perde para Manozenho remeço Manoal aquele abraço o professor Aeronildes ao Zé Luiz de Traipu a Enísia Camilo a Yasmin Bernardo olha o mais a lançamento a frente do comando pro João Cabral o invadir vai tentar tocar pro gol o ato marca alguém impedimento estava à frente o João Cabral o auxiliar pediu deixou o lance seguir mas na sequência acabou levantando a bandeira marcando o impedimento aí o João vinha já naquele gesto de fazer o chute da bola e o Matheus Albino também vinha saindo acabou atingindo ali o goleiro regateando está caído o departamento médico não vai precisar ser acionado Matheus Albino já de pé quando o sinal de tempo detonou na galera 49,4 minutos além do tempo regulamentado e forma zondo agora pense no trabalho pense no dinheiro fácil de se ganhar hoje aqui a Arapiraca é desse quarto árbitro pense no dinheiro mamão com açúcar esse que vai levantar essa placa aí que ele deu mais um pense no trabalhozinho fácil de se ganhar é exatamente o jogador William Formiga prepara-se para fazer a cobrança pelo setor Cagoto do campo do ataque zero a zero é a decisão a grande final do campeonato laguna de futebol profissional dois mil e vinte e quatro no próximo sábado no mensagem o Rei Pelé às cinco da tarde tem CRB jogando contra o Asa a narração do Roberto Ribelino com todo o timaço quando desce o time do Galo agora com o Leo Pereira tentou cruzamento da grandeira cortou uma zaga botou no rebote para o time do Asa vai com o João Cabral ele tentou avançar opa falta marcada e o cartão amarelo vai pintar para o Falcão é isso? exato carimbado para o Falcão lembrando lá que no ano anterior quem ganhou o cartão também muito mais lá atrás o João Cabral também tomou o cartão amarelo o João nesse jogo cartão amarelo portanto para o Falcão o João Cabral tomou eu expliquei aqui e relatei isso tomou por reclamação naquela falta acertada que o árbitro marcou para o CRB do Caio César e agora o Falcão faz uma falta realmente para cartão amarelo já são dois jogadores do CRB pendurados no jogo o Simon Zagueiro e o Falcão mede o volante no lado do time do Asa o João Cabral por reclamação quando o ar termina o primeiro tempo aqui no estado municipal zelo para o galo zelo também para o time do Asa alô o João do Barbão alô você Vitor Hugo por aqui só aguardar a saída dos jogadores que geralmente se reúnem no centro do gramado para depois saírem e conversarem com a imprensa no intervalo de jogo de 0 a 0 nesse primeiro tempo Vitor Hugo é os jogadores regatianos vão saindo vamos tentar ouvir aqui ver se alguém fala até porque o time do Série B ninguém sabe como é mas vou tentar aqui o Fábio Alemão vai falar aqui com a imprensa o Fábio Alemão decisão a gente sabia que ia ser difícil mas a gente fez um jogo bem equilibrado tivemos melhores chances na bola parada agora concentrar um pouco mais para definir o segundo tempo e sair Vitor Hugo daqui tá aí a palavra do Fábio Alemão Zagueiro tem alguém por aí Jânio? ainda não pode continuar ah por aqui já desceu todos os jogadores apenas o Falcão está falando por aqui vamos ouvir o Falcão também da estratégia que vocês queriam para essa primeira etapa? a gente sabe que o jogo é sempre difícil todo respeito está muito ruim de jogar então a gente não está conseguindo impor muito no nosso jogo mas a gente vai melhorar agora no segundo tempo para sair com a vitória tá aí palavra do Falcão Rondelon está concluindo em gol aí o Rondelon falando que tem que criar umas oportunidades para tentar concluir em gol conforme ele destacou aqui na descida para o gramat deixa eu ver o João a partida já está uma partida muito movimentada muito disputada duas equipes estão jogando igual agora é a gente começar ali acertar os detalhes no vestiário e voltar para o segundo Aleph Aleph como é que fala desse primeiro tempo? acredito que foi um jogo com grado né é um jogo que começou até de laicar depois foi um jogo mais morno mas acho que defensivamente a gente está matando muito bem eles o defensivamente é perigoso acho que a gente quer aprexar um pouco ali no último texto para criar mais chances e completar em gol é mais uma marcação individualizada no setor do meio campo de vocês essa estratégia? não, não a gente fecha espaço ali né eles gostam muito de jogar entre linhas e a gente está fechando esse espaço entre linhas para eles valeu Aleph volante do time Arapiraquense por aqui praticamente todo mundo já desceu inclusive o capitão Didira é o último a descer aqui vamos ouvir bem truncado as duas equipes um pouco tem um pouco mais de calma nesse último toque ali na frente que a gente consegue fazer o gol valeu Didira o último jogador do time alvinegro a descer para o vestiário mais alguém aí? não, por aqui todo mundo já desceu o último a descer para o vestiário foi o atacante Anselmo Ramon por aqui o Galo já no vestiário conversando com Daniel Paulista Jânio vem aí o intervalo da primeira em tudo show de bola apresenta show do intervalo inteligente oferecimento goleada de ofertas é na morada construção venha conferir entre a morada é sua motoshow peças a maior empresa atacadista e varejista de motopeças de Alagoas radar Arapiraca toda a linha Fiat é na radar comercial MB distribuidor de material elétrico e hidráulico chama no WhatsApp oitenta e dois nove nove meia meia cinco dezessete dezessete reges autopeças tudo em peças para o seu carro refresco coringa o melhor e mais gostoso refresco do Brasil que sorvete o sabor irresistível leve os nossos produtos para seu empreendimento comercial e seja um de nossos revendedores chame pelo WhatsApp oitenta e dois nove oito um oito quatro quarenta e cinco zero cinco coagro o shopping do agronegócio top salão de beleza cuidar da sua beleza é top se faço da noventa e seis FM a primeira em tudo muito bem vamos lá então final de primeiro tempo placarra do jogo zero a zero vamos direto pra você Sandro José diz aí meu irmão olha malandrinho final do primeiro tempo agora entre Nova Iguaçu e Flamengo Flamengo amplia novamente com Pedro nove nove Iguaçu zero Flamengo dois muito bem terminado o primeiro tempo casa cheia estado lotado um espetáculo aqui no mensagem municipal da Piraca na primeira partida no jogo de cento e oitenta minutos vamos lá agora pra opinião do melhor comentarista de Alagoas é aí o comentarista nota dez o Timasso muito bem Guimarães ouvintes do Timasso da noventa e seis intervalo de jogo no estádio Coraci da Mata Fonseca zero para o time do Asa zero também para o time do CRB um panorama que a gente já imaginava do que poderia ser o jogo dessa forma um jogo de muita marcação um jogo de muita entrega um jogo de muita transpiração mas a gente sabia também que ia ser um jogo muito truncado um jogo onde os espaços seriam bem pequenos pra você construir as jogadas pelo que a gente já conhece do time do CRB o Jânio Barbosa perguntou ao Aleph a questão de marcação individualizada eu acho que o Aleph entendeu se o Asa estava fazendo uma marcação individualizada não quem faz uma marcação individualizada é o time do CRB que é uma característica do técnico Daniel Paulista há muito tempo pra quem acompanha o time do CRB sabe que o CRB quando ele perde essa bola tem logo o encaixe da marcação individual enquanto que o time do Asa não o Asa não marca individualmente o Asa marca justamente ou seja quando não tem a posse da bola baixa as linhas marca pro setor ou seja aquele jogador que cai ali naquele setor de campo o encaixe da marcação é feita então são dois times que sem a posse da bola jogam de maneira diferentes o time do CRB com essa marcação como eu expliquei por exemplo pro torcedor entender bem o CRB perdeu a posse da bola o Falcão sai na marcação do Didira o Mike é o jogador que sai na marcação justamente do Westplay aqui o Caio César quando o Aleph sai pro jogo é o Caio César que encosta na marcação dele e lá na frente o Colina que é o primeiro homem de marcação do time do Asa e que essa saída de bola sai por ele é o Gegê que é o meia mais ofensivo que faz justamente essa marcação então há o encaixe no setor de meio de campo cada um com o seu jogador pra marcar e aí resultado ele dificulta o time do Asa pra jogar justamente como a posse da bola e o que é que sobra? sobra os dois laterais mas aí o Paulinho que eu me expliquei antes do jogo o Paulinho hoje não tem tanta liberdade assim de sair pro jogo porque é um jogador ofensivo é um jogador que auxilia o ataque é um jogador que vai muito a frente mas ele sabe que se ele fizer isso no jogo de hoje ele vai ter sempre o Léo Pereira aberto aqui pelo lado esquerdo que é o jogador da válvula de escape do time do CRB é o jogador do desafogo do time do CRB é o jogador do contra-ataque que também não apareceu porque o CRB quando teve a posse de bola pecou num aspecto muito grande a questão do passe inclusive isso eu observei daqui irritou demais o técnico Daniel Paulista então como foi um jogo muito truncado um jogo onde prevaleceu muito a marcação no setor de meio de campo intermediária intermediária as duas equipes elas só conseguiram criar algumas situações na bola parada tanto o time do Asa que tentou inclusive algumas vezes alçar essa bola na área do time do Clube de Gagatas Brasil até mesmo nas faltas frontal a meta ou seja, quando você tem aquela falta frontal a meta o Asa opta em alçar essa bola na área como também o próprio time do Clube de Gagatas Brasil ou seja, o CRB também tentou muito explorar a questão da bola parada um outro detalhe que a gente precisa colocar aqui é que o time do Asa em momento nenhum nesse primeiro tempo ele saiu justamente com essa bola trabalhada aqui de trás porque ele sabe que se ele perder essa bola aqui atrás ou seja, na saída de bola do seu time poderá ser letal no começo do jogo inclusive por duas situações o Asa acabou vacilando em uma saída errada do Gabriel e quase que o CRB cria uma jogada de contra-ataque perigosíssima e uma outra jogada equivocada na saída de bola do Colina a partir daí a determinação é a seguinte o goleiro tem que quebrar essa bola aqui na frente no setor de defesa do time do CRB pra tentar ganhar a primeira bola e quem vem disputar essa primeira bola é o João Cabral que é o atacante do time do Asa um jogador forte que consegue justamente disputar essa bola no alto com seus marcadores com os zagueiros do time do CRB então o João Cabral é quem disputa essa bola no alto a chamada primeira bola mas principalmente pra você tentar alcançar e você ter a segunda bola pra você ficar com a bola a bola do rebote no campo de defesa do time do clube de regatas Brasil então o Asa usa dessa estratégia no primeiro tempo e que eu acho que vai continuar sendo assim justamente na segunda etapa agora o que você não pode é vacilar o que você não pode é você dar espaço justamente ao time do CRB com jogadores perigosíssimos como é o caso do Anselmo Ramon você pensa que ele tá sumido no jogo você pensa que ele tá apagado no jogo mas em uma bola se você der o mínimo de espaço possível ele pode definir nesse primeiro tempo teve um lance em que ele passou da linha da bola se não poderia ter feito o gol teve uma outra situação que a bola foi alçada da direita pra esquerda ele muito bem posicionado no tempo de bola ele tocou de cabeça sozinho sem marcação e a bola passou no canto esquerdo do Bruno que já estava vendido no lance então é o tipo do jogo que você não pode em momento nenhum se descuidar da marcação do time do clube de regatas Brasil e é tão provado que o CRB marca individualmente o time do Basa que eu cheguei a dizer aqui ao Guimarães uma curiosidade ele falou muito pouco no Didira ele falou muito pouco no jogador Wesley ele falou muito pouco no próprio jogador Aleph que são jogadores do setor de meio de campo do time do Basa e a partir do momento que essa marcação ela é encaixada individualmente esses jogadores eles precisam se movimentar mais precisam flutuar mais ou seja no campo de defesa do time adversário pra tentar logicamente abrir um espaço pro jogador que vem de trás pra um lateral você fechar por dentro e abrir um corredor então tudo isso precisa ser feito agora o Basa é um time que depende muito dos seus laterais e hoje vou insistir na tese como é um jogo onde o Paulinho não pode se apresentar tanto pro jogo e o Gabriel também é um jogador muito bem marcado e aí os laterais não apresentam pro jogo não se apresentam pro jogo ofensivamente o Basa passa a ter muitas dificuldades mas foi no primeiro tempo que a gente imaginava mesmo dessa maneira muita correria muita força muitas faltas e também claro muita competitividade mas criatividade tecnicamente falando não foi um bom primeiro tempo e o empate acabou sendo justo o placar de 0x0 da mesma maneira meu caro Antônio Guimarães aí portanto o nosso Osvaldo Barbosa anunciando pro próximo sábado direto do estádio Rui Pelé em Macegon na praça de esportes mais bonitas da América Latina as a CRB o CRB em Gaza às cinco da tarde a partir das quatorze horas o Sonzão do Timasso com Roberto Rivelino o Osvaldo Barbosa Jânio Barbosa o Vitor Hugo o nosso Sando José o Timasso fazendo a festa nesse palco iluminado Jogão de Março da noventa e seis FM a primeira em tudo a usineta agora a escolha dos melhores no jogo uma nota seis no primeiro tempo pra você Jânio Barbosa é pela entrega dos dois times nota seis pela entrega mas tecnicamente foi um jogo muito fraco pra você Vitor Hugo eu vou dar uma nota sete eu gostei desse primeiro tempo bastante disputado e nota sete pra você Jânio Barbosa o primeiro tempo a consumação é nota sete nota sete portando a média seis inimigos portanto do primeiro tempo zero até no CRB jogando contra aqui do Asa aqui no Mestadio Municipal de Irapenaca teve algum destaque no primeiro tempo pra você o João de Marmosa só um pouquinho e nada contra o voto dos companheiros se você analisar pela correria pela vontade pela entrega dos dois times em campo você pode até dar uma nota um pouquinho a mais do que seis mas no aspecto técnico do jogo qual foi o grande lance do jogo você vai perguntar daqui a pouquinho é difícil puxar pela memória mas você perguntar destaque negativo é isso? destaque do jogo destaque do jogo pra você ver também que é difícil de você encontrar um destaque do jogo né? Keleton jogador que também tá sumido o João Cabral pela sua entrega enfim mas sinceramente assim destaque mesmo individual no jogo eu acho difícil de apontar sinceramente talvez o Aleph pela disposição a correria mas a coisa que a gente tá sempre falando de disposição eu vou votar no Fábio Alemão a gente tá falando sempre de disposição disposição não é a palavra do futebol que o torcedor quer ele quer ver aquele jogador que se destacou tecnicamente falando agora eu diria o seguinte o João Cabral pelo menos é um jogador que tá de amarelo por reclamação mas amarelou o Simon no jogo jogador que tá se movimentando quando a bola chega nele ele tenta criar alguma situação então nesse duelo aí dos dois zagueiros do CRB com o atacante do Asa eu ainda vou votar no João Cabral pra você Vitor Hugo Fábio Alemão o zagueiro do CRB pra você Jânio Barbosa Kelton do Asa Kelton do Asa é primeiro tempo difícil né complicado a você escolher alguém assim Fábio Alemão aí portanto zero a zero destaque negativo Oswaldo Barbosa o Gandula que é acidente é a segunda vez que ele faz essas coisas dele Vitor Hugo é eu vou concordar com o Oswaldo Barbosa Jânio Barbosa é vai ter que sentar no banquinho o Gandula aí muito bem treinador do Asa ou treinador do CRB Rodrigo Fonseca ou Daniel Paulista Oswaldo Barbosa bom cada um tem seus alencos claro que o Daniel Paulista tem entre aspas um exército mais com mais munições né do que o Rodrigo Fonseca mas enfim também não soube utilizar bem o seu time nesse primeiro tempo no aspecto com a posse da bola pra jogar e o Rodrigo Fonseca claro fazendo com que o Asa duelasse bem nesse primeiro tempo mas eu não diria assim não acho que nenhum dos técnicos se destacou não como o placar do jogo no meu modo de ver ele é justo zero a zero é justo e as duas equipes tiveram muitas dificuldades de criar ofensivamente eu acho que eu vou ficar aí no empate técnico pra você Vitor Hugo ah eu vou votar no Rodrigo Fonseca até porque o CRB com o elenco que tem não conseguiu render o que era esperado para esse primeiro tempo e de certa forma o Rodrigo não só conseguiu segurar nesse primeiro tempo o CRB como também criou algumas poucas chances para o primeiro tempo então eu vou votar no Rodrigo pra você Jânio Barbosa Rodrigo que soube neutralizar as ações do clube de regatas Brasil pra saber jogar o jogo com a gente do estado aí portanto o Rodrigo Fonseca é o técnico do jogo no primeiro tempo um abraço pro querido Dinho Leite grande Dinho Leite aquele abraço pra ele também pra Mônica Suzy tá curtindo o futebol da nossa 96FM futebol aqui na 96FM de segunda a sexta com um toque de bola com os craques do Timarço tocando bola pra você abraço pra Izzy Cavalcante show de notícias de segunda a sábado uma super equipe de jornalismo da Rádio 96FM na apresentação do show de notícias alô Izzy Cavalcante aquele abraço aliás Guimarães pedindo licença ao nosso coordenador de programação de Assis Lima né a partir de segunda-feira no show de notícias uma novidade do Timarço né a partir de segunda-feira todos os dias às sete e trinta da manhã estarei ao vivo com som e imagem trazendo os destaques do final de semana os destaques do futebol com o nosso show do esporte dentro do show de notícias muda Clédson Costa Clédson Costa a nossa Rose Farias e toda a equipe do canal 96 a partir de segunda-feira aquelas participações que eram gravadas elas passarão a ser ao vivo também com som e imagem na programação da 96 informa Vitor vai sair o Mike camisa sete para a entrada do Jorginho camisa dez sai o Mike com a sete entra o Jorginho camisa dez a única mudança do CRB para o primeiro tempo o Mike apagadíssimo no primeiro tempo agora veja que é uma substituição que ele vai abrir um pouco mais o seu time ele vai vir praticamente com quatro homens no meio campo com Falcão Caio César e dois meias de criação GG por um lado e Jorginho por outro então isso consequentemente ele vai tentar com essa substituição melhorar o poderio ofensivo do time do CRB quando tiver com a posse da bola então o CRB o Mike é muito mais um atacante de lado mas nesse sistema ele joga muito por dentro fazendo essa marcação individualizada como eu falei em cima de um dos meias do Asa que foi justamente o Wesley e para esse segundo tempo ele passa a ter dois volantes e dois meias Falcão e Caio César GG e Jorginho no setor de meio de campo no time do Galo Guimarães muito bem vamos direto para a arbitragem de Wagner Renascimento juiz do jogo arbitragem do Wagner para você Oswaldo Barbosa você não tem o que contestar sobre o resultado do jogo você não tem o que contestar e é aquele momento que o torcedor ficou mais eufórico revoltado ele acertou no lance a falta foi anterior a falta foi antes ele tentou dar sequência posse de bola a vantagem para o time do CRB só que essa vantagem não veio aí ele iria se ele não voltasse atrás e marcasse a falta ele iria beneficiar o infrator que naquela oportunidade era o time do Asa os cartões foram bem aplicados o João Cabral tomou por reclamação o jogador Falcão por uma falta técnica a mesma coisa acontecendo com o Simon para mim nota nove apesar dele conversar demais mas uma nota nove tem o jogo controlado nas mãos para você Vitor Hugo eu vou dar a nota oito para o quarteto para você Jânio Barbosa por enquanto oito oito portanto vai autorizar o marco vai começar o jogo no segundo tempo apenas a interação a entrada do jogador Jorginho no lugar do Mike no time do CRB vai autorizar o marco de atenção torcedor do Brasil autoriza o árbitro bola rolando galera começa o segundo tempo de partida aqui no prestado municipal da Arapinaca a bola dominada com o time do CRB Fabio Alemão ele abre espaço um pouco na frente para Simon Simon joga a bola no setor direito do campo ofensivo para a penetração do atleta GG cortou a zaga do Asa olha a salva de bola com o Fabio Alemão de cabeça ele isola a bola do setor perigoso a bola sobrando novamente com Kélitor lá atrás faz o jogo rola a bola com o Mesk para Kélitor avançou tentou novamente no setor direito corta a zaga do CRB despacha rechaça a bola sai solta já cobra Paulinho Paulinho mete bola lá atrás o time do Asa vai apertando no começo do jogo no segundo tempo agora tem duas bolas no campo de partida mas determina a saída de uma bola agora sim vai rolando bola com o time Alvinegro bola pela esquerda um atleta Gabriel Gabriel dominou passou a perna caigota suba bola levanta a cabeça tenta produção jogada pela esquerda de ataque chegou cortando a zaga a bola saiu solta se perdeu para Manuzinho arremesso mudou marcado pelo Arribitro a bola sai solta é para o time do CRB bater Rádio 96 FM forma Oswaldo com a entrada do GG a gente já observa o seguinte o GG vem fazer Jorginho eu estou falando com a entrada do Jorginho o GG vem fazer aqui esse lado direito que era a função do Mike taticamente no time do CRB quando o CRB tiver a posse da bola aí o Mike quer abrir pelo lado direito agora é o GG que vai ocupar esse setor aqui e ele centraliza mais o Jorginho por dentro no corredor central como meia de articulação do time do Galo Guimarães o time do Galo com Cagno César recebendo boa bola agora no trabalho a frente agora com o atleta GG recebeu vai disparar o gatilho disparou pro gol pega o goleiro do Asa Bruno Pienissola acaba com a festa não acontece nada o Vitor esse tipo de chute do GG é perigoso ele puxa pra dentro e efetua o disparo aí a bola ainda pra completar desviou no meio do caminho mas tava ligado o Bruno Pienissola fez a defesa o CRB tentava vir novamente e recupera o Asa 0x0 no Fumeirão a informação em nome de Coagro dança o time do Asa novamente busca o jogo pela Interliana com uma trata com o Lima ele joga com o Gabriel Gabriel mais à frente pra João Cabral tentou sair jogando melhor pro Falcão na recuperação de passe pro Galo mete à frente pro Léo Pereira o árbitro manda seguir o jogo melhor pro Asa mais recuperação bomba a bola agora vai chegar o Asa levantou na boca do gol pra fora o palácio do Aleph o palácio do Aleph uma pedrada uma raquetada pra linha de fundo tiro de meta em Jânio ele tentou claro a meta mas passou um pouco distante mas levou perigo se pega mesmo em direção algo como ele queria dificilmente o goleirão aí o Albino chegaria nela olha o time do Asa novamente boa bola recuperada quando ele passou que passou foi derrubado o pau dele é uma falta perigosa em forma já tem amarelo vamos ver agora vamos ver se ele vai mostrar vai mostrar nada vamos ver se ele pipocou pipocou é lance pra amarelo se ele cobra falta é lance pra amarelo ele tem que ter dado o segundo amarelo e consequentemente o vermelho pro jogador do CRB Oswaldo e esse tipo de lance o VAR não chama né não esse tipo de lance não aí é critério do árbitro aí vai dele mas pra mim seria lance pra amarelo como ele tem amarelo seria o vermelho falta perigo igualzista contra o gol do Galo vai pra cobrança Gabriel de Dira também toma posição lá do Cagoto na entrada da grande alho do bico direito no setor defensivo dois homens na formação da parede humana vai correr pra bola o Gabriel de Dira posicionados na marca na cobrança da falta bola pela Cagota autoriza o alto Wagner nascimento agora sim tá valendo a Dira capricha pro time do Anza levantou da boca do gol cadê o rebote não tem ninguém chega na recuperação William Formiga agora contra a carga do time regateando bola pela esquerda pra Dio Pereira roto uma boa posse de bola o time do CRB remesso do gol marcado pelo árbitro e a falta foi falta opa é falta em cima do jogador William Formiga e atenção torcedor do meu Brasil estádio municipal de Rapinaca grande final do futebol anagoa do dois mil e vinte e quatro ao regaça alô seu Dinho Leite aquele abraço pra você campeão uma marca de cinco minutos passados de futebol etapa complementar de jogo não há ninguém na frente do estádio municipal Anza Anza zero a mesma coisa ação do José campeonato carioca jogo no segundo tempo vai entrou em ação anulou o segundo gol que era do Pedro e continua nove Iguaçu zero Flamengo um hora certa torcida brasileira agora são dezoito horas quinze minutos o coração de todas as torcidas às sete e meia da noite tem Zlani Tenório geração eleita fique ligado na belíssima voz de Zlani Tenório com geração eleita às dezenove e trinta aqui na noventa e seis FMA primeiro em tudo o agro o shopping do agronegócio coleada de ofertas é na morada construção venha conferir entre a morada é sua noventa e seis FM do rato toma posse o time do C&RB bola pela intermediária do campo ofensivo rola a bola para a Gigi para Falcão Falcão as a frente para Selmo Ramon caminhando com a bola dominada vai Selmo Ramon cruzamento a frente no comando para o anel Pereira passou por todo mundo chega a zaga do Aze espanda rechaça a bola dá para o Kerto na recuperação de posse e bola pelo corredor de ponta direita do campo defensivo empurrado a falta marcada pelo árbitro morada a construção toda loja até doze vezes do cartão construíva reformava antes a morada a construção são três lojas para melhor atender toda a região morada a rua Vicente morada a rua Brasília morada a rua 30 entre a morada é suba e vem aí a nova loja da morada a construção no Jardim Esperança dia seis de abril quando o Ré toma posse novamente o time do Asa corre com o setor intermediário defensivo rola a bola na frente do comando para ninguém chega fácil para o goleiro do Galo Matheus Albino recuperando a posse pelo CRB vereador Rogério Nezinho o amigo de todos este é o time da noventa e seis FM na festa do futebol acompanhando o campeonato na grande finalíssima no próximo sábado durante o vencedor do Rei Pelé em último jogo aqui zero a zero o Falcão doido do boss de bola agora com o Jardim ultrapassa ali divisório do gramado corre agora entrega a posse para a GG recebeu passou para cá e abriu na frente a bola escapuliu do Anselmo Ramona melhor para o time do Barça da recuperação pela meia trabalha essa bola passagem ali pelo árbitro mete bola colina uma jogada na frente agora com o Esclay o Esclay recebe na cangadinha encarou pedalou tentou passar por ele opa deu uma raquetada uma tiro-lipada o que é que é isso é ele reclamou de falta ali mas o árbitro inclusive vai ficar subsistente no galo o Vitor é vamos aguardar aqui para ver quem sai quem é sabe quem sai quem era para ter sido expulso e não foi o Simon pronto o Daniel Paulista percebeu o que nós percebemos aqui ele disse opa não vou arriscar mais não o resultado tirou o Simon e colocou um jogador no caso um zagueiro no jogo Heron 34 entrou saiu Simon camisa 4 Heron 34 Heron 34 a importante alteração no lugar no Heron 34 no lugar do Simon que já está com cartão amarelo ranges auto peças unem peças para o seu carro você encontra em ranges auto peças representante dos pneus continental Paranapiraca região arroba São Francisco 293 ouro preto Arapiraca telefone 3521 5942 9961 3840 a Luasa novamente no campo do jogo esclama a zaga do galo a bola sobra novamente com o time do Asa recebendo a bola pela intermediária no setor direito na passagem a frente para a corrida ali do jogador Alvinegro a bola saiu para a linha de fundo é tiro de meta em Jânio é inclusive o Aleph chamou ali a atenção do Kellen pedir para ele pegar a bola dar nele e partir para cima não foi uma broca só uma orientação para o jogador 0 a 0 da informação de Ara Telecom segundo o tempo voltou mais devagar não Os Alves? é basicamente a mesma coisa Guibaraz o Asa que adiantou um pouquinho o seu time adiantou um pouquinho a sua marcação mas basicamente no aspecto técnico não mudou muita coisa não comercial o MB distribuidor de matéria elétrica hidráulico conta com a variedade de marcas como o Tigre Batiza Simis Regnestec Maxil para a construção civil em Alagoas pois é na gol da dola Mega Filho 484 Jardim Tropical e Macecola se descala no bairro do Poço não perca mais tempo cartão comercial o MB distribuidor de matéria elétrica hidráulico a visita você faz pelo contato 21 23 9999 e no Zap 9665 1717 informa o Keliton meia atacante do Asa recebeu o cartão amarelo subiu ali deixou o braço um pouco aberto acabou atingindo o jogador do CRB o Wagner do Nascimento Magalhães entendeu que era para cartão aplicou falta para o Galo e com relação ainda a essa questão do jogo o Asa sabe que joga em casa sabe que tem o jogo da volta em Maceibor e de preferência é claro para a sua torcida de tentar abrir uma vantagem nesse primeiro jogo mínimo que seja de uma vitória simples por 1 a 0 mas o Asa sabe também que não pode ser um time que pense só em tentar fazer esse resultado e possa se desguardecer atrás o que não pode em posse nenhuma dar vantagem ao CRB olha o time do Asa agora carrega boa bola na frente do comando do Lira passou para o Keliton recebeu passa pela bola o jogador da equipe do Asa recuperação de posse de bola pertence ao time Alvinegro pelo corredor de ponta direita do campo ofensivo na chegada ali do atleta Fábio Alemão dá uma rasgadinha a bola sai solta se perde para o Manozenho arremessa o Manon e atenção galera a hora é cansa 10 10 minutos passados a marca oficial do segundo tempo não há ninguém na frente na grande final Asa 0 também 0 Sandro José 10 minutos do segundo tempo novamente Pedro balança a rede agora está válido 9 Iguaçu 0 Flamengo 2 hora certa Brasil agora 18 horas 21 minutos 26 é show de bola jogada passando com categoria abridendo espaço com o Anel Pereira invadiu uma grande área vai tocar para o gol bateu na zaga voltou com o Anel Pereira novamente para pela ponta que agora está travada essa bola levanta a cabezinha rola a bola para cá que o César recuperou o time do Asa vai se embora em altíssima velocidade o Asa carrega a posse mete na frente para João Cabral recebeu o João Cabral vai pelo setor carregado do campo ofensivo liberando jogada errada João Cabral na passagem ali do jogador Westley meteu bola longa em forma jogada era no quélito lá do outro lado quando ele domina aqui se ele joga a bola lá do lado direito ele tinha o quélito no mano a mano com o Firmiga ainda tinha o Didilha para de repente se ele não optasse em fazer o um contra um ele fazer uma tabela com o Didilha para uma tomada de decisão extremamente errada e precipitada do atacante do Asa João Cabral Radar Alapinaca toda a linha Fiat é na radar governador Amiga Filho 95 Jardim Tropical telefone 35302799 está na rede está tranquilo Fiat é na radar abraça o vereador Rogério Dezinho o amigo de todos quando desce para o campo do jogo novamente trabalha a bola do time do CRB lançamento do Caio César errado para o Caio Léo Pereira cortou a zaga botou com Caio César errou também é um jogo de muitos erros de passes agora as 11 minutos passados de futebol a etapa complementar do Asa na arrancada boa lançamento à frente para o João Cabral lançamento longo do corredor de ponta que agora sai com o bala e tudo para o Lídio Modeseiro acho que não é o dia do João Cabral né Oswaldo? eu acho que ele sentiu até o cartão que tomou deu uma baixada na guarda dele né e outra coisa ele também não pode jogar muito aberto aqui pelo lado direito não você tem que centralizar um pouquinho mais o João Cabral ou seja, centralizar ele um pouco por dentro lá entre os dois zagueiros do time do CRB você abrir ele aqui pela esquerda apesar dele também fazer essa função mas o que é que fez agora o Rodrigo Fonseca? ele centralizou mais para o Didira o Didira é quem joga mais centralizado e ele abriu o João Cabral aqui no lado esquerdo sinceramente não entendi o porquê dessa mudança de posicionamento do técnico do Asa quando desce o galo tenta respirar pelo setor direito com a craterina a bola saiu solta, tocada errada pelo Falcão a variedade que você precisa, o entendimento que você merece não há mais necessidade de buscar em várias lojas você já sabe o endereço Coagro a solução que você procura é na Coagro do Agro a pecuária do pet ao lazer da casa ao jardim o que você precisa, a Coagro tem Coagro a maior variedade com preço imbatível quando retoma posse de Didira, garrega o craque da camisa 19 mata no peito, coloca no taranto da turma, jogada com o Wesley o Wesley na passagem para o Didira recebeu, abriu, interna e sentimento na frente para o Olaf olha o Olaf, passou o Paulinho, recebe pelo setor direito vai cruzar, cruzou na grande área, corta a zaga do galo a bola saiu, perdeu o tempo da bola, informa você está lembrado que na saída de intervalo, Didira disse o seguinte a gente precisa caprichar um pouquinho mais no penúltimo passo na tomada de decisão no último terço do campo é justamente esse tipo de bola que você não pode errar que errou o Olaf, a prova é tanta que quando ele dá o passe ele leva as duas mãos à cabeça como quem sabe que errou realmente que o passe não foi como deveria ter sido feito o Asa está tendo espaço agora para contra-atacar o Sergbem está deixando espaço para o Asa sair no contra-ataque o que falta é o Asa caprichar justamente aí nessa tomada de decisão final eu acho que ele vai tirar, inclusive o Caio César o Daniel Paulista que está percebendo isso e deve colocar o Romulo no jogo aí portanto o nosso Azaldo Barbosa comentarista de categoria quando desce o time do Asa novamente faz o seco na frente Fábio Leão mete o cabeção na bola sobra de bola com Jorginho Jorginho para Falcão Falcão novamente para Gegê Rudopia faz a meia-volta mete na frente agora com o Erena trabalha essa bola no corredor de meia-direita com Jorginho na passagem do Azel Borramão chegou, tomou colina menor para o time do Asa falta marcada pelo árbitro Refransco Coringa o melhor Refransco do Brasil e atenção do setor do meu Brasil alô galera a hora é caça agora 15 minutos passados de futebol metáforo final do jogo não há ninguém na frente na grande final do futebol alagoano Azazaro a mesma coisa ação do José jogos no segundo tempo campeonato mineiro Atlético Mineiro 2 Cruzeiro 1 já no campeonato gaúcho Juventude Grêmio 0 a 0 hora certa torcida brasileira agora são 18 horas 25 minutos informa vai sair João Cabral entrando Flávio Souza camisa 29 no Asa sai o Cabral número 9 João entra o Flávio Souza 29 Flávio Souza número 29 no time do Galo Vitor Hugo é o Galo está mexendo aí mas eu não consegui identificar daqui o Caio César saiu percebi que o Caio César o Romulo aquela substituição que eu cantava saiu o Falcão e saiu o Caio César me permita por favor é Oswaldo pode falar aquela substituição que eu cantava o Caio César e aí ele coloca o Romulo e ele tira o Falcão que está pendurado no jogo com o cartão amarelo e coloca o número 33 no jogo no time do CRB que é o João Pedro então ou seja ele reforça a marcação no seu meio de campo com dois homens de marcação o João Pedro é quem vai fazer a função do Falcão como o primeiro homem de marcação e o Romulo fazendo uma função que era feita pelo Caio César mas ele reforça a marcação no seu meio de campo porque ele estava sentindo que estava perdendo o meio de campo o Caio César já cansado enquanto que o Falcão corria o risco foi estar pendurado no jogo para André e portanto o nosso Saldo Barbão as alterações processadas aqui no mestrado principal da Silva perigosamente pelo corral do V. quando ele trabalhou pedalarou passou por um regoleu pau ele é falta uma falta perigosa e mais um cartão no jogo opa Jânio é a camisa 38 o Léo Pereira ganhou o cartão amarelo Léo Pereira portanto o cartão amarelo é uma falta pela direita em cima do jogador do Asa Rádio 96 FM a primeira em tudo Sorbeto o sabor irresistível leve os nossos produtos para seu empreendimento comercial e seja um de nossos revendedores chame pelo WhatsApp 82 981 84 45 05 96 FM é a falta contra o gol do Galo é a falta do corredor de ponta direita do campo de ataque quem bate essa bola para você Jânio Barbosa acho que perna canhota o Gabriel você falou que é essa bola dependendo do Roberto Paulinho quem sabe para também chegar alguém de frente testando essa bola quando ela vem cruzada com a perna direita está ali o próprio jogador Benetel colhendo por trás o Rony Lube é muito forte e tem também o Flávio Souza artilheiro do Asa nessa temporada com três gols é a falta perigosa contra o gol do Galo contra a meta do Matheus Albino é a falta pelo centro direito apenas o homem na formação da parede humana e é o Léo Pereira do Asa Prat Jona tenta a marcação do primeiro gol 0 a 0 é a grande final do campeonato quando você acompanha este palco iluminado só vão de março da 96 FM é a falta Gabriel para a bola autorizado pelo Márcio vai correr na ponta direita cruzamento da Gouca do gol a torta Matheus Albino corta voltou na sobra quer tu meteu para o gol para fora para fora essa bola para ali de fundo pôs o gol do Asa na sobra se acerta era um abraço se acerta o gol essa entra hein Jânio ele já estava batido né Guimarães já estava batido no lance estava voltando ele não viu onde a bola nem saiu quando ele fez a defesa que sobrou o jogador do CRB não conseguiu armar o contra-ataque e que houve essa batida ele não viu a batida do jogador ficou naquela sorte meu Deus do céu disse aí o Albino a bola passou pela linha de fundo aí está dando agora aquele Jorge caído no chão Oswaldo Barbosa um grande lance do jogo Oswaldo e que de novo o lance é originado pela bola parada ou seja normalmente quando acontece algo de bom no jogo é sempre na questão da bola parada e o Asa teve mais essa oportunidade justamente aí na bola parada e na sobra o Rony Lobo pegou ali meio que sem jeito mas se ela vai na direção do gol como disse o Jânio Barbosa que relatou o lance se ela vai na direção do gol ela entrava porque ele já estava vendido no lance e aí ele está alegando que foi tocado ali no lance anterior quando ele esmurrou a bola e aí deu aquela esfriada na partida né Guimarães mas foi um momento bom do time do Asa nesse segundo tempo aí portanto o nosso Alagoas do Barbosa goleiro já recuperado hein Jânio já depois dá aquele migué tomar uma aguinha para dar uma esfriada no Asa né nesse segundo tempo 0 a 0 no placar de refresco Coringa é a grande decisão do campeonato Alagoas do Futebol profissional 0 para o Galo 0 para o Asa estamos chegando quase a 20 minutos de partida do primeiro tempo 0 a 0 um jogo evidentemente para marcar mais um campeonato das Alagoas 2024 vai descer para o campo do jogo novamente o time do Galo na falta marcada pelo Mato pegaram o jogador do Galo por aí informa o Flávio foi aquela dividida na queda foi que ele tomou exatamente uma queda bem brusca como batesse o braço juntamente com o Carvícola aí quem tomou o cartão maré foi o Flávio Sousa 29 deixa eu abraçar aqui essa galera que está no canal do YouTube da 96FM alô Paulo Galindo está no canal do YouTube alô alô Luciano Antônio ao Cleberton showman abraça o Zaldo Barbosa de sucesso mandou alô aqui para o bairro do Primavera Antônio Carlos da Silva Cal jogo está difícil mas vamos que vamos Alvinegro 2 a 0 o André dá aquele abraço a Erivânia Ferreira também está no canal do YouTube abraçando a Luciano Antônio no canal do YouTube da 96FM lá em Joaquim Gomes o Luiz Silipe vai Asa vamos lá Asa está na hora abraçando também ao nosso Willi Silva agora o Asa faz o gol no segundo tempo está em Teotônio Vilela o Daniel Suruaghi ao Marcos Antônio também está ligado com a gente o Gutenberg Alves Oliveira Asa no coração ao Vitor Hugo o Rafa o Vitor Marina e Karine está vendo o jogo do Galo curtindo o Timasso o Geraldo Magela Barbosa em Pirauá muito bem aquele abraço informa acho que o Zé B vai mudar de novo não dá para o Heron não já chamou mais um jogador ali e enfim agora o detalhe é o seguinte é que ele tem o Gustavo Henrique aí mas o zagueiro camisa 26 o que eu ia falar era outra coisa é que ele fez a primeira mexida no intervalo mas que não conta como parada que foi a entrada do Jorginho no lugar do Mike mas aí ele já vai para a segunda parada dele porque a primeira foi com a entrada do próprio jogador no caso o Heron e também o Rômulo e o João Pedro então ele vai para essa parada aí ou seja mais uma quarta dele muito bem e não pode mudar mais muito bem exatamente porque é a terceira parada dele vamos lá a alteração vai ser processada em forma campeão exatamente o Sávio Pereira Sampaio vai levantar ali a plaquinha é o Gustavo Henrique né Oswaldo Barbosa daí dá para visualizar é o 26 pronto é o Gustavo Henrique justamente no lugar do Heron Heron sai com a camisa de número 34 entra o Gustavo Henrique e camisa 26 muito bem vamos lá então alteração processada saiu o Heron machucado entra Gustavo Henrique alugado lançamento à frente para o Sávio o Sávio chegou despachou a defensiva do Asa a bola retomada em favor da equipe do Segar Libê com o atleta da camisa 33 João Pedro meteu o marrado me dá para o outro na recuperação olha o ataque bala com Flávio o Sons atentou não deu para ele corta a zaga do Galo desplachando comida formiga atenção o torcedor o torcedor em forma parece que o negócio não é tão simples assim não o jogador inclusive eu acho que não é nem clavícula nem braço nem nada o jogador não está podendo nem andar está sendo trazido na maca ali e acompanhado pelo departamento médico do time do CRB ele segue segurando ali o ombro com muitas dores inclusive abraçando a Giovanni Gonçalves o Giovanni olha o time do Asa lançamento à frente do comando cortou uma zaga vai voltar Gabriel meteu para o gol olha a sobra de viranjeitou para o Supuru recolheu entregou na frente para o Flávio Sons despacha a zaga do CRB um grande momento do Asa recuperando o time do CRB agora novamente com o João Pedro o João Pedro avança com o time regatino do grande círculo central do gramado trabalha essa bola na frente para a erenda corre pelo corredor de ponta direita cortou a zaga do Asa novamente um sufoco do time do Asa quase quase mais um gol o primeiro gol notou peças maior do segundo de peças e acessórios para sua moto a melhor marca com menor preço além da melhor facilidade no pagamento motos de peças em Carapinaca Mascão São Sebastião Igreja Nova motos de peças macon varejista tacadeira de peças de moto de Alagubas lojas de Carapinaca São Sebastião Igreja Nova e com atenção o torcedor do meu Brasil balô galera o regaça 24, 24 minutos passados em futebol uma etapa complementar do jogo persiste o 0 a 0 a mesma coisa Sandro José pelo campeonato cearense jogo no finalzinho do segundo tempo 0 a 0 para Fortaleza e Ceará já no Gaúcho jogo encerrado 0 a 0 para Juventude e Grêmio hora certa Brasil 18 horas 34 minutos com você na 96 da firma com o Garçogalo lançamento na frente na boca do gol passou por todo mundo olha a sobra de bola avança o sangue com merenda vai trocar passos passou que passou por um recorne e o fuzilou para fora que paulada esse cara se deixar ele faz sempre Anselmo Ramon na área ele se posiciona e é impressionante a posição do Anselmo Ramon estava lá para fuzilar fuzilou a bola bateu na zaga ali de fundo é Quarna e Vitor o Bruno tirou com as pernas olha o CRB pressionando olha a cobrança do Quarna em favor do time do Galo pelo Corral ponta direita cruzamento da Gradiária cortou mas a zaga voltou na sobra com a balada arranca o CRB para o campo do ataque ele disse jogada na frente com o Jorginho Jorginho mais na frente com o João Pedro João Pedro vai tentar cruzamento da Gradiária trabalha essa bola pertinho da bandeira do Quarna pela direita de ataque tem dois na marcação chega primeiro por baixo cortou a zaga do Aza a bola sai o solta se perdeu para a manuseio remisso manual marcado pelo árbitro abraçando para o Jadielson abraço para a nossa Mônica Suzy Eduardo e Piedade alô Eduardo casarão do galo curtindo o sonzão da 96 FM alô Eduardo e Piedade e Pedro todo mundo curtindo o sonzão da 96 FM aquele abraço a Ara Telecom internet fibra de alta velocidade com o aplicativo Ara Play a partir de 69 reais mensais conheça as opções de plano para a sua casa ou seu negócio é a Ara Telecom ligue ou chame o whatsapp 352130 mega oito escolha o seu plano na Ara Telecom abraçando o Jadielson reclamando essas bolas paradas é para o feijão quando nasce o time do CRB aperta o cerco chegou cortou uma zaga botou uma sobra de bola em favor da equipe do CRB novamente forma e o Heron vem para a ambulância já vem contornando aqui as placas de publicidade e vai vir aqui para a ambulância o zagueiro do CRB está lá sentadinho assistindo o jogo na poltrona olha só o nosso sargento Lopes sargento Lopes coração na mão balou sargento Lopes aquele abraço aguanta coração velho de guerra manda o daço o time do Maza para o campo do jogo bola para a ponta a cacota cortou uma zaga falta marcada pelo árbitro em favor da equipe do Maza em cima do Flávio Santos informação do José olha no campeonato mineiro primeiro jogo na final nos acréscimos cruzeiro empata atlético mineiro dois cruzeiro também dois e aqui Guimarães o Jânio vai informar o Edilson e o Feijão o Edilson acho que sai o Keleton e com relação ao Feijão pode ser que saia o Esclay vamos aguardar o time do CRB com o jogador o GG recebeu trabalhou essa bola com o Nel Pereira na frente do Ocomando de frente para o Clínico joga a boca do gol passa essa bola todo mundo vai para ali de fundo amanhã Jânio Barbosa é aniversário do jogador Ciel e a Mônica Suzy está informando e amanhã é aniversário do Ciel ele está assistindo o jogo amanhã é aniversário do Ciel um abraço Ciel grande craque de futebol Ciel abraço de todos nós a gente abraço ao Ciel informa gostou não de iria da substituição exato saindo o Didira 19 para a entrada do Edilson camisa 11 mas saiu com na verdade entrou no lugar do Feijão saiu com reclamando sinalizando negativamente como se não tivesse gostado muito não mas saiu o Didira e entrou o Feijão e aí como eu falei imaginava que sairia realmente o Ciel para a entrada do Edilson muito bem confirma as alterações por favor saindo o atleta Anderson Feijão para a entrada não saindo o Didira 19 para a entrada do Feijão camisa 10 e saindo o Keleton camisa 16 para a entrada do jogador com a número 11 Edilson muito bem Feijão e Edilson no campo do jogo no time do Galo com alteração por aí me informa o cara Vitor Hugo é a questão do Heron vai ser conduzido para a unidade de emergência do Agrest hospital de emergência do Agrest problema dele na clavícula muito bem quando nasce o time do Céu no primeiro momento trabalha essa bola no meio abraçando a Lílian Grense Fragoso Guimarães aquele abraço para Maíra Guimarães grande Maíra Guimarães ao nosso querido Romeu Queiroz e o Álvaro Guimarães aquele abraço para toda rapaziada Álvaro o Álvaro Alvinho a nossa Maíra querida Maíra a Lílian Grense Fragoso Guimarães e o Romeu Queiroz aquele abraço a toda essa rapaziada família inteira curtindo o Timarço do Gerson para o campo do jogo novamente trabalha balançando o rapo atleta a Hereda Hereda trabalhou na frente para a Gegê dá um saco de boa bola cruzou na boca do gol chega pega o goleiro não tem troco num bom ataque do Galo meu caro Vitor Hugo mais uma vez o Gegê recebeu a bola dominou fez o giro arrematou de canhota o Bruno ligado fez a defesa olha o Asa olha o Asa boa bola trabalhando na frente do comando vai trabalhar como é disso entrega o time do Asa para o campo do jogo agora a bola pertence a Anderson Feijão novamente pela direita de ataque o Asa tenta chegada primeiro gol zero a zero o tempo vai passando vinte e nove minutos e meio etapa final do jogo cada minuto a decisão vai ficando para o próximo sábado no vestado Rui Pelé olha o Asa carregando pelo centro direito do campo ofensivo com o Paulinho trabalha essa bola pelo meio até o atleta Colina Colina para pensa raciocina passa mais adiante para o Wesley o Wesley lá atrás faz o gol o time do Asa novamente ligação direta do campo de ataque para Flavio Souza cortou a zaga voltou na sobra de bala com o time do Galo recupera essa force contra a carga do Galo perigosa lançamento à frente pelo setor cargando do campo ofensivo vai tentar cruzamento da boca do gol o Alugano chegando vai no cruzado vai no cruzado a grande área a cabeça da foita da gol gol CRB CRB Brasilo defensivo do Asa, Anselmo Ramon, deixar o homilídeo, Anselmo Ramon, na marca emplacável de 30, 30 minutos passados de futebol, a tapa complementar o placar do jogo, Tala, Asa, Asa 0, um gol do Anselmo Ramon, que falha aí da zaga, meu caro Vitor Hugo. Anselmo Ramon, artilheiro do campeonato, a falha no meio campo, escorregou o jogador Wesley, o GG avançou, avançou e tocou no Jorginho, aqui do lado esquerdo de ataque com CRB, aí o Bené veio na marcação, não conseguiu interceptar, o Jorginho conseguiu um belíssimo cruzamento no meio da área, Anselmo Ramon só fez deslocar o Bruno Pianiçola, marca o gol, o Galo abre o placar, o pai tá na casa, o Asa abre o placar, o Galo tem 1, o Asa tem 0, na informação de Coacro. Oswaldo Barbosa deixar o homem livre, Anselmo Ramon, 1 a 0, o Galo Oswaldo. Essas coisas, Guimarães, que quando a gente fala assim, que um time é tecnicamente superior ao outro, você pode duelar, o Asa tava duelando bem, o Asa tava competindo bem no jogo, mas é aquela tal coisa, o Asa não tem, por exemplo, um jogador, uma qualidade como essa, ele pode tocar três vezes na bola, mas das três vezes na bola que ele tocar, se uma você der vacina, ele vai guardar. No primeiro tempo, ele passou a primeira da linha da bola, no segundo, deixaram ele sozinho, ele tocou de cabeça, mas o goleiro do Asa já tava vendido, e do terceiro ele vai fazer. Essa é a diferença de um time pro outro, é que você tem jogadores individualmente mais qualificados, e o Jorginho arrumou o time do CRB. O Asa tem que ter calma, não pode se desesperar, porque tem muito jogo pela frente, senão o campeonato vai embora aqui, Guimarães. Aí, portanto, o Asa do Barbosa, comentarista, nota 10 do dia de março, e atenção, torcedor do meu Brasil, no estádio municipal de Irapraca, a hora é graça. Trinta e dois, trinta e dois minutos passados de futebol na etapa final. Na frente, o Galo. A Asa. A Asa zero. CRB. Um golão do Asa do Ramon, Santo José. Agendinha do campeonato, esse é o sexto gol do artilheiro da competição, Anselmo Ramon, e o décimo terceiro do CRB na competição. Hora certa, torcida brasileira, às oito horas, 44 minutos. Anunciando, pra cinco da tarde, cinco da manhã, de segunda sábado, tem Isbe Cavalcante, o show de notícias com grande elenco, Departamento do Jornalismo em ação, com o Santo José nas ruas, o Leonardo Costa, o Vitor Hugo, a Rose Farias, o Isbe Cavalcante, toda a equipe de jornalismo da 96FM, no melhor programa, na maior audiência. Eu também. Show de notícias, e o Jânio Barbosa. O Vosvaldo também. Ó, o Vosvaldo Barbosa, Jânio Barbosa. É, uma super equipe. Tá louco. Só dá, Isbe Cavalcante, só dá o show de notícias. Ó, Guima. Opa. Erro de passe do Asa aqui agora na saída, o Anderson Feijão deu uma pelada com o Bené, que o Bené devia ter virado o jogo. Aí ele foi tentar tocar ali na lateral, tocou errado, mandou direto pra fora. CRB vai vencendo, 1 a 0. Rádio 96FM, a primeira em tudo. Radar Arapiraca, toda a linha Fiat é na Radar. Regis, autopeças, tudo em peças para o seu carro. 96FM no YouTube, acesse 96FM Arapiraca. Muito bem, cartão amarelo pra dois jogadores. Colina e, se eu não me engano, para o Anselmo Ramon, camisa 9. E a gente continua discutindo ali os dois. Exatamente, e vai pra cima ali o jogador do Asa, o Colina. Mas ele recebeu o cartão amarelo, assim como o próprio Anselmo Ramon. Rádio 96FM Arapiraca. A primeira em tudo. Sorveto, o sabor irresistível. Leve os nossos produtos para seu empreendimento comercial. E seja um de nossos revendedores. Chame pelo WhatsApp 82-981-84-4505. Rádio 96FM Arapiraca. Abraçando ao vereador Rogério Dazinho. Amigo de todos, na marca emplacada de 34 minutos passados de futebol, uma etapa. No próximo final de semana, sábado, no vestágio, um rei Pelé. A partir das 14 horas de março, abrindo a sua jornada deportiva para mais um grande espetáculo. Asa CRBCRB, Asa. Segura, aguanta, coração. A narração de Roberto Rivalino. Comentários do Zaldo Barbosa. Reportagens de Vitor Hugo. O nosso Jando Barbosa, no plantão, uma categoria do Sandro José. Quando dança o time do Asa, novamente, para o campo do jogo. Uma falta marcada pelo Marmito. Agora, o segundo tempo, parado. Esse jogo só interessa ao CRB. Não interessa ao time do Asa. Bola, Asa. Vamos lá, o Ascara dominando pelo time Alvinangro. Rompe a divisória pelo corredor de Pontacagota. Tenta se livrar da bola. Agora, marcação cerrada. Dançando todo mundo ali, mano a mano. Mano a mano, fungando no cangote. Foi a posse de bola do time do Asa. Tenta avançar pela meia direita do campo ofensivo. Partiu por um, recolheu. Tentou, adiantou. Chegou por baixo. Corta a zaga. E a falta marcada pelo árbitro. A falta para o time do Asa. A falta para o time Alvinangro. Informa. Dando um abraço lá para o nosso ouvinte. É Thaís lá em Mar... Ó, curtindo justamente o Timasso da 96. Ela que está assistindo e ouvindo o Timasso da 96. Abraçando a toda a equipe do nosso Rodrigo Verdiano na rede. Alô, Rodrigo Verdiano e o Portal na rede. Aquele abraço. A Cristiane da Silva Santos. Abraço para ela. Regatiana. Ao Jair Somatias. Ao... Pierre também, viu? Nosso gerista na escuta. Jair Sompierre. Ao Regatiano. A Ednaldo Pássaros em Blumenau. Erasmo Crispim. A Elisael Manuel. Agora uma falta perigosa. Longa distância do meio da rua. Mas é sempre um perigo. Vamos lá. Vai meter. Bola na frente. Vai para a bola. Anda só feijão. Carro pressionando para o Asa. Levantou na frente para ninguém. Bola direto para fora. Ali de fundo. Tiro de meta. E atenção, torcedor do meu Brasil. Alô, galera. Agora é essa. Agora, 37 e 37 passados. Defende. Uma etapa final do jogo. Na frente, o Galo. Asa. Asa zero. C-R-B. C-R-B-1, Sandro José. No campeonato carioca, no finalzinho do jogo, o Flamengo com gol contra amplia. Flamengo 3, 9, Iguaçu zero. Hora certa, Brasil. Agora, 18 horas, 49 minutos. 96 FM. Alô, Valdo. Só lembrando, né, que de acordo com o regulamento do campeonato, se permanecer essa vitória do time do CRB, se ela for mantida, o CRB jogaria pelo empate lá no Rei Pelé no próximo sábado para a conquista do tricampeonato. O Asa teria que vencer por um placar simples durante os 90 minutos, 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, para levar a decisão para os pênaltis. Ou então, vencer por dois ou mais gols de diferença nos 90 minutos, para ficar com o título, Guimarães. Alô, alô, Elasmo, Crispim, aquele abraço. Alô, Geraldo, Crispim, obrigado, meu irmãozinho. Morada, construção, toda loja, até 12 vezes no cartão. Aí, construíva, reforma, antes da morada, construção, três lojas para melhor atender toda a região. Morada, com Vicente, morada, com Brasília, morada, com a 30. Entre, na morada, é sua e vem aí. A nova loja da morada, construção. Jardim Esperança, do dia 100 de abril, vá lá, informa. É, o Léo Pereira conseguiu o giro ali em cima do Paulinho, o Paulinho puxou o atleta regateano, recebeu o cartão amarelo, camisa 22 do Asa. 38 minutos na passagem do tempo complementar, rastram 7 minutos, torcedor do Asa não arreda a pé, casa cheia. Casa cheia, torcedor, invadiu o estádio municipal, uma bela presença ali. Parabéns a você, torcedor alvinegro, presente sempre com o time do Asa. Onde o Asa estiver, agora uma falta marcada pelo Mármico Central, o jogo na linha intermediária. É falta em favor do time regateano, pegaram quem aí, Vitor? É o jogador Jorginho, está caído ali o atleta do CRB, sofreu a falta. O próprio jogador GG já está ali nas proximidades da bola, ajeitando para a cobrança. Vai para a bola GG, de longa distância do meio da rua, na meta, o goleiro um pouco no Pinizola, orientando a formação da parede humana. Vai para a bola GG, apenas dois homens na formação da parede humana da equipe do Alvinegra. O ato contra os passos determina a cobrança da falta no setor exato. É Dilson Anderson Feijão, ali na formação da Moreira Humana. Vai correr para a bola GG, prepara-se em favor do Galo. 1 a 0 é o placar do jogo Anselmo Ramon. O autor no gol do Galo, aos 30 minutos de futebol, na estapa complementar. GG para a bola, caprichou, levantou na boca do gol, chegou de cabeça, cortou uma zaga, voltou novamente até o atleta João Pedro, o toque é feito primeiro para o Dupia Nissana. E não tem troco, hein, Vitor? Não, e já coloca em reposição rápido o Gabriel Feliciano. Vai-se embora para o campo de ataque novamente o time do Asa, na velocidade para o atleta Dilson, atropelado ali o jogador da equipe do Galo. E a falta marcada pelo árbitro, abraçando ao Pluk, aquele abraça a Cristiane Armando. Guima, pergunto ao Oswaldo se vai pedir música, porque é o terceiro campeonato seguido. É, mas o campeonato não fechou ainda, né? É verdade. Você tem ainda o jogo aqui, tem jogo aqui. O Asa não pode desanimar como desanimou, não. O Asa sentiu muito o gol que tomou, mas tem jogo ainda. E 1 a 0, claro, a vantagem do CRB é muito grande para o jogo da volta, mesmo com esse 1 a 0. Mas o CRB, além de ter mais time, o CRB jogaria lá em Maceió, dos três resultados possíveis, com dois. Eles entram em campo tricampeão, porque o empate dá o tricampeonato ao CRB. E pela vitória também. Mas, enfim, eu diria que... Olha o galo, lançamento à frente da boca do gol, cortou uma zaga. A sobra de bola pertence ao time do CRB novamente. Trabalha essa bola pela meia, armação de jogada na frente. Boa bola agora para Jorginho. A tentativa de bola pelo meio. Vai lançar na frente do comando, cortou uma zaga. Voltou na sobra com o time do galo, tentando sair para o jogo com o atleta João Pedro. Ele dá um capricho na bola, está jogando na frente agora com o Gegê. Arramou o barraco na frente, invadiu, vai tentar cruzamento. Houve falta na passagem do atacante regateando. A falta marcada pelo árbitro. Um abraço para o José Wagner. É o Edinaldo Pássaros. Está curtindo o futebol show no solzão da 96FM. A primeira em tudo. Motoshow Peças. A maior empresa atacadista e varejista de motopeças de Alagoas. Refresco Coringa. O melhor e mais gostoso refresco do Brasil. Alô galera. A oregaça. Quarenta e um, quarenta e um, quarenta e um, quarenta e um e quarenta. Rota final do jogo aqui no Vestadio Municipal. A 96 promete mais um show de bola no próximo sábado no Vestadio Rei Pelé. A partir das quatorze horas, todo o Timarço. Fazendo a festa para você na grande finalíssima do campeonato. No jogo de cento e oitenta minutos, o Carlos fatura para uma zero. Está caminhando para mais um título. O Asa tem que vir a esse jogo. O time do Sérgio primeiro lançamento. O atleta Léo Peneira passou pela bola. Chegou o primeiro retomando a posse de bola. O time do Asa vai sair jogando com o atleta Bené. Tocando bola para a colina. Colina caminha pela intermediária. Passa Rui. O jogador Rui. Rony Lobo. E fora o Oswaldo. E tem um detalhe, né Guimarães? A qualidade individual do Anselmo Ramon. Ela é tão grande. E ele não faz um grande jogo, não. Ele não faz. Mas o Anselmo Ramon, a gente sabe que ele joga muito mais do que isso. Ele participa muito mais do que isso no jogo. Mas a primeira vez que você deu um vacilo. No primeiro tempo foram dois vacilos. Um ele passou, repito. Chegou atrasado na bola. O segundo vacilo da defesa. Ele não pegou de cabeça como queria. Mas no terceiro foi letal. Quer dizer, então ele é tão diferenciado. Que mesmo ele não fazendo um grande jogo. Mas vai fazer a diferença do jogo, Marandre. E atenção, torcedor. Sinal de tempo da torna agora. Quarenta e três. Quarenta e três minutos passados de futebol. Etapa final do jogo. Caminhando a cada momento para a grande final. O final do jogo aqui no Estádio Municipal. Teremos o segundo tempo no próximo sábado. O Domestrano e o Rei Pelé. A partir das cinco da tarde. Informa. E méritos para o Daniel Paulista. Porque a substituição no intervalo. A entrada do Jorginho. A vinda do GG aqui para o lado direito. Arrumou o time do CRB ainda mais. Principalmente quando o CRB passou a ter a posse da bola. E as substituições todas eram cirúrgicas. Preventivas. Ou seja. Ele sentiu que o Falcão poderia ser expulso. Tira um volante. Coloca o outro. O Caio Senna já estava cansado. Coloca outro jogador de marcação. E com relação ao Saib. Ele pressentiu aquilo que eu havia dito aqui. Para mim foi lance para cartão amarelo. Como ele tinha amarelo. Teria que ter tomado o vermelho. Mas aí o Carioca não viu assim. Logo de imediato. O Daniel Paulista tira o Saib. E coloca justamente o Heron. Olha o time do Galo. Olha o time do CRB. Falta marcada pelo Arto em favor do Galo. Quando o sinal de tempo da torna. Torcedor do Brasil. 44. 44. Finalzinho de partida. Novoa Sante. O Municipal da Erapraca. 44 minutos. 44 minutos. Reta final de partida. Placar de 1 a 0. 1 a 0. Caminhamos agora. É evidente. Não tem jogo definido ainda. Jogo de 180 minutos. Do jeito que o Asa ganhou. No estádio Rei Pelé. Ganhou por 2 a 0. Pode ganhar novamente. Sim. Claro que pode ganhar. Lá no estádio Rei Pelé. O Asa precisa para Maceió. Para ganhar o jogo. Não é ganhar por 2 gols de diferença. 3 gols de diferença. Precisa ganhar o jogo. Se o Asa ganhar o jogo. A decisão do campeonato vai para os pênaltis. Agora. Para ele ganhar. Nos 90 minutos. Ele vai ter que vencer no mínimo por 2 gols. E o CRB joga pelo empate. E joga pela nova vitória. Olha agora. Enfim. Eu. Olha o Asa. Olha o time do Asa. Trabalha o balacruzamento. Anderson Feijão. Meteu para o gol. Para fora. Espalma. O goleiro do golo. Era o gol do Asa. No cruzamento. Anderson Feijão. Meteu o cabeção da bola. O atleta Matheus Albino. Bota para fora. Era o gol do Asa. Era o empate. Cabeciou. Que defesaça do Albino. Quem foi-se embora vai ser finalizado. O Asa vai empatar esse jogo. Olha o time do Asa. Novamente na frente. Comanda. Sofeijão Carlanga. Faleiro tentou o cruzamento da grandeira. Cortou. O Asa voltou na sobra de bala com o Léo Pereira. Por baixo. Afasta a Asa. Um grande momento o Asal do Barbosa. Era o melhor momento do Asa. Melhor jogada do Asa na partida. Eu diria que foi a grande jogada do jogo. A grande jogada do jogo. Um defesaço. Um verdadeiro milagre aqui no estádio Coracida Mata Fonseca. Por isso que eu falei. Que tem jogo. Tem decisão. E eu explicava. O Asa vai precisar vencer o jogo lá em Maceió. E ver se decide nos pênaltis. Agora para ganhar nos 90 minutos com dois ou mais gols de diferença. Mas que foi um defesaço. Foi para mim. A bola do jogo foi essa. E atestada. Bonita demais. Toda jogada. O cruzamento foi perfeito. Foi um passe do Aleph. O cabeceio do Anderson Feijão. E a defesaça do Matheus Albino. Quando o sinal de tempo dertona a galera. O Alem. 26, 46 minutos. Além da marca oficial do tempo. Rádio 96 FM. A primeira em tudo. O agro. O shopping do agronegócio. Coleada de ofertas. É na morada construção. Venha conferir. Entre a morada é sua. 96 FM. Quando desce o galo. Novamente aciona. O atleta GG. Recebe na frente. Passa. Jorginho perde bola. Insistiu. GG com a bola dominada. Cortou. Toma a zaga do asa. Respira aliviado. E busca a jogo. Garoto Gabriel. Pelo corredor de ponta. Caigão teve a bola na frente. Para Feijão. Passa pela bola. Ajeita. Tenta tocar na frente. Para Adilson. Não para a zaga do galo. Recuperando a posse. Se não de tempo. Detona a galera. 47. 47. 2 minutinhos. Além da marca oficial do tempo regulamentar. Olha a bola caminhando. Qual com o João Pedro. João Pedro caminha pelo setor esquerdo do campo ofensivo. Na passagem. Na caigota. Opa. Largaram o sarrafo. Ranges auto peças. Sudem peças para o seu carro. Você encontra em Ranges auto peças. Representante dos pneus. Continental Paranapinaca e toda a região. Arruba São Francisco. Com 293. Ouro Preto. Paranapinaca. Telefone 3521. 5942. 999. 61. 3840. Qual foi o tempo da cresce, hein, gente? Seis. Seis minutos. Sinal de tempo. Detona a galera. 48. 48 do próximo sábado. O neto do mestrado do Rei Pené às 14 horas. Roberto Rivellino, Osaldo Barbosa. Vitor Hugo, Jando Barbosa. O Timasso de novo. No coração do povo. Agora o impedimento do Anselmo Ramon. No ataque do CRB comercial. O MB de cimulador de matéria elétrica e hidráulica. Conta com ampla variedade de marcas como Tigre, Batiza, Simis, Eggstec e Maxil. Para construção civil em Alagoas. Na Governador, Lomenga Filho. 4 de 4, Jardim Tropical. O Imasso é igual na sida escala. O 93 do bairro do Poço. Não perca mais tempo. Faça a visita e cotação pelos telefones. 21, 23, 9, 9, 9, 9. E no Zap 9, Lomenga 65. O 7, 7. Olha o CRB trocando passes agora. Administra o jogo. Ganha tempo inteligentemente. Troca passes no setor intervirado com o Meramba. Raga o CRB para o campo de ataque. Bola pela direita de ataque. Mete bola lá na frente para o GG. Surtura de bola rápida com o Jorginho. Jorginho para a erenda. Recebendo pelo centro direito do campo ofensivo. Passa a pé de bola. O atacante Jorginho. Já passou de passagem pelo seu marcador. Cruzamento da grandeira. Passou por todo mundo. Vai chegar, GG. Chega, corta a zaga de todo jeito. Olha a sombra com o time do Galo. Busca jogador Rômulo. Chegou e explodiu a zaga. Ô, Vitor Hugo. Mais uma vez o Bruno Pianissola. Foi cirúrgico com a perna. Conseguiu evitar ali o que seria o segundo gol do Galo. Afastou. O Galo agora tem direito a cobrança de lateral. Na verdade é do Asa. Lateral para o Asa já cobrado. O CRB vai vencendo 1 a 0. Alô, Zaldo. Não, o detalhe, Guimarães, é o seguinte. É que você... A gente comentou muito isso durante a resenha. Olha o CRB. A sorte ali é que teve falta em cima do jogador Edilson. Agora você observe o seguinte. Nós falamos muito sobre isso na resenha. E eu disse que, na minha opinião, isso não iria pesar, não. Praticamente nada favoravelmente ao time do Asa. E você está vendo que não está realmente pesando. Estou me referindo ao fato do CRB ter jogado 3 partidas seguidas e o Asa ter parado 2 semanas. Cartão. Vendo aqui o CRB está até nesse final de jogo com o semblante de um time mais inteiro do que o próprio time do Asa, Guimarães. Aí, portanto, o cartão amarelo informa. Hereda. Hereda, portanto, o cartão amarelo. Mas o cartão foi para o Gabriel do Asa, que reclamou. Também. Não, foi falta para o Hereda e falta para o Gabriel por reclamação. E ele recebeu o cartão amarelo. Muito bem. Porque apelou com o ato. Carlos Sérgio, aquele abraço. Carlos Sérgio. Abraçando a todo mundo, curtindo o som. A bola do empate. A bola do empate. Olha a segunda zona. A bola do empate. Vai, ganha. São feijão para a bola. Finalzinho de jogo. 50 minutos. 50. Olha o som. São carregou. Levantou na boca do gol. Estou de goleiro. Voltou na sobra. Atirou. Para fora. Para fora o Aleph. Também ia ser um golaço, meu irmão. Me ajuda a profetizar, o Aleph. Pelo amor de Deus. Ia ser um gol fantástico, o Aleph. Se acerta, meu irmãozinho. Ia ser um gol. O gol do campeonato. Caprichou demais. É verdade. 50 minutos passados de futebol. Finalzinho de partida. O marco de 6 minutos. Acabou o jogo. Estádio Municipal. Derapéu com a 0. O gol do Marcelo Ramon. Na marca de 30 minutos. Na primeira etapa. No gol de cabeça. Deslocando o goleiro da equipe do Aleph. O Bruno Peninsola. Vai para a cobrança do treino de meta. O goleiro Matheus Ribeiro. Com a 51. 51 minutos. Agora na marca. Acaba o jogo. O árbitro. Trilo a pito. Final de partida. 1 para o CRB. Anselmo Ramon. E a galera aplauda o time do Asa. 0 para o clube. 1 para o CRB. 0 para o time do Asa. Anselmo provoca agora ali no final. Aí o pessoal do Asa também não gostou. Chega nele. Rony Lobo. Colina. Na verdade é porque também o Colina chutou a bola em direção ao Anselmo Ramon. Aí fica agora os dois times discutindo. Jogadores do Asa tentam chegar até ele. Mas agora todo mundo com os ânimos acalmados. Jânio Barbosa. Exato. Aguardando a saída de jogadores. Torcedores frustrados. Abraçando o arbico de Marquinhos. Jatobar. Todo frustrado, mas confiante de que o ar. GG. Ó, chega o Falcão em cima do Didira. GG. A confusão. Acabou, minha gente. A confusão aqui do Falcão com o Didira. O jogo acabou. Pois é, do Falcão com o Didira. E o ar tá atento, hein? Exatamente, é verdade. O ar tá atento. Agora chega a mais jogador. Agora virou bagunça. O jogo que foi... Gente, acabou o jogo. Vamos lá. Jânio Barbosa e Vitor Hugo. Vamos lá. GG. Estamos chegando já. Está aí a palavra do GG, meio-campista do Clube de Regatas Brasil, Jânio Barbosa. Tendo aqui os jogadores do Açaíre. Inclusive o Didira, né? Falando aqui. Didira, foi o que aconteceu? O quê? Vamos ver aqui o Didira. A gente sabia que ia ser jogo de detalhe, uma falha. A gente acabou... Não tem nada perdido. A gente sabe que temos mais 90 minutos pra buscar o resultado lá com inteligência. A gente não pode se precipitar também de lá e sair pro desespero. Um gol também coloca a gente no jogo. Então é ter calma, trabalhar a semana, ver os erros que tivemos, pra não cometer no próximo jogo. Cai, portanto, o Didira. O jogador do time era piraquense falando desse resultado negativo para o Açaíreo, mas confiante de que o time conseguirá reverter essa situação. Rony, o que você analisa desse jogo? Não, a gente... Infelizmente a gente cometeu o erro ali, ocasionou no gol deles. Agora é trabalhar a semana pra gente reverter esse trocado. Aí o Rony Lobo, confiante, sim, de que o Aça pode reverter essa situação jogando na casa do adversário contra o CRB no sábado lá no estádio Rei Pelé. Mas alguém do CRB por aí, Vitor? É, o pessoal vai sair por aqui. Vamos ouvir aqui o Léo Pereira, atacante, que ajudou bastante o Galo. A gente foi lutar, a gente se empenhou ao máximo. Graças a Deus, nós achamos um gol ali com uma assistência do Jorginho e do Bruno Selma. E a gente tá feliz aí que no próximo jogo a gente tem uma vantagem excelente. O final por si só já tem motivação. Mas o que aconteceu no bestiário de retirarem os vinculadores, causando desconforto aos jogadores? Tá aí, a palavra do Léo Pereira. Gabriel, vai, Jane. Um grande jogo, é... Jogo assim, é... É feito nos detalhes. E nós tivemos chance, mas... Não conseguimos ampliar, e eles tiveram uma oportunidade e ampliou. Mas não tem nada perdido. Tem mais 90 minutos. E vamos lá em busca do resultado e ser campeão, se Deus quiser. O que aconteceu com você no primeiro tempo? Porque você ficou quase sem fogo dali? Não, é... Deu uma dor no peito ali, aí... Falei com a bandeirinha e... Parou o jogo pra mim dar uma respirada. Valeu. Obrigado aí o Gabriel, jogador do Tinha na Piracete. Oi. Matheus Albino aqui. Matheus, que defesa, né? Ali no finalzinho, pra selar essa vitória e largar com vantagem na decisão. Importantíssimo. Fico muito feliz de estar podendo ajudar a equipe. A gente trabalha pra isso, nos momentos que utiliza o goleiro. A gente tá lá pra poder ajudar. Então eu fico muito feliz. Agora a gente tem que descansar, trabalhar durante a semana. Não vai ser um jogo fácil lá. Mas a gente jogando lá no Rei Pelé, junto com a nossa torcida. É, leva de aprendizado, nós trabalhamos, vai. A gente sabe que a gente tem muita força. Então vamos trabalhar pra fazer esse tricampeonato. Valeu. Tem a palavra do Matheus Albino, goleiro regatiano. É... Cabeçada fantástica, defesa, era a bola do empate? Era a bola do empate, era a bola do empate. Infelizmente não foi o gol, mas não trabalhar mais pra recuperar e buscar fora de casa. A gente sabe que é difícil. Valeu. Anderson Feijão, dos últimos jogadores a descer aqui para o Vestiar após esse final de jogo. Após a ser derrotado pelo placar de 1 a 0. Vitor. Deixa ver aqui, o pessoal tá saindo. O Sávio ainda conversa ali, né? O quarto árbitro com o Falcão tá saindo por aqui. Vamos ouvir ele, o volante, regatiano. A torcida, inclusive, gritando o seu nome. E eu queria que você falasse sobre essa importância da vitória. Mesmo em condições adversas, o CRB consegue vencer o primeiro jogo da final. É, a gente sabe que é ser um jogo muito difícil, né? Não só pra ser no campo dos caras, mas, bom, o campo também, a grama alta. A gente sabe que nosso jogo é jogo de posse, joga perto. E esse jogo de disputa de segunda bola favorece eles. Mas eu quero parabenizar o grupo, né? A gente sabe a importância do grupo. A gente teve troca, o professor teve troca, muito jogador amarelado. Ele trocou e o nível não continuou mesmo, o nível subiu, né? E eu acredito que um grande time a gente faz assim. E parabenizar a todos aí, voltar pra casa agora, fazer um baita jogo. E continuar firme, né? Que vai dar tudo certo. A gente quer isso aqui. Tá saindo aqui o Falcão. Vamos aguardar aqui a saída do Anselmo Ramon. Tá ali saindo, né? O atacante regatiano. A gente vai aguardar de chegar. Ô Vitor. Oi, Jânio. Aqui do lado todo mundo já desceu, viu? Beleza. Tô aguardando só o Anselmo Ramon falar sobre esse gol, né? A torcida até grita aqui com o Anselmo Ramon. Vamos ouvir aqui. Anselmo. Anselmo. Ele ainda vai aguardar aqui pra saudar a torcida, né? Tá saudando. Vamos correr atrás dele, né? Vamos aguardar aqui. Anselmo Ramon. O pai tá na casa do Asa. Mais um gol aí pra conta. É como você falou, né? Fiz o gol, então o pai tá na casa sim. Valeu. Tá aí a palavra de Anselmo Ramon, atacante regatiano, autor do gol. Fim de jogo. CRB 1, Asa 0. Jânio Barbosa. Vou dar aquele mergulho, tô descendo pra o vestiário. Fim de papo aqui no Coraci. Agora vem, claro, todo um balanço do Timarço da 96 FM. A primeira em tudo. A bola parou de rolar, mas o Timarço, show de bola, continua em campo, com o balanço final. O resumo do que rolou no jogo, com o Timarço, show de bola. 96 FM. Oferecimento. Goleada de ofertas é namorada construção. Venha conferir. Entre a morada é sua. Motoshow Peças. A maior empresa atacadista e varejista de motopeças de Alagoas. Radar Arapiraca. Toda linha Fiat é na Radar. Comercial MB. Distribuidor de material elétrico e hidráulico. Chama no WhatsApp. 82 99665 1717. Regis Autopeças. Tudo em peças para o seu carro. Refresco Coringa. O melhor e mais gostoso refresco do Brasil. Que sorveto, o sabor irresistível. Leve os nossos produtos para seu empreendimento comercial. E seja um de nossos revendedores. Chame pelo WhatsApp. 82 981 84 45 05. Coagro. O shopping do agronegócio. Top salão de beleza. Cuidar da sua beleza é top. De março da 96 FM. A primeira em tudo. Terminado, portanto, o jogo para o Galo. Zero para o time do Asa. O nosso Tutimés está aqui pertinho, né, Oswaldo Barbosa? Exatamente. Nosso desembargador Tutimés Ayrã, conselheiro do Asa. Uma pessoa que a gente sabe que, acima de tudo, é um grande torcedor, um grande incentivador e colaborador. Está aberta ainda a decisão, doutor Tutimés? Tá, eu acho que o Asa provou que é um time competitivo. Não é? Perdemos por detalhes. Perdemos para realmente os jogadores que decidem, né? Quem sabe não reverte lá, né? Vamos jogar. E o amigo, está tudo bem? Triste. Mas bem, graças a Deus. Saúde, bem? Bem, claro. Mas triste, né? Claro. Esperava um outro resultado, né? Abraço. Bom domingo de Páscoa. Um grande abraço. Abraço. Um abraço ao Wellington. Abraço a você curtindo o solzão do Timasso. Vamos direto para a nota do jogo com os craques do Timasso, noventa e seta firme. Nota da partida para você, Oswaldo Barbosa. Eu dei nota seis no primeiro tempo. Eu vou subir um pouquinho mais. Vou subir um pontinho. Nota sete. Nota sete para você, Vitor Hugo. Eu mantei a minha nota. Nota sete. Para você, Jânio Barbosa. Vou manter também a minha nota. Nota oito no primeiro tempo. Muito bem. A média de sete ponto três. A média do jogo, asa zero, CRB1, aqui no estado de um municipal. Vamos agora para o destaque da partida. Quem foi o cara da partida para você, Oswaldo Barbosa? Olha, eu sei que, enfim, muitos concordam e muitos não concordam. Mas a partir do momento que o cara... Não é que ele fez um grande jogo, mas ele é sempre decisivo para o time dele. E se o CRB agora tem a vantagem na decisão, é graças a ele. Então, na minha opinião, pelo gol, porque foi um jogo com poucas oportunidades, foi um jogo muito truncado, onde o CRB venceu no detalhe, na individualidade e no talento individual dos seus jogadores. E desse talento individual, ele faz a diferença e já faz tempo no futebol de Aragoas. Anselmo Ramon. Para você, Jânio Barbosa. Rapaz, não é como você não mudar o voto, como Oswaldo relatou aí, não. Anselmo Ramon. Anselmo Ramon. Aliás, as jogadas do jogo de hoje, teve uma jogada ali que ele deu um passe ali, que foi uma coisa espetacular. De primeira, de costas para o gol, ele de primeira, ele já abriu um contra-ataque com o Herida lá pelo lado direito. E você vê jogo inteligente com Anselmo Ramon em campo, isso é que é bom para o futebol. Para você, Vitor Hugo. Fábio Alemão, mantenho meu voto no primeiro tempo, um gigante, quem jogador, um zagueiro dessa forma, a gente não vê em canto único. Fábio Alemão, portanto, então três votos para o Anselmo Ramon, um voto para o Fábio Alemão. Anselmo Ramon, o destaque do jogo aqui no estádio municipal. Teve algum destaque negativo para você, Oswaldo Barbosa? O Maranhão, aquele, do Gandula, sinceramente, eu não, 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 acho que o futebol não é assim, sabe? O futebol não é assim. Agora, o fato me chamou a atenção, Vitor Hugo, você que está cobrindo aí o CRB, é, no jogo, na, 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 na entrevista, acho que com o Falcão, não sei com quem foi, teve um repórter que, que chegou a dizer o seguinte... O Inverson. Isso, teve isso mesmo, tiraram os ventiladores do vestiário do CRB? Inclusive, está no, está postado no Instagram, na verdade, eu não sei se tiraram hoje, né? É, ele postou a imagem, tinha um ventilador no vestiário do CRB, e já sem o ventilador. E os banheiros do vestiário regatiano, e a parte daquele lugar onde ficam, onde os jogadores tomam os seus banhos, né? Estavam numa situação deplorável. Foi a informação que eu ouvi e vi através das imagens postadas no Instagram. Não sei se foram retirados, é, pelo pessoal daqui do estádio, até porque o vestiário aqui pertence ao cruzeiro de Arapiraca, não sei como é que foi, mas essa é a informação que rola, que retiraram ventiladores do vestiário, e os banheiros em situação deplorável, inclusive com fezes espalhadas lá pelo local. Triste, né? Se isso realmente aconteceu, é muito triste isso, muito triste mesmo. Mas, enfim, o Gandula. Muito bem. Para você, Vitor Hugo, destaque negativo. O destaque negativo, Gui, mas eu vou continuar também com o Oswaldo aí, a questão do Gandula. Para você, Jânio Barbosa. Jânio Barbosa, daqui a pouquinho, olha, um abraço para a Islane Tenório, daqui a pouquinho, a nossa Islane Tenório, a partir das 19 horas e 30 minutos, com o seu programaço, geração eleita. Querida Islane Tenório, uma voz linda, belíssima, fazendo sucesso tremendo, torcendo muito por você, Islane Tenório. Sempre essa pessoa humilde, maravilhosa, gente da melhor qualidade. Islane Tenório, você é show de bola, né, Islane? 19h30, a Islane Tenório, com o programa geração eleita. Vamos às últimas informações do Clube de Regatas Brasil, com você, Vitor Hugo. É, aguardando o Daniel, né, técnico do CRB, se não der para ouvir, amanhã a gente vincula. Amanhã você reclama. Exatamente, a gente vincula amanhã no toque de bola. Mas o Galo venceu, abre vantagem, vai jogar por empate no sábado lá em Maceió, Gui. Para a nota do árbitro para você, em Vitor Hugo. A nota do árbitro, vou manter o meu oito. Oito, portanto. Oito, Jânio Barbosa, está comigo, Jânio? Cadê o nosso Jânio Barbosa? Ele está aguardando o Rodrigo, ele está ali. Muito bem. Vamos lá, Oswaldo Barbosa. Nota oito, nota oito. Nota oito também, né? Tem o Rodrigo Fonseca daqui a pouquinho, não, Jânio? Muito bem. Ainda não. Ainda não. Vamos lá. As últimas informações do Asa para você, Jânio Barbosa. Você não me perguntou sobre o árbitro? Eu vou perguntar na sequência, que eu vou liberar o Jânio. E se ele tiver o técnico, aí então ele coloca o técnico do ar. Ainda não, acho que vai demorar mais um pouco aqui, viu Gui. Então vamos às informações últimas da equipe do Asa. Bom, a reapresentação só acontece na segunda-feira. Os jogadores amanhã ganham descanso. Nesse descanso recuperativo já visando o jogo da final, o jogo da volta, contra o CRB no estádio Rei Pelé. Toda uma programação já está definida, e provável que o Asa da sexta-feira já viagem para ficar próximo à capital Lagoana, descansando, concentrado ainda mais, para a partida contra o CRB no Rei Pelé, Guimarães. Muito bem. A nota do árbitro para você, meu caro Oswaldo Barbosa. Guimarães, veja bem. A única coisa que você pode contestar da arbitragem do Wagner Nascimento, e o que me chama a atenção, é porque assim que aconteceu o lance, assim que aconteceu o lance, o Daniel Paulista, ele levou as mãos à cabeça, e quando ele percebeu que não ia ter cartão para o Simon, ele imediatamente, imediatamente, ele manda chamar o Heron. E aí o que é que acontece? Ele percebeu, o Daniel Paulista percebeu. E aí ele tira o Simon e coloca justamente o Heron no jogo. Porque ele percebeu que ali ele poderia ter perdido um zagueiro no jogo, o CRB poderia ter ficado com uma menos, porque o Simon já estava de amarelo. Seria o segundo amarelo numa falta do Didira e, consequentemente, o vermelho. E aí, resultado, o árbitro não deu o cartão amarelo. O Daniel Paulista fez a substituição, recompôs o seu time. Depois ele tirou o Falcão, que também começou a fazer faltas no jogo, para não correr o risco de ficar com menos um. E ninguém questionou a arbitragem. Ninguém questionou a arbitragem. Tem gente, inclusive, que nem esse lance está falando. Eu não sei se seria a mesma reação se fosse um daqui da Federação Alagoana de Futebol. Mas, tirando esse lance, que é um lance interpretativo, eu vou manter a minha nota. Nota 8. Nota 8, portanto, para o árbitro da partida. Em nome de Morada, a construção, todo o jardazinho, o amigo de todos, Regis Autopeças. Tudo em peças para o seu carro, você encontra em Regis Autopeças. Comercial, um MB distribuidor de material elétrico hidráulico, que conta com ampla variedade de marcas, como o Tigre, Batiza, Simis, Jagstack e Maxil, para a construção civil em Alagoas. É comercial, um MB distribuidor de material elétrico hidráulico. Não percam mais tempo, façam a visita e cotação pelos telefones 2123-9999-9665-1717. Radar Arapinaca, toda linha, Fiat é na radar. Radar Arapinaca, está na rede, está tranquilo, Fiat é na radar. A variedade que você precisa, com o atendimento que você merece, você já sabe. Tudo o que você precisa, com o Agro tem. Com o Agro, a maior variedade com preços imbatíveis. Refresco Coringa, movimenta a sua sede com o melhor e mais gostoso do Refresco do Brasil. Um produto genuinamente arapiraquense. Refresco é Coringa. Motoshow Peças, magó distribuidor de peças de moto para a sua, para a sua, para você, né? Peças e acessórios para a sua moto. A melhor marca, o melhor preço é em Motoshow Peças. Arapinaca, Maceio, São Sebastião, Igreja Nova. Motoshow Peças, magó, paredista e tacadista de peças de moto de Alagoas. Lojas em Arapinaca, São Sebastião, Igreja Nova. E que sorvete com mais de 30 anos de história e milhares de clientes. Que sorvete convide a família e os amigos para degustar os mais famosos adicionais sorvetes e picolés do Andeste. Leve também os nossos produtos para seu empreendimento comercial e seja um dos nossos revendedores. Chame pelo zap 981844505, que sorvete o sabor irresistível. Em nome também do vaneador Rogério Nezinho, amigo de todos. Um abraço ao nosso querido Josué Amaro, ao Davi Freitas, Zé Manuel Henrique, ao nosso Sargento Lopes, ao Van Rocha, a toda rapaziada da equipe técnica. Oswaldo Barbosa, comentarista nota 10, vem aí com o seu comentário final. Um abraço para o Jânio Barbosa, para o Vitor Hugo, para o Sando José que fala comigo agora. Alô, Sando José Câmbio. Fala, malandrinho. Aquele abraço, olha só. Campeonato Carioca, 9 Iguaçu, 0 Flamengo, 3. Já no Mineirão, campeonato mineiro, Atlético Mineiro, 2, Cruzeiro também, 2. Quero mandar um abraço aí para todos que estão na sintonia. Agora eu vou ficar de camarote, que eu quero ouvir a opinião e o comentário de quem entende. O nosso nota 10, Oswaldo Barbosa. Até sábado. Tchau, tchau. E vai ter aquele blog também, né? Vai ter aquele... Ah, com certeza, malandrinho. Aproveitando aí, me segue. Dá aquela força. Arroba Craibas, a voz do povo. Tchau. Para ele seguir, você tem que dizer para onde é que você vai, né? Estou indo a Craibas. Muito bem, um abraço para você, Sando José Grande. Sando José, gente da melhor qualidade, o nosso querido Sando José. E aí, agora para encerrar a nossa jornada esportiva, o comentário que você aguarda, que você espera para ouvir. Vem aí, o melhor comentarista de Lagoa. Diga aí, o comentarista, nota 10, o Timarço. Muito bem, Guimarães, ouvintes do Timarço da 93. Final de jogo aqui no estádio Coracida, Mata Fonseca. E o time do CRB pula na frente no confronto, numa decisão de 180 minutos. O galo termina esse primeiro tempo, vamos colocar assim, 1x0, com o artilheiro Manselmo Ramon. O que é que o CRB precisa para o tricampeonato? Um empate no próximo jogo, no Rei Pelé, no próximo sábado de hoje a oito. Ou então, uma nova vitória. Para o Asa, o que o Asa precisa para voltar a ser campeão? Vencer o jogo no estádio Rei Pelé. 1x0, 2x1, 3x2, para forçar uma decisão dos pênaltis. Ou então, vencer por dois ou mais gols de diferença durante os 90 minutos. Então, claro, se você disser assim, o campeonato está definido? Não, claro que não. O Asa conseguiu duelar com o CRB, conseguiu duelar com o CRB. O Asa, inclusive, duelou, o Asa competiu, o Asa disputou. O Asa teve, inclusive, alguns momentos assim, alguns lampejos no jogo, que chegou a ter a ser superior ao time do Clube de Regatas Brasil. Mas foram lampejos apenas. Mas foi um jogo, mais uma vez, marcado por muita entrega, por muita luta, por muita determinação, muita transpiração, mas com pouca qualidade técnica e, consequentemente, com poucas jogadas criativas, com poucas jogadas ofensivas. Um duelo muito mais na parte da marcação. O CRB, como a gente esperava, é um time que individualiza a marcação, é um time que não marca para o setor, é um time que marca individual. Cada jogador tem a sua função de marcar o jogador adversário. Por exemplo, no primeiro tempo, o Falcão saía na marcação do Nidira, o jogador, no caso, o Mike, saía na marcação do Esclay, o próprio jogador, o Caio César, na marcação do Alaph, e o Gegê cercava a marcação ali na saída do Colina. Então, era um Asa muito encaixado, muito preso na marcação e um time do Asa com muitas dificuldades na finalização, na conclusão da jogada, no último terço do campo. E as oportunidades eram poucas. E os dois times se limitaram muito a essas bolas alçadas na área. Tome lançamento na área, tome lançamento na área. Mas um primeiro tempo, onde as duas equipes, elas praticamente não criaram absolutamente nada, em termos ofensivos. Como eu disse, um jogo de muita transpiração, marcação no meio de campo, mas com muitas bolas alçadas na área. Aí veio o intervalo de primeira para o segundo tempo. O técnico Daniel Paulista, ele já veio com uma modificação e que deu certo, que ele organizou o time do CRB. Quando ele começa, no segundo tempo, com o Jorginho no lugar do Mike, ele abre o Gegê um pouquinho mais aqui no lado direito, centraliza o Jorginho por dentro, aí o CRB começou a jogar. O CRB corrigiu o seu setor de meio de campo, com o posto de bola, passou a ter qualidade. E ao mesmo tempo, o time do Baza começou a não ter tanta facilidade no encaixe da marcação, porque começou a prevalecer justamente a qualidade técnica do time do Clube de Gagatas Brasil. O CRB, no segundo tempo, fez 1x0, claro, já na parte final do jogo, isso aos 30 minutos, com o artilheiro Manselmo Ramon. Mas antes disso, a gente observava que era o CRB mais organizado. O Jorginho entrou para organizar o time do CRB, para cadenciar quando tinha que cadenciar, evidenciar, acelerar o jogo quando tinha que acelerar, e o Asa apostando muito nos contra-ataques. E que alguns jogadores sentiram muito individualmente o jogo. Por exemplo, o Keleton sentiu muito o jogo, o João Cabral sentiu muito o jogo, o próprio Didira, que saiu chateado. Mas é o tipo de jogador que eu, particularmente, não tiro do jogo. Eu acho que é um jogador, por mais que você não esteja numa jornada boa, por mais que você não esteja numa tarde e noite, feliz, ou seja, praticando o bom futebol. Mas eu não tiro, porque é um jogador que tem muita capacidade técnica, tem muito recurso técnico, tem muita experiência. É um jogador que individualmente pode definir o jogo, mas aí ele tira, coloca o Anderson Feijão. O Anderson Feijão protagonizou a melhor jogada do time do Asa na partida. Foi um cruzamento do Aleph, e de cabeça ele obrigou o Matheus Albina a fazer a defesa. Mas talvez, pela dificuldade que faz a tendência de atacantes, e o João Cabral hoje sentiu muito o jogo, deu pra perceber, e a cada jogo, que a melhor maneira de você utilizar o Anderson Feijão é ele mais próximo do gol. E ele jogando mais próximo do gol, fazendo a função de um falso 9. Por quê? O João, sim, o jogo, Flávio Souza entrou, tomou logo um cartão amarelo, então, individualmente, o time do Asa, com alguns jogadores, esses jogadores ficaram um pouco mais abaixo da média, abaixo da expectativa. E, do outro lado, no lado do CRB, prevaleceu justamente a qualidade técnica individual, que é superior. O Anselmo Ramon é aquele tipo de jogador que você acha que ele está apagado no jogo, você acha que ele está sumido no jogo. Mas observe que as poucas oportunidades que o CRB teve, ele participou praticamente de todas elas. No primeiro tempo, uma bola cruzada na área, erro de posicionamento, ele de cabeça, o Bruno já estava vendido. Ela passou o poste ali, esquerdo, do coleiro do time do Asa. Depois teve aquele lance que ele errou o tempo de bola, mas estava presente. E, no segundo tempo, quando o CRB arma um contra-ataque pelo lado de esquerdo, que vem o cruzamento perfeito, ele se posiciona bem, ele enxerga o tempo de bola, o seu posicionamento na área, e, de cabeça, consegue fazer o gol. Isso aos 30 minutos do segundo tempo, fazendo o CRB 1x0. Ou seja, um jogador que é diferente, um jogador que a gente sabe que tem uma técnica diferente, um posicionamento diferente, não só artilheiro, mas é um jogador que também consegue armar as jogadas ofensivas, consegue puxar contra-ataques para o time do Clube de Regatas Brasil. Então, eu diria que a diferença do jogo foi justamente o aspecto individual do time do CRB, na qualidade técnica individual do seu time e pela presença do seu artilheiro no jogo. E o CRB sai daqui com uma vantagem importante para a conquista do tricampeonato. Agora sim, se o CRB já era favorito para o confronto, esse favoritismo aumentou ainda mais, mas não significa que o campeonato já esteja definido. Tem jogo, tem decisão e cabe ao time do Baza tentar, logicamente, vencer o jogo. Não é ter que pensar em fazer dois, três gols. Tem que vencer o jogo, que é muito difícil, mas é tentar vencer o jogo justamente para provocar uma decisão para os pênaltis. E o CRB, que já vai entrar em campo com a vantagem do empate, já entra em campo o tricampeão alagoano. E terá 90 minutos para tentar, logicamente, confirmar esse seu favoritismo dentro das quatro linhas. De minha parte, muito obrigado. Até a próxima, querendo Deus. na sequência dos nossos trabalhos, vem aí a nossa querida Islane Tenório na apresentação do Geração Eleita, sequenciando a programação da 96FM a primeira em tudo. Um ótimo domingo de Páscoa a todos. Boa noite. 96FM é mais emoção no esporte. Você que que que